Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui então para apresentar a nossa proposta no âmbito da chamada 21 da ANEL, intitulada Sistema de Armazenamento de Energia Conectado à Rede Elétrica que alimenta comunidades remotas e com operação ilhada. A proponente é a Eletrobras Distribuição Amazonas, gerente do projeto Geraldo Vasconcelos Arruda Neto, e como executoras temos a Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, eu sou professor José Carlos, coordenador do projeto, temos também participação com outra executora, é o CPQD em Campinas. Bom, a apresentação está estruturada da seguinte maneira, o resumo, motivação, os principais produtos, metodologia, resultados, etapas, relevância, recursos, razoabilidade de custos e viabilidade econômica, e finalmente, equipe e capacitação das entidades para a realização desse projeto. Todos os itens em consonância com o que a ANEL solicitou para ressaltar na apresentação. Muito bem. Bom, o título já foi mencionado. O objetivo principal desse projeto é a instalação de um sistema de armazenamento de energia eletroquímica, nós estamos aí nos referindo a baterias, de grande porte, para servir tanto operando em paralelo com a rede da concessionária, também operando de forma isolada, como forma de aumentar, melhorar os índices de qualidade de energia elétrica, tanto índice de qualidade do produto quanto do serviço, e também fornecer energia no horário de pico. Como redes, para a gente aplicar essa tecnologia, foram escolhidas duas comunidades, chamada Novo Rumo e Rumo Certo, no município de Presidente Figueiredo, e elas têm uma particularidade muito interessante. Elas sofrem com afundamento de tensão e problema de regulação de tensão, porque o alimentador que as conecta tem 60 quilômetros de extensão, então elas são mais ou menos 60 quilômetros distantes da subestação de energia. Além disso, há pedreiras no decorrer do alimentador, que contribuem para a má qualidade da energia elétrica. Então, a intenção é que esse sistema de baterias de grande porte, amenize, minimize esses problemas de qualidade de energia elétrica, entre outros benefícios. Uma arquitetura, um esquema do que seria essa solução, então tem a subestação, o alimentador, aqui as comunidades que foram eleitas, que serão beneficiadas com esse projeto, e o sistema entraria nesse ponto. Então, temos esse religador, e o sistema comporta os acumuladores conectados na rede por um inversor bidirecional e um transformador, e um sistema completo de monitoramento e controle. Quais foram as principais motivações para a gente desenvolver essa proposta? Primeiro, a característica do sistema da Eletrobras Amazonas é redes longas de distribuição, sendo que algumas comunidades, ou comunidades e cidades, sofrem com problemas de qualidade da energia elétrica, como já dito anteriormente, e também há atrasos no restabelecimento da energia. Então, a intenção é beneficiar as comunidades atingidas, minimizando esses problemas. Outro aspecto importante, os acumuladores podem ser utilizados para diversas funções, vou destacar aqui, melhorar os índices de qualidade de energia elétrica, redução das perdas técnicas, compensação de reativos, atenuação de pico da demanda, e estabilidade de tensão e frequência, da forma como eles vão ser aplicados nesse projeto. Então, isso daqui, essas características, do ponto de vista de pesquisa, são muito motivadoras para nós pesquisadores. Então, para que o sistema de baterias possa cumprir esses quesitos, muita pesquisa tem que ser feita nesse sentido. E um detalhe, isso, na nossa opinião, garante a originalidade da proposta, porque aqui no país, não temos nenhum sistema de distribuição de baterias de grande porte funcionando em conjunto com redes de distribuição de energia elétrica. Principalmente, se a gente focar na operação isolada, que é uma das premissas dessa proposta. É um desafio grande colocar isso para funcionar de forma isolada também. Outro aspecto importante da motivação é o desenvolvimento tecnológico que as baterias vêm enfrentando, nos últimos anos. Então, temos baterias avançadas, com maior densidade de potência e energia, durabilidade, baixo impacto ambiental, e a tendência na redução dos custos. Então, todos esses fatores contribuíram para nos motivar a redigir essa proposta. Os principais produtos. A planta, piloto de acumulação de energia, baseada em baterias, estimada em 1 mega, 1 megawatt hora, conectada à rede, e com sistema de monitoramento e operação remota. Outro aspecto relevante também como produto. Estudo comparativo de desempenho, vida útil, aplicabilidade de diferentes tecnologias de armazenamento de energia, acrescentando aqui energia eletroquímica, em outras palavras, haverá comparação de diferentes tipos de baterias para atender aos quesitos da proposta. Capacitação de laboratório, com a compra de equipamentos, para estudos de estabilidade, gerenciamento, conversores eletrônicos, aplicados a armazenadores de energia, conectados nas redes de distribuição. Sobre isso aqui eu vou falar mais um pouquinho, mais à frente. E desenvolvimento das metodologias para análise dos impactos dos sistemas de armazenamento, em especial de grande porte, na operação e planejamento das redes de distribuição. Aqui, isso também, na nossa opinião, um aspecto importante da originalidade da proposta. Continuando nos produtos. Levantamento dos principais impactos ambientais, decorrente das instalações, dos materiais utilizados. E também está previsto um plano de descomissionamento após o fim da vida útil do sistema que vai ser implantado. Um estudo detalhado de viabilidade técnica, econômica, financeira da solução. Contemplando aí alguns aspectos que eu vou tratar mais adiante. Os possíveis modelos de negócio para viabilizar e incentivar a inserção de sistemas de armazenamento no mercado nacional. como forma de impulsionar, alavancar esse tipo de tecnologia. Também a identificação de lacunas, barreiras legais e regulatórias, que, de certa forma, são uma barreira à expansão desse tipo de tecnologia aqui no Brasil. Tudo isso vai nos dar, com os resultados dos estudos e todos esses itens anteriores, vamos usar a base para elaborar um roadmap tecnológico para fomento ao desenvolvimento dessa tecnologia aqui no país. E, é claro, também, vamos contemplar um estudo da extensão dessa solução para outras localidades similares. Tentando destacar a abrangência dessa solução para outros sistemas de energia elétrica. Para tudo isso, delineamos uma metodologia. Aqui eu vou apresentar os principais passos. Primeiro, pesquisa de estado da arte e funcionalidades da tecnologia de armazenamento de grande porte. Saber como andam as pesquisas de sistemas de armazenamento de grande porte em âmbito nacional e internacional. E aqui também pretende-se equalizar, por exemplo, o conhecimento da equipe. Deixar todo mundo entendido como funciona o sistema de baterias e quais são as dificuldades, impactos no sistema de grande porte no sistema que nós vamos analisar. Em seguida, passasse a especificação técnica e levantamento dos fornecedores da solução. Caracterização da rede elétrica que vai ser estudada antes da implantação do sistema e modelagem computacional do sistema elétrico e do sistema de armazenamento. Nós precisamos dessa etapa, é fundamental para poder modelar o sistema e os fenômenos de qualidade de energia que ocorrem nesse sistema para podermos passar para o software de simulação para aí sim fazer as análises de estudo de impacto. Aquisição e implantação do sistema de armazenamento de energia, incluindo teste de aceitação de fábrica da solução, treinamento e descomissionamento. Por fim, não. Continuando, análise dos impactos do sistema de armazenamento de energia, tanto regime permanente e regime transitório, operação ilhada e operação conectada. pretende-se aí refazer, de fato, um pente fino em todas essas características de operação para nós podermos identificar quais são os principais impactos. E além disso, serão conduzidos ensaios experimentais em laboratórios de um sistema equivalente em escala reduzida. Então, além das simulações, nós pretendemos fazer ensaios em laboratório, num laboratório que nós temos lá na USP, porque nós acreditamos que uma proposta desse porte, um sistema desse porte, precisa de uma análise mais detalhada que talvez as simulações não consigam fornecer. Então, nós tentaremos simular isso, emular o comportamento em escala reduzida em laboratório. Outra etapa é ensaios do desempenho de diferentes tecnologias das baterias. Estudo da inserção em larga escala do sistema de armazenamento do sistema de armazenamento de energia no sistema elétrico nacional. Quais são os impactos da expansão maciça dessa tecnologia em âmbito nacional. análise do impacto ambiental e plano de descomissionamento para atender os requisitos. E estudos de modelos de negócio e regulação tarifária. E um estudo detalhado de viabilidade técnica, econômica e financeira da solução, além do roadmap tecnológico. Então, é um projeto grande que nós vamos contemplar todos esses itens colocados na metodologia. Como resultados, a planta piloto, propriamente dita, com essas características, 1 megawatt, 1 megawatt hora. E ressalto aqui, permitindo avaliação dos diversos benefícios que a solução pode oferecer à concessionária. Então, isso daqui eu vejo também como uma possibilidade de, mesmo depois de instalar, de pesquisa muito grande. Como se fosse um laboratório em escala real, com os dados que nós vamos obter disso daí, pode abrir frentes para outras linhas de pesquisa também. Esse sistema de armazenamento contará com monitoramento e o sistema de monitoramento e gerenciamento que permitirá acompanhamento e operação remota. Ainda como resultado, o estudo comparativo, compreendendo desempenho, vida útil e aplicabilidade de diferentes tecnologias de armazenamento de energia eletroquímica, focando nas baterias. Pelos estudos de impacto técnico, nós vamos identificar os principais impactos do sistema de armazenamento de grande porte na operação e planejamento das redes de distribuição, focando aspectos qualidade da energia, proteção e eficiência energética. E com isso, uma vez conhecidos os impactos, as limitações, os benefícios da tecnologia, estabelecer procedimentos operativos do sistema de armazenamento para, de fato, a gente ter os benefícios prometidos, que é melhorar a qualidade da energia elétrica e os índices de confiabilidade da rede de distribuição. Então, aqui funcionaria como se fosse um guia, como eu devo operar esse sistema para que os benefícios sejam atingidos. como se fosse um dos resultados que nós pretendemos obter. Em relação à parte mais de negócios, vamos pesquisar, desenvolver, elaborar modelos de negócios que viabilizem e incentivem a inserção desses sistemas no mercado nacional de energia elétrica. Vamos identificar as lacunas e barreiras legais e regulatórias para tanto e propor adequações para que esse sistema possa ser e esses sistemas possam ser de fato disseminados no nosso cenário. Tudo isso vai contribuir para a elaboração do roadmap tecnológico, para o fomento ao desenvolvimento tecnológico e estrutural de uma cadeia de produção nacional. e também, como resultado, conclusões sobre a extensão dessa solução, do sistema de 1Mega, para outras localidades, considerando também melhorias e aperfeiçoamentos tecnológicos de cunho construtivo desse sistema de armazenamento frente aos aprendizados adquiridos na prova de conceito. que os aprendizados atingidos, conseguidos com o desenvolvimento do projeto. Destacando aqui a abrangência e aplicabilidade dessa solução. Outro item, também um estudo sobre os impactos ambientais decorrente desse tipo de instalação e, consequentemente, seus materiais, considerando também a sua expansão para áreas similares. E aqui também a gente vê, vamos colocar também a parte do estudo de descomissionamento, como já dito anteriormente. E um estudo detalhado também de viabilidade técnico-econômica e financeira da solução, focando cenários de projeção da expansão desse tipo de tecnologia. Finalmente, eu acabei adiantando um plano de descomissionamento após o fim da vida útil. Bom, para isso, nós organizamos o nosso cronograma em 25 etapas para serem realizadas em 48 meses, são 4 anos de projeto. Então, essas etapas estão bem aderentes à metodologia que eu acabei de apresentar. Primeira etapa, pesquisa sobre o estado da arte, de funcionalidades, da tecnologia, armazenamento de grande porte. Como segunda etapa, um benchmark internacional para a gente conhecer o que tem sido feito, dissimilar em outras localidades. E tudo isso, os conhecimentos adquiridos aqui na etapa 1 e na etapa 2 vão nos subsidiar para fazer a especificação técnica e levantar os fornecedores. E aí, a gente parte para a caracterização da rede elétrica sob estudo. Estamos reservando 15 meses para isso. Isso envolve modelar eletricamente o sistema, pegar dados elétricos do sistema e entender os fenômenos que acontecem, os fenômenos de qualidade e energia que acontecem nesse sistema. Então, nessa etapa aqui, vamos realizar medições em diversos pontos do sistema. Isso vai nos, vai alimentar os nossos modelos para fazer simulações. Ok? Então, essas três etapas aqui, na sequência, elas designam a contratação da solução propriamente dita, a contratação, implantação e teste de aceite em fábrica da solução. Então, nós percebemos aqui, oito meses nessas duas primeiras etapas e aqui, esse prazo já está contemplando possíveis atrasos nos processos de licitação e compra. Então, nós já deixamos uma folga para que isso não cumine no prazo final do projeto. E aí, então, aqui, essa etapa contempla aquele ensaio de diferentes tipos de baterias 10 e 11 e 12 são etapas mais fortemente selecionadas à equipe USP, que é a montagem da estrutura laboratorial lá na universidade para a gente fazer os testes em escala reduzida. Os ensaios em laboratório vêm depois dessa etapa. E aí, uma série de estudos técnicos para avaliar os impactos. Nós dividimos em seis partes, RP é regime permanente e RT regime transitório. Então, nós vemos aqui seis partes de estudo contemplando os mais diversos detalhes de operação e funcionamento da rede. Na sequência, estudo do impacto de inserção em larga escala no sistema nacional. Essa etapa 19 é importantíssima também porque é o acompanhamento do funcionamento da prova de conceito. Nós estamos prevendo que nos dois primeiros anos do projeto é para aquisição e instalação e os dois últimos anos para acompanhamento. E esses resultados aqui do acompanhamento vão nos auxiliar a refinar os modelos das simulações. Destaco aqui também a análise de impacto ambiental. o estudo de viabilidade tecno-econômica financeira, o roadmap tecnológico e a previsão de realização de quatro workshops, um no final de cada ano, possivelmente, para transferência de tecnologia e do conhecimento adquirido nessas etapas. Então, 25 etapas em 48 meses. Em relação à relevância, nós podemos destacar capacitação da equipe da eletrobras distribuição em relação à operação, manutenção, especificação de sistemas de armazenamento de energia de grande porte. Apoio à infraestrutura laboratorial através da aquisição de equipamentos para o laboratório de fontes alternativas de processamento de energia da ESC-USP, onde nós prevemos esses equipamentos, um grid simulator, isso daqui é uma espécie de fonte trifásica para simular as oscilações, os problemas de qualidade de energia que a gente vai encontrar na rede real, só que em escala de laboratório. Cargas para representar as cargas equivalentes do sistema, um osciloscópio para monitoramento, componentes eletrônicos diversos e um software para realizar as simulações. em relação à capacitação profissional, estamos prevendo formação de três mestres e dois doutores nesse projeto. E também, em relação à divulgação dos resultados, publicação nos principais veículos de divulgação científica que nós temos no mundo. Então, a gente está prevendo no mínimo um artigo em periódico do I3E, IET ou Eusevier, que são os principais periódicos na área de engenharia elétrica que nós temos aqui. E publicação em diversas conferências nacionais e internacionais relevantes, como a SNPTE, SEND, o encontro anual do I3ES, o General Meeting. Como relevância, destaca-se também o baixo impacto ambiental dessas novas tecnologias de baterias que a gente pretende usar no projeto. Em relação aos recursos, o projeto total forçado em 16 milhões, quase 16 milhões e 900 mil, sendo que 10 milhões só do sistema de baterias e sistema de monitoramento e controle, além de alguns medidores para avaliação, para acompanhamento e desempenho do sistema de baterias. Isso corresponde a 61% dos custos e serão provenientes do recurso de P&D da Eletrobras Amazonas. 17% dos recursos total serão destinados à USP e outros 22% ao CPQD. Não há previsão de serviços de terceiros, visto que a instalação da planta está embutida nesses custos aqui. Em relação aos equipamentos, materiais permanentes, 11 milhões e 270, 92% é do sistema de armazenamento propriamente dito e o restante aqui são dos equipamentos que pretende se adquirir para equipar o laboratório da USP, para realizar os experimentos em escala reduzida. Em relação aos custos, nós pontuamos aqui benefícios tangíveis e intangíveis. Como benefícios diretos, tangíveis, melhoria dos indicadores de qualidade de energia elétrica e redução do pico de demanda em horários de ponta. Como intangíveis, redução no pagamento de multas devido a violações dos índices de qualidade de energia, recessimento, processos, enfim. A melhoria da imagem da empresa, tanto pelo atendimento aos índices de qualidade exigidos pelo órgão regulador, quanto pela diminuição dos períodos de falta de energia. E aí, isso vai ser suprido pelo fato de o sistema está operando ilhado. E além da capacitação profissional e tecnológica que pode ter vários desdobramentos. Viabilidade econômica. Então, fazer um estudo de viabilidade econômica nesse ponto, com a carente de dados que nós dispomos antes de fazer medições, é muito difícil. Então, ressaltar que isso vai ser uma etapa do projeto, um estudo detalhado prevendo a expansão do sistema. Pretende-se levar em conta nessa análise detalhada, custos evitados devido à minimização das perdas, postergação de investimentos em infraestrutura, minimização de ressarcimento mútuas, desculpa, multas, e processo pela violação dos indicadores de qualidade de energia elétrica, custos evitados devido às contingências programadas, receitas advindas de novos modelos de negócio, entre outros. E vai acrescentar esse estudo também, essa curva que é bastante interessante, que prevê uma queda no custo das baterias nos próximos anos. Estamos em 2007. Pegando a margem mais conservadora, de 2017 até 2024, teremos aí uma queda de pouco mais de 10%. Então, são coisas importantes a se considerar. Mas, mesmo assim, nós usamos e apresentamos um estudo bastante preliminar, uma estimativa até um tanto otimista de viabilidade econômica. Considerando minimização das perdas, recursos anuais em gastos e minimização das perdas, nós estimamos em R$290 mil. Possegação de investimentos, estimamos cerca de R$300 mil. Minimização de ressuscimentos, também cerca de R$300 mil anuais. E receitas, estimamos cerca de R$100 mil. Todos esses detalhes técnicos foram levantados a partir de relatórios administrativos. Então, considerando uma taxa de desconto de 8% ao ano e um custo de manutenção anual do sistema de bateria de R$10 mil, repito, é uma estimativa bem simplificada. a gente estima um tempo de retorno em torno de 12 anos. Um negócio bem simplificado, na minha opinião está um pouco até otimista, considerando o custo do sistema de baterias propriamente dito. Sem colocar a pesquisa aqui, porque é muito difícil, na nossa opinião, avaliar o retorno das atividades de pesquisa. Vamos lembrar que nós estamos prevendo a formação de 5 pós-graduandos, 3 mestrandos e 2 doutorandos. Então, o benefício que esses pós-graduandos podem trazer para a sociedade é de um negócio difícil de a gente medir. E outro ponto também, que tem uma certa dificuldade na medição, é o impacto que esse sistema vai ter na sociedade. A ideia é melhorar a qualidade de vida inicialmente dessas comunidades que vão ser beneficiadas com esse projeto. Certo? Opa! Voltei, desculpa. Em relação à equipe, em verdinho, aqui a equipe USP e aqui a equipe do CPQD. Nós somos lá sete doutores e negritos, aqui são os candidatos, os possíveis candidatos a mestres e doutores que nós vamos trabalhar. Cada um aqui tem a sua especialidade, por exemplo, eu, distribuição de energia elétrica, professor Mário, qualidade, enfim, três pessoas aqui, especialistas em eletrônica de potência. São diversas áreas características de um projeto multidisciplinar como esse. Então, todas atendem as etapas que nós comentamos anteriormente. E aqui, a equipe do CPQD, com suas especialidades, superior, vários mestres e especialistas. Certo? Finalmente, para tentar, para demonstrar a expertise da equipe nesse tipo de problema, nós temos algumas pesquisas correlatas das entidades executoras, a começar do CPQD, que participou de diversos projetos de P&D, sempre relacionados a baterias, desempenho de bateria de lítio, por exemplo, desenvolvimento de metodologia para reciclagem de baterias de lítio, pesquisas alinhadas às redes inteligentes, um conceito tão em alta ultimamente. Então, isso daqui demonstra a expertise do CPQD nesse tipo de projeto. do lado da USP, se tem aqui algumas teses e dissertações orientadas que vão ao encontro da temática do projeto, tanto o sistema de armazenamento quanto fontes alternativas e conexão desse tipo de sistema à rede elétrica. Então, essas teses e dissertações orientadas por aquele time de professores que eu apresentei anteriormente. Então, isso mostra a versatilidade e a nossa também expertise em lidar com o problema. muito obrigado, espero ter condensado toda essa proposta nesses 30 minutos e fico à disposição para questionamentos. Então, agradecendo ao professor José Carlos pela apresentação, abro as questões. Por favor, antes, apresente nome e instituição. Boa tarde a todos. Eu sou Jorge Sanches, trabalho aqui na ANEL, na SPE. Tenho duas perguntas. A primeira, qual é a população dessas duas comunidades que vão ser atendidas? População total. E a segunda pergunta, o sistema de bateria vai custar 10 milhões de reais em um projeto de 16 milhões? Evidentemente, se esse projeto tiver sucesso, esse sistema de baterias vai ser usado na operação normal da empresa. A pergunta é essa, a população e se isso vai continuar lá funcionando e qual seria a contrapartida que a empresa daria para o fundo de P&D, de eficiência energética, tendo em vista que esse sistema seria utilizado para a operação normal da empresa, depois de pronto. Obrigado. Eu vou pedir a ajuda do Marcelo. Você sabe, Marcelo, a população dessa comunidade atendida? Obrigado. Glaucio, do CPQD. O que passaram para a gente é em torno de 1.200 unidades consumidoras. Eu não saberia a população... 1.200 unidades consumidoras. 1.200 unidades consumidoras, aproximadamente isso nessas duas regiões. Ok. Bom, acho que pode ficar... Em relação a... Bom, a gente espera que o sistema continue operando no caso de sucesso, mas é a contrapartida da empresa. Eu vou passar para o Marcelo também que ele pode responder melhor. Em relação à contrapartida da empresa, a princípio, realmente, a ideia seria realmente com o recurso do programa mesmo. não tem se prevista nesse momento uma contrapartida, mas o sistema vai continuar se beneficiando durante a vida útil, tudo, como até que possa ser executado o plano de descomissionamento, como previsto na pesquisa. só complementando o Raul do CPQD também. Como contrapartida, como empresa executora, nós temos os recursos laboratoriais que vão ser utilizados durante o projeto nesses quatro anos, que são alguns milhões de reais que nós temos investidos em equipamentos, que vão ser utilizados na avaliação das baterias, determinação de desempenho, vida útil. Então, essa é uma contrapartida intangível, mas significativa, porque nós temos talvez o maior laboratório de baterias da América Latina, com certeza, do Emissério Sul, de modo geral. Então, a capacitação do pessoal e mesmo a quantidade de recursos laboratoriais, isso torna um valor vultuoso, intangível, como contrapartida no projeto. Se me permite, só complementando o que o Raul disse, nessa parte de contrapartida, acabei esquecendo de mencionar, lá na USP também, eu mencionei que nós vamos equipar um laboratório, mas não vamos começar do zero, o laboratório já existe, nós vamos comprar equipamentos que nos permitam simular esses efeitos que a gente vê na rede e lá na universidade. Então, nós temos lá um parque computacional com computador de alto desempenho muito bom, simuladores em tempo real que montam aí, que custaram 500 mil reais, desculpa. Então, nós temos essa contrapartida também por parte da USP em termos de recursos laboratoriais. Gabriel Conzem, da EPE. Eu queria entender, são duas localidades separadas e vai ter um sistema em cada local, é um sistema de 1 megawatt e 1 megawatt-hora em cada um deles? Não, é um só para as duas. O alimentador é o mesmo. Ah, tá. É um só para as duas. Sim, e o... a questão do valor, você falou que são 10 milhões de reais, isso foi cotado com... eu vi ali uma foto de um container da SAFT, foi cotado com a SAFT, vai ser da SAFT, porque em conversa com alguns fabricantes, a gente lá na EPE recebeu cotações de valores inferiores, na faixa de 1 milhão de euros por um container de 1 megawatt, 1 megawatt-hora. Então, falando em 10 milhões de reais, eu achei elevado, queria entender. Bom, acho que o Raul pediu a palavra aí. Desculpe, só temos um microfone. Oi, tudo bom? Raul, novamente. Na verdade, a gente colocou ilustrativamente ali o container da SAFT só de modo ilustrativo, não está fechado tecnologia ou mesmo fornecedor da solução. Como a gente, como foi apresentado pelo professor, a gente ainda vai fazer um estudo para determinar qual é a melhor tecnologia, qual o melhor fornecedor para essa tecnologia, para essa aplicação. Mas, puxando o valor que você tem de 1 milhão de euros para um container de 1 megawatt, 1 megawatt-hora, se você internar ele, vai dar 10 milhões de reais. Então, esse valor bate com 1 milhão de euros. Respondi? Impostos, importação, é. Oi? É, você, o euro, hoje está em cerca de 3,6 reais. Então, você pega 1 milhão de euros e já dá 3 milhões e 600. Aí, você coloca os impostos de importação, frete, seguro, comissionamento, isso dobra, vai para 8, 9 milhões. Fácil. Isso, considerando que o euro não vai sair dessa faixa do 3,6. só vou complementar também, a gente fez essa estimativa baseada em consulta para duas empresas, os dois fornecedores instalados na localidade de Presidente Figueiredo, foi um projeto turnkey, então já entra a parte de material e serviços. O valor que está lá de 10,13, acho que foi o valor mais alto das duas propostas que veio, então foi o mais conservador. Tem uma empresa também que mandou a proposta e o valor era um pouco mais baixo do que isso, em torno de 8,5. Mas como a gente está pensando em fazer ensaios laboratoriais para definir qual é a melhor tecnologia, a gente optou por colocar o valor mais conservador na proposta. Boa tarde, Alexandre Siciliano do BNDES. Eu confesso que eu não li nenhum material previamente nas apresentações, então talvez, eu faço perguntas muito triviais e eu só queria saber se eu tive o correto entendimento da proposta do projeto. Eu fiquei com a seguinte impressão, vocês vão fazer diversos estudos de mercado, viabilidade da implantação, mas antes disso tem uma parte técnica que é o impacto na rede elétrica e no caso para escolher a tecnologia ou fornecedor das baterias, vocês fariam testes. Então, vocês, não sei, contariam um, dois, três e fariam os testes dos três, é isso? Ou faria alguma simulação antes para depois comprar e aí testar, é isso? É essa a dúvida? E só para apontar, e aí, para ser bem preciso na principal dúvida, o grande objetivo do projeto é a parte elétrica, ver qual é a repercussão em operação ilhada, isolada e, eventualmente, no sistema interligado nacional. nacional. Essa, acho que talvez seria a principal, só para confirmar. Quanto aos ensaios em laboratório, na verdade, nós vamos fazê-los não com um sistema completo de 1 megawatt no laboratório, porque não tem laboratório que tenha capacidade para testar isso aqui no Brasil. nós vamos fazer ensaios na tecnologia em escala reduzida. Então, vamos adquirir sistemas, por exemplo, a SAFT tem aquele container, legal. Dentro daquele container, ele tem, como eu já falei de manhã, um monte de módulozinhos instalados lá dentro que dá a potência necessária. A gente vai fazer aquisição desses módulos e testar a solução tecnológica daquele fabricante e de diversos fabricantes para ver qual é que atende de maneira mais adequada as características desse projeto. Então, não sei se fica claro o que são esses ensaios laboratoriais. Não é pegar 3, 4 containers de 10 milhões e levar para o laboratório e testar que isso não teria como ser feito. Primeiro que os valores ficariam inviáveis e também os laboratórios não teriam capacidade para fazer isso. Então, são ensaios feitos em módulos em sistemas reduzidos, de tamanho reduzido para avaliar o desempenho. Desempenho, vida útil, comportamento ao longo do tempo. Ok? Temos mais 5 minutos para questões. Boa tarde, Máximo Danel. Uma questão que acho relevante é que nós temos uma preocupação em relação à formação profissional e capacitação e infraestrutura para projetos de IP&D na região onde o projeto está inserido. Eu cheguei, já tinha começado a apresentação, mas eu não vi nenhuma menção a uma, me parece, oportuna parceria com instituição local, pelo menos da região norte, no estado do Amazonas em particular. Um projeto desse porte, dessa relevância, um tema que está começando agora e que certamente por muitos anos exigirá investimentos em IP&D, me parece bastante relevante essa, pelo menos, tentativa de uma parceria. Vocês falam em capacitação profissional, no âmbito do projeto, produção científica, que eu achei que está um pouco tímida pelo porte do projeto, mas principalmente olhando a possibilidade, até porque agora o regulamento exige que as empresas coloquem no mínimo 40% do recurso, a partir de janeiro deste ano, em instituições locais. Então, parece que, não sei se vocês pensaram pelo menos nessa possibilidade, qual seria a justificativa para não aparecer nenhuma instituição local nesse projeto. Bom, em relação à capacitação, de fato, abordamos somente a capacitação técnica do pessoal da Eletrobras Amazonas, e aí, o que nós podemos fazer é incentivar o próprio pessoal da Eletrobras a se capacitar conosco, por exemplo, com integrar esses programas de pós-graduação. essa é uma vertente que o projeto pode tomar. Então, coloquei lá cinco possíveis nomes de candidatos a mestres e doutores, mas não se limita a isso. Então, pode, claro, esse projeto tem, digamos assim, buffer para mais outras teses e dissertações. agora, vocês querem complementar sobre por que não tem alguma outra instituição? Uma instituição da região norte? A princípio, esse projeto em específico, a gente desenhou mais realmente em parceria com o pessoal do CPQD e da USP, mas, é claro que eu acho que, havendo interesse das universidades locais, instituições, poderão trabalhar junto com a gente em uma forma de parceria. E também, adicionalmente, a gente tem mais duas propostas na sequência, que aí já tem envolvimento também de instituições de pesquisas da região norte, que tiveram a maior aderência nessas propostas. Parabéns pela apresentação. Obrigado. e essa área, exatamente, eu trabalhei muito nessa área de planejamento em sistemas e, assim, a dúvida é o seguinte, 60 quilômetros eu atendia com um ou dois reguladores de tensão na linha e atendia razoavelmente bem, principalmente pela questão dessas correntes, são correntes relativamente baixas, que são rurais, eu acho que não chega nem a 60 ampere, mais ou menos, pela hora de consumidores. a pergunta é a seguinte, considerando que tem essas alternativas, digamos, muito mais tradicionais, essa tecnologia aplicada com investimento tão elevado a ser, realmente vai se pagar, considerando, logicamente, essas previsões que foram colocadas aí de preços, a pergunta é exatamente para ver o seguinte, vale a pena, realmente, considerando as tecnologias que a gente tem hoje de regulador de tensão, até poderia ser até um banco capacitor sério nessa linha e aí sim atender com um investimento muito menor? Bom, só recapitulando, eu não sei, não tem detalhes do sistema, mas parece que existem três reguladores de tensão no alimentador que não estão dando conta do recado, provavelmente as pedreiras estão influenciando bastante. Então, a ideia do ponto de vista técnico é como se fosse usar esse sistema de baterias como uma compensação ativa de diversos fenômenos. Então, do ponto de vista de pesquisa, de fomento, disseminação dessa tecnologia, para nós tudo é fantástico. Então, dá para testar diferentes algoritmos, diferentes estratégias, enfim. Realmente, um investimento de 10 milhões, na nossa estimativa otimista, está se pagando 12 anos, pode até subir mais um pouquinho. E o nosso objetivo nesse estudo de viabilidade técnica e econômica detalhada, é tentar definir as premissas e um resultado pode ser o seguinte, o que nós devemos fazer, como devemos operar essa bateria de forma a explorar os vários, essa bateria não, desculpa, esse sistema, de forma a explorar os vários benefícios que ele pode prover para a rede da Amazonas e tentar manter como meta um retorno X, Y ou Z. Então, realmente, é difícil, vai precisar de muito estudo e como que a gente tem agora de dados, foi possível fazer essa estimativa bastante otimista, não, na minha opinião um pouquinho otimista. Vai se pagar, mas em um prazo um pouco elevado, na minha opinião. Se os colegas quiserem complementar aí. Vamos pensar também no incentivo à disseminação da tecnologia e à pesquisa que a NEO está proporcionando com esse projeto. Eu acho que o ganho global é muito interessante. Ok, então, vamos encerrar. Agradecemos ao Dr. José Carlos pela ótima apresentação. Continuando na sequência da Eletrobras Amazonas, quem será o próximo apresentador? Boa tarde a todos. Eu sou o Raul da Fundação CPQD, Raul Beck. Eu já comentei rapidamente de manhã com vocês, mas só recapitulando, a Fundação CPQD é o antigo centro de pesquisa da Telebras, que foi fundado na década de 70, 75, e ela foi privatizada em 98, quando houve a privatização do sistema Telebras, e nós fomos transformados em uma fundação privada sem fins lucrativos. E desde a década de 80, nós temos um grupo da área de sistemas de energia que estuda baterias, inicialmente para aplicação em telecomunicações, mas a partir de 98, a gente começou a atuar no setor elétrico, petroquímico, bancário, e vários outros setores, também na parte de armazenamento de energia. Essa proposta que eu vou apresentar para vocês é com foco nos sistemas isolados nas regiões amazônicas. Agenda é a mesma agenda que está vista. Na área de concessão da Amazonas Energia, nós temos um grande número de consumidores que são atendidos exclusivamente por microredes, ligadas, basicamente, em UTS, usinas térmicas. ou seja, todas as localidades têm que ser alimentadas com diesel ou com gás ou com fósseis para a geração de energia elétrica para pequenas comunidades rurais ou mesmo microcomunidades. Isso causa um impacto ambiental violento. Em 2011, a Eletrobras, na Amazonas Energia, instalou 11 ou 12 mini usinas de geração fotovoltaicas para atender algumas plantas desses microgrides que utilizavam baterias convencionais chumboácidas que exigem manutenção periódica constante que apresentaram vários problemas de operação de manutenção e de vida útil. Essas baterias são baterias típicas para sistemas fotovoltaicos que quando aplicadas em ambientes controlados e em condições também controladas elas podem durar 6, 8, 10 anos. Acontece que em cerca de 3 a 4 anos metade dos bancos de baterias que já estavam instalados vieram a falecer precocemente. Ou seja, em 2015 cerca de 400 a 500 elementos de cerca de mil elementos desses de baterias representando quem sabe 500 kilowatts já tinham falecidos. Isso é típico da operação nessas regiões amazônicas em regiões onde a gente tem condições agressivas para operação condições ambientais muito agressivas e também condições de intermitência muito grande porque a região amazônica apesar da gente falar não tem estamos na região equatorial ali onde o sol é mais forte mais constante mas ele é cheio de intermitência ou seja muitas nuvens que criam intermitências na geração que obrigam a bateria a ficar ciclando permanentemente durante o dia que provocam um envelhecimento muito mais rápido da bateria do que numa condição que a carrega durante o dia descarrega à noite ou seja faz um ou dois ciclos durante o dia. nessa região elas sofrem dezenas de ciclos diariamente centenas de ciclos então isso envelhece muito precocemente as baterias convencionais de chumbo ácido então o nosso projeto foca em estudar soluções tecnologicamente avançadas de baterias que visam minimizar a manutenção e dar uma robustez nessas instalações de dezenas centenas de micro usinas que existem nessa região então nós vamos fazer avaliações técnicas econômicas e econômicas de novas tecnologias de acumuladores de energia não só as lítios vamos analisar baterias de sódio baterias avançadas de chumbo que existem baterias de chumbo ácidas avançadas com tecnologia bipolar baterias de chumbo carbono que tem um desempenho de vida útil bem superior às tradicionais baterias chumbo ácidas então a partir desse cenário que vem havendo uma redução substancial de preço dessas novas tecnologias como a gente vê aqui baterias aqui nós temos fontes baterias de fluxo pode ser vanádio baterias avançadas chumbo ácidas em marrom as baterias de litio íon que vem caindo vertiginosamente de preço em verde as baterias de sódio sódio cloreto sódio enxofre que também vem sofrendo reduções então nós vamos analisar essas várias tecnologias e outras e ver quais tem perfil mais adequado para aplicação nesse quadro então além disso também vamos prever estudos na parte de aplicações da energia gerada aquela energia excedente que não é absorvida pela bateria durante o dia que ela poderia ser utilizada em iluminação pública bombas d'água e até em sistemas porto gas alimentando simultaneamente esse barramento CC das baterias os sistemas power to gas vem de uma demanda ou de um conhecimento que a Amazonas Energia já tem avaliado em alguns estudos dissertações internamente então a gente acrescentou essa esse vetor de geração de energia para poder complementar a parte fotovoltaica o que é o power to gas é aproveitar a biomassa aquela parte de rejeitos que são gerados nessas micro comunidades para fazer uma geração de biomassa de energia a partir da biomassa e isso complementar a energia fotovoltaica gerada durante o dia porque esse sistema pode girar 24 horas na geração com power to gas então os objetivos que nós temos é trabalhar em cima dessas novas tecnologias de bateria bateria de sódio cloreto de níquel lítio chumbo ácido chumbo carbono essas daqui as bipolares de chumbo baterias de fluxo essa daqui é uma bateria de fluxo de vanádio então são diferentes tecnologias que nós vamos estudar a aplicação nessas condições da Amazonas Energia condições ambientais o ambiente em que ela vai ter que desempenhar traçando o paralelo com as baterias atuais e analisar o custo custo-benefício das possíveis soluções e os impactos que isso vai trazer não só em termos da tecnologia mas impactos ambientais que a chumbo ácida também é uma bateria extremamente contaminante ela não pode ser descartada o ácido é contaminante o chumbo é contaminante então isso deixado lá na região amazônica é terrível como contaminação ambiental então nós vamos buscar soluções que eliminem esse problema de você já é um problema levar esses equipamentos esses produtos para instalação naquela região trazê-los duplica o problema então a gente quer achar soluções que dispensem essa parte no descomissionamento complicado ecologicamente então aqui estão algumas tecnologias que a gente vai estudar para ver o desempenho e comportamento e a parte de impactos ambientais fluxo de vanagem chumbasta avançada litio íon e sódio isso aqui é só uma figura para mostrar hoje como é que se comportam as densidades de energia e de potência das diferentes tecnologias de baterias desde as chumboácidas que estão em azul aqui aqui o que nós temos a parte de potência da bateria megawatt e aqui o tempo a duração ou seja a quantidade de energia então a chumboácida ela tem uma boa aplicação enquanto que as baterias de sódio enxofre as baterias de níquel cadmio que não é recomendada para essa aplicação as próprias baterias de litio íon elas atuam em outras faixas de operação de potência e energia então temos que achar as soluções adequadas para cada uma das situações aqui são sistemas de armazenamento de ar e usinas de armazenamento hidráulico que já saem fora do escopo que a gente está trabalhando só na eletroquímica as contribuições inovadoras a realização de saios laboratoriais de diferentes tecnologias e baterias indicando a mais indicada para cada aplicação é o que eu comentei rapidamente com vocês anteriormente também para o outro projeto isso é válido para esse também é o passo inicial para a gente determinar qual é a melhor tecnologia para essa aplicação principalmente envolvendo essa parte do impacto ambiental que tem que ser minimizado e bateria não pode ser um problema futuro nessas regiões ela tem que ser pensada antes para a gente não ter que depois reavaliar porque uma ou outra decisão então tudo isso tem que ser avaliado a priori e no Brasil não há hoje soluções em aplicações reais utilizando essas baterias de lítio sódio em sistemas renováveis de energia ou menos ainda bateria chumbo carbono ou bipolar de vanádio ou vanádio e aplicada em qualquer tipo de solução para geração distribuída ou para comunidades isoladas ou para comunidades conectadas não há nenhuma plantas reais em operação para isso então isso é uma tecnologia inovadora que a gente pretende implantar nessas micro usinas nessas comunidades isoladas lá na Amazônia metodologia é passando aqui na verdade eu só tabulei isso que eu acabei de conversar com vocês o que fazer o instalar em quatro mini usinas uma tecnologia em cada uma das mini usinas para a gente avaliar o comportamento em situações reais claro que cada uma dessas tecnologias tem vários fornecedores cada um desses fornecedores para cada tecnologia tem as suas rotas eletroquímicas então a gente tem que avaliar esses fornecedores e ver aqueles mais adequados quando a gente falar uma bateria lítio-íon isso é genérico na verdade há dezenas de baterias diferentes de lítio-íon cada uma com uma característica de química que dá potência ou energia ou vida útil ou operação em temperaturas elevadas cada tecnologia dentro da da tecnologia lítio-íon por exemplo há várias famílias de baterias que levam a aplicações diferentes a mesma coisa na sódio a mesma coisa na chumbo-carbono ou na bipolar elas têm aditivos têm composições de fabricante para fabricante que faz diferenciação na aplicação quando você vai realmente para o caso prático então além desses estudos em cima das baterias fazer os estudos em cima de instalação de bombeamento d'água ou iluminação pública ou perto gas para o uso da energia excedente presente nas comunidades isoladas nessas micro usinas vamos desenvolver todo o sistema hardware e software para fazer o gerenciamento dessa energia gerada ou seja saber o que a gente vai mandar para a bateria o que a gente vai mandar para o consumidor o que vai para a iluminação pública ou seja fazer uma gestão online contínua do sistema e monitorar isso remotamente a gente vai fazer links via satélite para estar coletando essas informações em tempo real e poder estar avaliando o desempenho de cada um desses quatro sistemas o tempo todo e fazendo uma análise comparativa vendo os ganhos os ajustes que eventualmente tem que ser feitos para a gente poder otimizar o desempenho delas e poder fechar um modelo técnico econômico mais adequado conforme as circunstâncias e a ideia é tornar esse sistema com inteligência suficiente que ele possa ser autoadaptativo que ele vá corrigindo eventuais programações de encaminhamento de energia para a bateria ou para o consumidor ou priorizar bombas então ele pode ir aprendendo como desempenhar em função de cada uma das regiões a elaboração da viabilidade técnica econômica das soluções implantadas claro isso é um estudo que a gente tem que fazer a posterior a gente tem ideias de qual vai ser o impacto econômico financeiro mas quanto que isso vai representar depois no cômputo geral isso tem que ser uma parte do estudo a ser feito elaboração de roadmap tecnológico para fomento ao desenvolvimento tecnológico estrutural da cadeia de produção nacional o que a gente busca CPQD ele desenvolve tecnologia mas não produz tecnologia não fabrica a gente desenvolve e transfere para a indústria produzir então hoje de manhã eu estava aqui junto com a Hytron junto com a PHB nós ajudamos a desenvolver tecnologias que a PHB vai produzir vai comercializar a Hytron vai produzir vai comercializar e aqui a gente também quer desenvolver soluções de gestão hardware software que alguma empresa vá assimilar essa tecnologia desenvolver e comercializar então nosso objetivo maior é o fomento ao desenvolvimento de tecnologia da indústria nacional também metodologias fazendo uma passada rápida é mais ou menos o que o Zacaros apresentou também pesquisa de estado da arte funcionalidades visita avaliação do estado da arte de equipamentos fotovoltaicos aqui no que nós temos nas mini usinas candidatas temos que verificar espaço para a instalação das baterias a infraestrutura quanto já deteriorou o que a gente vai ter que fazer de obra civis aquisição das amostras aqui que eu coloquei amostras de diferentes tecnologias respondendo uma pergunta do BNDES a gente vai testar a bateria completa não a gente vai testar a amostra um tamanho reduzido para avaliação comparativa em laboratório e definição tecnológica elaboração de especificação técnica levantamento de fornecedores testes em fábrica aceitação avaliação dos projetos básicos e executivos que vão ter que ser gerados para essas quatro mini usinas acompanhamento das instalações aquisições e instalações de sistemas de armazenamento então isso daqui é toda aquela parte básica de você executar um projeto de implantação e inclusive avaliação técnica e econômica da tecnologia português ou seja prover essas micro usinas de uma parte também de processamento de biomassa ali para uma geração ou uma cogeração que vai auxiliar o sistema fotovoltaico 24 horas por dia esses 24 horas por dia para manter a carga das baterias durante as 24 horas que o fotovoltaico só gera durante o dia elaboração de especificações técnicas levantamento de fornecedores para o sistema de utilização de energia excedente avaliação dos projetos opa aqui tem repetições mas tudo bem instalações ah também vamos fazer aqui a parte de aparelhamento dos laboratórios da Amazonas Energia na parte de manutenção e manutenção e reparo dos equipamentos que hoje eles têm instalados nessas mini usinas que eles não têm quem faça os reparos então a gente vai fazer a equipagem desse laboratório lá em Manaus da Amazonas Energia e treinar capacitar o pessoal para poder fazer toda essa parte de suporte e operação de todos os equipamentos instalados talvez isso vá na linha que o Máximo perguntou esse projeto eu esqueci de comentar esse projeto ele está em cooperação o coordenador dele é o professor do Biratã da UFPA ele está sendo coordenado lá pela Universidade Federal do Pará então aí aqui nós estamos puxando o pessoal lá da região norte também aqui infelizmente ele não pode estar hoje presente por isso que eu estou apresentando ele que deveria estar fazendo essa apresentação hoje desenvolvimento de software e hardware para a gestão da energia gerada pelos sistemas fotovoltaicos otimizando o carregamento de bateria e consumo pelos sistemas de energia excedente como eu já havia comentado coleta e análise de dados de desempenho dos sistemas de armazenamento e das formas de utilização de energia excedente validação das modulações computacionais porque paralelo com a implantação dos sistemas a gente vai criar os modelos também de operação dele e vamos alimentar com esses dados reais esses modelos para fazer a validação e eventuais mudanças de rotas tecnológicas que sejam necessárias durante o acompanhamento do projeto em campo análise do impacto ambiental da prova de conceito da POC incluindo plano de descomissionamento troca reciclagem de baterias e componentes após o fim da vida útil nossa ideia é chegar numa solução que isso possa ser descartado como lixo comum não tenha grandes problemas de contaminantes na solução final estudo de vida útil das componentes da solução estudos de viabilidade econômica e roadmap tecnológico o estudo dos modelos de negócio e regulação tarifária que viabiliza e incentiva a inserção da solução proposta no mercado nacional aqui isso implica e a gente criar um modelo que eu possa replicar ele para qualquer outra região do Brasil não fique concentrado apenas na região norte mas muda a condição climática muda ok o modelo deve refletir isso e trazer os melhores resultados para a gente poder replicar isso em todo o Brasil as etapas aqui vai ser difícil de ler mas elas estão descritas no tempo aqui são 48 meses também 4 anos é basicamente na mesma linha que o professor José Carlos havia apresentado então a gente tem atividades que são conduzidas simultaneamente em laboratório e em campo por isso que tem atividades correndo em paralelo e prevemos estar com o projeto concluído e publicado e aprovado em 48 meses resultados o estudo comparativo de desempenho vida útil e aplicabilidade de diferentes tecnologias avançadas de armazenamento de energia identificando a melhor utilização dessas tecnologias em sistemas isolados uma metodologia para redução dos custos operacionais e de manutenção das instalações isoladas ou seja a gente quer buscar uma solução que praticamente dispense os custos de manutenção da concessionária os sistemas possam ser ou auto adaptativos ou com manutenção extremamente baixa para reduzir os custos de atendimento de localidades muito isoladas que isso tem um custo muito elevado para concessionária principalmente em regiões como a da Amazonas Energia melhoria melhoria na qualidade de água iluminação pública e o próprio Power to Gas o que é essa energia excedente eu posso ter durante o dia geração que excede a capacidade da minha bateria então apesar de eu ter ainda geração de energia nos painéis o MPPT vai colocar ele fora de operação porque não tem onde acumular meus consumidores estão puxando pouca energia e a bateria está cheia então essa energia ela vai ser desperdiçada vai ser simplesmente jogada fora então a gente vai fazer um estudo para ver outras possibilidades de aproveitamento dessa energia não é problema de o sistema estar superdimensionado em painéis ele é dimensionado para atender a demanda média ou a demanda de pico depende de como a gente for colocar ali mas determinados momentos determinados dias vai ocorrer essa geração de excedente então a gente tem que prever isso e ter um plano B do que fazer com essa energia a não ser simplesmente jogar fora levantamento dos impactos ambientais decorrentes das instalações e materiais utilizados nas soluções com plano de descomissionamento das instalações ou seja aquela parte do final de vida o que vai acontecer simplesmente é lixo lixo boa ou se tiver que ter um plano de descomissionamento isso vai ter que ser encaminhado para Manaus Energia que vai devolver para o fabricante que eu espero que não seja essa solução que é a que tem mais custo então isso a gente tem que prever todo esse plano de descomissionamento estudo de adequação da tecnologia às condições de operação e climáticas do Brasil principalmente da região no norte que é onde a gente está fazendo o projeto mas a gente já tem que deixar o projeto preparado para poder no modelamento trabalhar em qualquer outra região do Brasil seja no sul norte nordeste subsídios para novas especificações de acumuladores de energia em aplicações isoladas e publicações em congressos e seminários do setor elétrico eu não sei se está aqui na apresentação mas no plano no roteiro do projeto está previsto a publicação em pelo menos acho que um ou dois periódicos internacionais e pelo menos acho que dois ou três congressos SEND SNPTE SEGRE apresentações aqui na América Latina além disso tem também acho que tem o Glaucio talvez possa me ajudar três mestrados e um doutorado previsto no projeto lá pela UFPA então estamos investindo lá no Pará também relevância capacitação da equipe técnica da Amazônia de Energia na especificação operação e manutenção de sistemas avançados de armazenamento de energia a nossa ideia é que todo o pessoal tanto de projeto implantação manutenção da Amazônia de Energia a gente capacite eles em todos esses elementos dos sistemas de armazenamento de energia que possam também além deles capacitar o pessoal de laboratório na parte de manutenção desses equipamentos que a gente vai estar disponibilizando lá para poderem trabalhar direto com os equipamentos de campo fornecimento adequado de energia elétrica em comunidades isoladas pode proporcionar melhor qualidade de vida aos clientes é óbvio está aqui capacitação técnica de pesquisadores no Brasil das entidades envolvidas desenvolvendo temas importantes de energia elétrica armazenamento geração híbrida controle etc duas teses de mestrado e um doutorado lá na UFPA redução do impacto ambiental novas tecnologias de baterias que a gente vai buscar aquela que realmente não tenha um problema no descomissionamento que ela possa ser isenta de efeitos colaterais digamos assim e resultado do projeto subsidiarão novas especificações as equipes de projeto da parte do CPQD da parte da UFPA hoje o professor o professor Biratã ele pediu desculpas ele deveria estar aqui apresentando o projeto mas teve dificuldades para poder estar presente então eu estou no lugar dele ele é o coordenador desse projeto no total nós vamos ter dois doutores doze mestres nove especialistas e seis profissionais de nível superou trabalhando nesse projeto isso daqui dá 15, 14, 29 profissionais tem mais alguns técnicos de laboratório que a gente não listou aqui as rubricas a gente tem dos 11 milhões e 700 previstos por projeto materiais e equipamento tem 6 milhões e 450 os demais estão distribuídos em RH materiais de consumo poucos serviços terceiros e viagens diárias então esses são em grandes números o projeto basicamente metade dele é baterias aqui a distribuição dos recursos em materiais e equipamentos o que foi previsto a aquisição tanto pela UFPA quanto lá na Amazonas para a utilização pela UFPA e para a utilização lá na Amazonas de Energia reformas como eu disse em alguns dos sites a gente vai precisar fazer adequações de obras civis aquisição dos equipamentos de armazenamento aqui para ensaios para as várias baterias que a gente aqui como estimativa de custo só para poder compor um preço inicial isso daqui essas tecnologias vão poder variar conforme os resultados que vamos executar em laboratórios e os equipamentos para o laboratório de sistemas de energia lá na Amazonas de Energia benefícios tangíveis na razoabilidade do custo redução da periodicidade de manutenção nas instalações da mini-osinas melhoria dos processos de manutenção com a montagem do laboratório lá na Amazonas de Energia lá em Manaus utilização da energia excedente que hoje ela é descartada então não tem passou o volume de energia que a bateria aceita o resto se joga fora a gente pretende utilizar essa energia intangíveis redução do impacto ambiental e capacitação profissional e tecnológica das equipes do pessoal envolvido aqui fazendo um estudo rápido das baterias chumboácidas que hoje são empregadas nas instalações de sistemas fotovoltaicos isolados comparando com lítio o custo de uma chumboácida está em torno de 300 reais por quilowatt-hora lítio chutando mil reais por quilowatt-hora isso talvez você responde até uma pergunta que meu amigo do BNDES tinha feito período de manutenção uma intervenção em lítio para quatro intervenções em chumbo por que isso? a bateria de chumbo você tem que periodicamente verificar o nível do eletrólito dela e fazer reposição do eletrólito para manter ela sempre no mesmo nível isso em regiões digamos normais região sul e sudeste você faz isso duas vezes por ano mas na região amazônica quatro vezes eu acho que até pouco eu diria que seria necessário seis intervenções aqui ou seja a cada dois meses você ir verificar como é que está o nível porque se ela baixar você perde a bateria ela morre a título de comentários daquelas 400 elementos que se perdeu já de mil uma boa parte deles morreram por problema de o nível de eletrólito ter baixado demais no intervalo das manutenções e aí não tem como recuperar então energia necessária estimando 150 kWh custo inicial de chumbo 45 mil custo inicial de lítio 150 mil cada troca de baterias ou manutenção há cerca de mil reais de mão de obra e deslocamento envolvido para se chegar nessas regiões e a bateria nessa chumbo ácida ela tem uma vida útil está apresentando uma vida útil em torno de 3 anos fazendo essas contas aqui o projeto paga-se a partir do 12º ano de instalação bem equivalente com o resultado que foi apurado no sistema de grande porte mas é preciso verificar se os prazos de custo de manutenção seriam respeitados na região amazônica aqui lembrando que o lítio ele não exige ele não vai morrer precocemente por uma falta de manutenção ele vai começar a apresentar problemas operacionais não vai estar apresentando o desempenho otimizado ele vai apresentar talvez uma redução aparente de capacidade porque o sistema deixou de operar na atenção adequada mas ela não vai morrer precocemente para isso que tem toda aquela eletrônica que eu comentei de manhã fazendo a gestão de operação dela mas periodicamente alguém tem que ir lá olhar ou mesmo remotamente olhar pelos sistemas de monitoramento e ver se está adequado os regimes de operação a intenção é que se reduza mais ainda essa parte de intervenção e manutenção com as baterias avançadas essa parte de pesquisas correlatas está replicada a mesma coisa que o professor apresentou com alguns outros detalhes de outros projetos que na verdade a lista de projetos que a gente tem participado nesses últimos 30 anos tem mais de 30 40 projetos na área de baterias teses e dissertações da UFPA também o pessoal da UFPA tem bastante vivência nessa área de sistemas de geração híbridas eólica diesel eólica fotovoltaica então eles tem uma capacitação no grupo bem bem forte e é isso agradeço doutor Raul pela brilhante apresentação abro as questões 15 minutos vou começar aqui mais desculpa se eu não peguei essa parte mas aonde que vai ficar localizado instalado a planta piloto é na verdade eu acho que eu não citei são quatro mini usinas que a gente selecionou você lembra a localização delas são 11 micro usinas candidatas que já tem hoje a instalação com esse problema de manutenção e a gente vai nos primeiros meses de etapa das primeiras etapas do projeto junto com a Eletrobras escolher aquelas que por questão de logística e implementação são as mais aptas a receber a estação a gente não tem isso definido ainda as micro usinas as micro usinas viu Fabio elas são basicamente todas elas tem basicamente esse aspecto aqui é a parte da instalação dos inversores controlador de carga baterias que ficam dentro os painéis ficam dentro dessa casinha sem climatização sem nada ou seja atendendo a temperatura ambiente todas elas são isoladas para atender a comunidade e mantida pela comunidade isolada do sistema interligado nacional sim são sistemas isolados e geograficamente também interessante Olá Luiz Moraes Universidade de Técnica de Arran em nome da GIZ eu notei na apresentação que apareceu o preço do lítio aqui um pouquinho o fator 10 diferente do que o senhor tinha falado na resposta anterior aqui está como 1 milhão de reais por megawatt hora e o senhor nos informou 10 milhões no projeto anterior aqui está 1 mil reais por kilowatt hora dá 1 milhão por megawatt hora aqui? isso aqui nós estamos falando em mil reais por kilowatt hora não mega sim aí multiplica por mil vai dar 1 milhão 1 milhão por megawatt hora e o senhor nos falou antes no projeto anterior que era eu fiz esses dois orçamentos dos dois projetos e eles são valores de orçamento mesmo e o que os fornecedores falaram que aqui o fornecimento é de um módulo de bateria mesmo sem o resto do container da parte eletrônica em volta e tudo mais é do módulo da bateria mesmo só ele deixa eu só explicar um pouquinho melhor lembra de manhã que foi falado no ESS aquele sistema que é aquele container que lá dentro vai o módulo de bateria vai o inversor vai o sistema de supervisão tudo aquilo com climatização isso chega nos 10 milhões quando você pega o sistema o módulo de bateria que aqui a gente vai usar só módulo de bateria não vamos colocar containers são sistemas bem menores aqui nós estamos falando de sistemas de 10 kW 10 a 15 kWh o inversor já está no sistema já está nesse preço também o inversor já está lá instalado já está lá basicamente é isso e na verdade fazer alguma adequação vamos ter que abrir uma parte de ventilação fazer alguma obra civil para melhorar a adequação do ambiente então a diferença aí está no quando você monta aquele pacote todo do ESS ali o custo sobe todo não é só os módulos de elite que estão envolvidos ali boa tarde meu nome é Arnaldo eu sou da FINEP eu fiquei com uma dúvida quanto ao seguinte você comentou que naquela aplicação anterior que você já tem rodando lá 50% mais ou menos das baterias foram perdidas então isso acaba de se não me engano foi em 3, 4 anos 40% foram perdidas mas depois você comentou que essa perda muito dessa perda foi por conta do digamos assim do mal dimensionamento da reavaliação do nível da bateria eu entendi bem ou não? você entendeu bem mas é que eu não desci tecnicamente na resposta na apresentação como eu falei você tem que manter o nível da bateria chumboácea o nível do eletrólito da bateria chumboácida dentro de uma pequena faixa permitida de operação máximo ou mínimo que nem a bateria do carro mesma coisa que a bateria do carro se você colocar muito ela derrama vazando ela vai destruir tudo que está em volta morre teu banco se estiver muito baixo ela vai sofrer uma sulfatação na placa em cima a bateria vai começar a deteriorar e vai morrer por degradação da placa só que esse nível do eletrólito ele vai baixando por vários fatores um deles é a condição ambiental claro quanto mais quente mais evapora mas um outro que é mais grave é o regime de ciclagem da bateria então quando a bateria foi projetada foi colocada lá foi previsto um regime de ciclagem que previa manutenção a cada seis meses ou a cada três meses só que o regime de ciclagem que ela está sofrendo obriga a ir lá praticamente todo mês ou ir lá a cada duas semanas para colocar água porque ela ciclando constantemente ela vai liberando gases vai liberar gases significa perder água então a bateria vai secando rapidamente então esse custo fica muito alto inviabiliza a tecnologia eu não sei se eu consigo explicar um pouco mais um pouco mais profundo agora alinhando a ideia ok thank you for your talk that's right ok thanks for your talk it's very interested to hear about the concerns for the end of life of the batteries do you have any initial ideas as to what you would do with them afterwards will they be recycled or reconditioned or reused ok 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 Eu estava interessado a ouvir sobre as preocupações sobre o endo de vida de baterias e acho que isso é muito bom. Então, você tem alguma ideia inicial sobre o que você vai fazer para o endo de sua vida? Vai ser reutilizar eles, recondicionar eles, ou reciclar? E o impacto que isso vai ter no custo themselves? Ok, thank you for the question. Vou responder em português. Na verdade, nós temos ideia do que vai acontecer no final da vida útil. Hoje a chumbo ácida, a gente sabe que ela tem que ser, ao final da vida útil dela, reencaminhada ao fabricante para passar por todo um processo de reciclagem. Ou seja, isso implica no impacto de custo equivalente ao de levar as baterias do fabricante até o site, é equivalente a você tirar do site e trazer de volta para o fabricante. Ou seja, você dobra esses custos para regiões remotas, onde os custos são muito elevados de transporte e de movimentação desse tipo de material. São localidades em que muitas vezes você só chega de pequenos barcos ou soluções muito peculiares. Não se chega com transporte convencional. A ideia, com o estudo dessas baterias avançadas, é escolher uma tecnologia que, ao final da vida útil, ela possa ser considerada um lixo normal, sem maiores preocupações de impacto ambiental, como por exemplo, uma bateria de sódio e cloreto de níquel. A composição dela é cloreto de sódio, que é sal de cozinha, e níquel, que é um metal não contaminante. Então essa bateria pode ser descartada facilmente como lixo doméstico. A parte de reaproveitamento, reciclagem, isso ocorre em um second life, uma segunda vida, nas baterias utilizadas na mobilidade elétrica. Porque as baterias que estão sendo utilizadas em veículos elétricos, quando elas perdem um pouco da capacidade delas, elas podem ser utilizadas para uma segunda vida, para um second life. como aplicação em sistemas fotovoltaicos. Então, esse seria o caso dela já ser uma bateria que vem de uma primeira aplicação principal para cá. Quando ela morre aqui, dificilmente você vai conseguir reaproveitá-la por uma outra aplicação. Reciclá-la? Sim, pode. Aí é uma relação de custo-benefício que a gente vai ter que avaliar, se vale a pena você simplesmente descartá-la como lixo comum, ou fazer um retorno ao fabricante, quanto vai custar isso, para reaproveitar os materiais no processo de reciclagem. Não sei se conseguir responder, ser claro, na sua questão. Então, como parte desse projeto, como você vai avaliar o que é a melhor coisa de fazer? Desculpe, pode. Como parte desse projeto, você vai avaliar o que aconteceu no final da vida de bateria? É a etapa do projeto que nós chamamos de avaliação e estudos de descomissionamento da bateria. É onde nós vamos avaliar realmente qual é o custo para cada tipo de destinação de cada uma das tecnologias. Então, é um estudo previsto no projeto. A priori, a gente tem algumas ideias, mas só vamos ter uma posição final mesmo, com os estudos a serem conduzidos durante o projeto. Ok? Obrigado. Ricardo da BDI. Oi. A minha preocupação se citou muitas vezes da tecnologia de Power to Gas. E aí eu não vi nada de previsão de Power to Gas em preço, nem nada. E a segunda condição seria o seguinte, não seria melhor aumentar a capacidade de armazenamento de energia das baterias e não fazer uma nova unidade de Power to Gas? Nós também não temos ideia desse custo. Na verdade, a ideia surgiu durante uma discussão técnica com o pessoal da Amazonas Energia, que eles sugeriram a gente colocar essa parte do estudo dentro, para a gente poder avaliar se vale a pena incorporar essa solução em comunidades isoladas ou não. Então, é uma parte do estudo também. Ele não fazia parte da proposição original. Ele foi agregado, enriquecendo um pouco mais a parte de pesquisa. Você vai ter problema de custo, não é? Que aí você vai fazer com qual dinheiro? Na verdade, a gente não previmos verbas adicionais. A gente agregou esse estudo sem considerar investimentos iniciais. É só estudos? Não tem valor de funcionamento? Não. São estudos. Eventualmente, se o estudo demonstrar uma excelente perspectiva de resultados positivos, a gente pode fazer um aporte ou dedicar uma parte do aporte de bateria para implementar uma POC, uma prova de conceito. Mas, em princípio, são estudos. Um minuto? Mais alguma questão? Creio que não. Então, agradeço a sua participação e chamo o terceiro grupo da Amazonas Energia para a apresentação do projeto. Obrigado a todos. A banca de avaliação, nós temos um café e chá aqui, atrás, e não está previsto nenhum coffee break. Também. Não estamos previstos. Parada para coffee break. Então, tem que levantar. Boa tarde a todos. Como está na apresentação, meu nome é Glaucio, trabalho no CPQD, na área de sistemas de energia, foco em geração distribuída, eletrônica de potência, inversores, conversão de energia. Nesse projeto, ele é coordenado pela Universidade Federal do Pará, que é parceira também na execução do projeto. E ele é um projeto também da Eletrobras Amazonas Energia. O coordenador do projeto é o professor João Paulo, ele não pôde estar presente. Ele pediu desculpa a todos e eu estou apresentando no lugar dele. Certo? Nossa agenda, conhecida, mesmo das outras propostas, vai ter um... tratando um pouco de cada assunto da chamada, do que foi pedido no convite dessa apresentação. Motivações desse projeto. Então, a gente tem, como o Raul mostrou na apresentação anterior, uma série de comunidades isoladas atendidas por gerador síncrono, na região norte como um todo, mas no estado do Amazonas principalmente. E eles atendem bem, pessoal. As unidades consumidoras têm uma garantia grande de geração de energia disponível para elas. Porém, o custo disso é uma logística de transporte de diesel muito grande em toda essa região, que normalmente é feita fluvial. Então, tem um grande risco, um risco de vazamento de óleo diesel, um risco de prejudicar aquele sistema de biodiversidade tão rico que a gente tem nessa região. Ele é um pouco um contrassenso usar diesel naquela região, mas é o que é tecnicamente viável e possível hoje. Então, os custos operacionais desses geradores são muito elevados, principalmente em função da logística de transporte do combustível e o preço que esse diesel tem lá no ponto de entrega dele. Então, são diversas micro-redes com potências abaixo até de 1 megawatt. A gente fez essa prova de conceito para potência nível de 400 kW, 440 kVA. Tem casos como Parintins, por exemplo, onde eu tenho uma série de geradores. É uma cidade de 120 mil habitantes totalmente atendida por esse tipo de gerador a diesel. Tem uma usina lá mesmo. Então, tem uma gama grande de atendimento de comunidades isoladas na Eletrobras, Amazonas e Energia, que nos motivou a escrever essa proposta. A gente busca alternativas energeticamente sustentáveis, como o Raul já apresentou, é a mesma figura do projeto anterior, onde eu tenho as mini-usinas fotovoltaicas, para atender toda a região nesse nível de potência de 400 kW, 500 kW ou até 1 mega. Muitas vezes eu não vou ter área disponível ou capacidade suficiente para a geração fotovoltaica ou dificuldades técnicas muito grandes para tocar um projeto como esse, pela área disponível que eu tenho que ter, pela logística de montagem dessas usinas. Então, o nosso principal desafio desse projeto motivador é desenvolver estratégias de gestão de energia nos próprios geradores que já estão lá instalados, tentando torná-los mais eficientes, fazendo com que eu tenha uma menor necessidade de logística de transporte de diesel por esse transporte fluvial. Basicamente, é melhorar a eficiência de geração desses geradores a diesel por uma prova de conceito e, se possível, disseminar isso para outras instalações do mesmo tipo. O principal objetivo do projeto é usar acumuladores de energia associados à geração fotovoltaica também e a conversão de energia para melhorar a eficiência de geradores síncronos com motores a diesel que atendem comunidades isoladas. Basicamente, são comunidades isoladas, a maioria ribeirinha, até próximo a Rio, para facilitar esse transporte do diesel nessas micro comunidades. Esses geradores a diesel, eles têm uma eficiência que a ANEL exige que eles tenham, que é como ela paga esse fornecimento de energia. As condicionais todas que usam têm que usar e respeitar essa eficiência de kWh gerado por litro de diesel consumido. Algumas instalações têm dificuldade em atingir esse nível de eficiência porque elas trabalham com o gerador superdimensionado. Na maior parte do tempo, o gerador trabalha com potências muito baixas e, nesse ponto, com esse projeto, a gente tenta fazer com que os geradores operem no ponto de maior extração ou de máxima potência que eles podem fornecer e de melhor rendimento. O outro objetivo é avaliar a melhor solução técnica e econômica das diferentes possibilidades de configuração de geradores, acumuladores de energia e conversão. A gente não tem uma solução pronta. Eu não saberia dizer hoje qual é a melhor solução. Eu tenho que estudar o que eu tenho lá, estudar a condição de demanda de carga que essas comunidades têm, botar um medidor de energia, medir por um tempo, qual é a curva de carga de demanda dessas comunidades. A gente não sabe, não tem certeza disso. A própria Eletrobras também tem dificuldades em levantar esses dados. E aí, para essa característica, montar uma configuração de conversores, de painéis fotovoltaicos e de acumuladores de energia, principalmente, que possibilitem essa economia de energia ou essa melhor eficiência do gerador. O projeto, aliás, escolheu a tecnologia de acumulação que melhor se adequa. É um pouco do que é o projeto que o Raul também apresentou. A gente não sabe ainda qual é a melhor tecnologia. Eu acredito que seja lítio ou sódio, mas eu não tenho certeza disso. Tem que ter um estudo por trás para indicar qual é a melhor tecnologia para essa utilização. Essa escolha vai se basear bastante no regime de trabalho que essas instalações vão ter, de como é que é o regime de carga da curva de demanda e condições ambientais também de temperatura, principalmente, que esses acumuladores vão estar submetidos. A gente vai fazer, como a chamada 21 pede, uma análise de impactos ambientais, e eles vão nortear a escolha da bateria também, das diferentes configurações de equipamentos, tecnologias de acumulador de energia e especificações técnicas. Então, o impacto, a análise, como a gente está fazendo uma proposta para redução de diesel com caráter ambiental forte, a escolha das baterias vai ter força também à análise da que causa os melhores aspectos e os menores impactos ambientais. Desenvolvimento de modelos de negócio que viabilizem o uso de acumuladores nesse tipo de gerador térmico, motores a diesel, usando estudos de aspectos de impactos ambientais para nortear também esse modelo de negócio, redução de intervenção de manutenção, redução de custo logístico, com transporte do combustível, e uma tentativa de aumento da vida útil dos equipamentos também. As contribuições inovadoras. A gente pretende, nesse projeto, nacionalizar e desenvolver, em parceria entre a Universidade Federal do Pará e o CPQD, um sistema de gestão de energia que ele vai operar, depois vai ter um diagrama, talvez fique melhor explicado. Esse sistema, ele será desenvolvido pela gente, ele vai operar essa planta, usando os conversores, ou usando a disponibilidade de sol, por exemplo, para os painéis fotovoltaicos, ou a demanda de carga, informações meteorológicas, ou informações da curva de demanda que a gente tem histórica, que vai determinar também o quanto de energia vai precisar naquele instante, determinar se eu tiro a energia dos painéis, se eu tiro a energia dos acumuladores, se eu desligo o gerador naquele ponto. Então, esse sistema, ele vai tentar, e conseguir, eu espero, fazer com que esse sistema fique o mais eficiente possível em termos de kWh de saída, por litro de entrada de diesel. A gente vai realizar também ensaios laboratoriais, para a determinação da melhor tecnologia, nesse projeto são três tecnologias que a gente pretende estudar, e ver qual que melhor se adapta nesse sistema. Reprodução em laboratório, só que em menor escala das condições, que os acumuladores encontrarão na prova de conceitos. Isso que eu falo é temperatura de operação, que esses módulos vão ter, dessas baterias, e a profundidade de descarga, e regime de carga e de descarga, que elas vão encontrar na situação real, de uso, na prova de conceito. A primeira possível solução, eu já peço desculpas, tem um erro no meu desenho, por gentileza, aqui está invertida essa caixinha, entrar da CC e sair da CA, peço desculpas mesmo. Então a gente tem hoje, o que a gente tem hoje instalado? O gerador principal que está aqui, e as unidades consumidoras que tem, nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. O nosso sistema vai ter, um sistema de banco de baterias, no meio do sistema, a partir dessa instalação, esse banco de baterias, é responsável por atender os consumidores, por esse conversor aqui, que é CC barra CA. O gerador, ele fica, se a bateria estiver carregada, e o consumo baixo, o gerador fica desligado. Ele só é usado para carregar as baterias, então ele tem que ter uma demanda, de capacidade suficiente, para alimentar as baterias. Se a carga for baixa, e a demanda for maior, as baterias vão se carregar, até um certo ponto, chegando a um valor, que a pesquisa vai mostrar, mas a gente acredita em torno de, acima de 95%, em que eu vou desligar, o gerador principal de energia, e quem está alimentando as cargas, em todo esse processo, é esse conversor aqui, é um inversor CCCA, alimentado pelo barramento, do banco de baterias. Junto a isso, de forma modular, dependendo da disponibilidade física, das condições meteorológicas, eu posso colocar painéis fotovoltaicos, e injetar isso, ou no barramento CC, ou no barramento CA, eu não sei ainda, qual é o que vai representar melhor, eficiência energética, se é conectar no barramento CC, ou no CA, se a pesquisa vai responder também. Por que eu falei que é modular? Porque dependendo da situação, eu posso ter uma instalação de 5 kW, de 10 kW, de 50 kW, você precisa ter espaço, para fazer essa instalação, e a vantagem de usar fotovoltaica, é que ela é modular, e qualquer quantidade de painéis, que eu colocar aqui, é um pouco de diesel, que eu vou reduzir lá, se eu tiver, 20 m², e puder instalar, só 2 kW, pico de painéis, já é uma quantidade menor de diesel, que eu vou consumir, nessa instalação. Eu lembro, que é o objetivo do projeto, melhorar o kWh, fornecido pelo litro de diesel, consumido. O sistema de monitoramento e controle, ele vai monitorar, esses conversores, que está aqui, mais, o gerador a diesel, vai monitorar, o inversor, normalmente, esse inversor, tira informações, dessa bateria, ou então, vai ter um monitoramento, da bateria direto, da tecnologia que eu vou usar. Esse sistema de monitoramento e controle, que vai ser desenvolvido, que eu comentei, ele vai ter uma, diferentes setups de operação, principalmente, um setup para dia de semana, um setup para final de semana, um setup para dia de chuva, um setup para dia de sol, que vai procurar, buscar uma eficiência maior, desse sistema, de kWh de saída, por litro de entrada. Essa palavra, para um gago falar, é bem difícil. A outra solução, eu tenho um gerador maior, aqui para uma comunidade maior, por exemplo, Parintins, ou outras unidades consumidoras, com uma grande demanda de carga, eu uso o sistema de acumulador de energia, em um gerador específico apenas, ele fica sempre conectado à rede, esse banco de baterias, ele tenta fazer com que, esse gerador aqui, opere sempre no ponto de maior, fornecimento, ou maior capacidade de fornecimento dele. Então, se eu tenho uma demanda de energia mais baixa, e a bateria está descarregada, eu dreno a energia desse gerador, para alimentar essa bateria, e carregar ela, não deixando de fornecer energia para a rede. Chego num momento de maior demanda, eu tiro a energia das baterias, e forneço para a rede. A ideia é, todo o gerador diesel, por questões de manutenção, os fabricantes, recomendam que ele opere, por exemplo, acima de 40% de capacidade, senão acontece um fenômeno chamado, despegamento de camisa, que acaba danificando a máquina primária, que é o motor a diesel. E eles também tem um rendimento maior, em torno, acima de 80% de fornecimento. A ideia é tentar, manter a potência de saída, que esse gerador está vendo, em 80% o tempo todo. Dessa forma, eu consigo uma melhor compensação, entre o litro, que eu estou consumindo, no motor a diesel, e o kWh, que eu estou entregando, para a série de consumidores, que eu tenho aqui. Certo? Mais uma vez, eu vou ter um sistema de monitoramento, e controle para essa solução. Esse sistema de monitoramento, e controle vai ser desenvolvido, ele já tem até alguns fabricantes, que fornecem algo, mas pelo que a gente pesquisou, para escrever o projeto, ele não contempla todas as informações, que a gente acha que são necessárias, então a gente vai dar um cumprimento, e nacionalizar esse produto também. Aqui também tem a possibilidade, de instalação de painéis fotovoltaicos, para fazer um ganho melhor, um ganho de eficiencialização, assim como na proposta anterior, qualquer quantidade que eu colocar, é diesel a menos que eu estou consumindo, é eficiência maior do meu sistema como um todo, é menor necessidade de transporte e logística dessas comunidades isoladas. Só ressaltando que não são as duas soluções, é uma solução ou a outra. Qual que vai ser escolhida, é o projeto que vai responder. A gente tem que receber informações da Amazonas Energia, durante o andamento das primeiras etapas, para descobrir qual que é a solução que vai melhor se adequar, se vai ser a solução para pequenas comunidades com geradores em torno de 400 kW, ou se essa segunda solução, onde eu tenho um consumo maior, e eu vou entrar com um banco de baterias em paralelo com a micro-rede. Metodologia, basicamente o estado da arte das principais tecnologias de acumuladores, definição de qual que é a estrutura, isso que eu comentei, se vai ser a primeira ou a segunda, ou pode ser que apareça uma outra solução, a gente não sabe ainda, para como é que vai ser a configuração dessas caixinhas, acumuladores, painéis e conversores, e o sistema de controle, é óbvio que depois de definido isso, eu começo a trabalhar no sistema de controle e monitoramento. A aquisição de ensaios laboratoriais para diferentes tecnologias, de baterias. A partir daí, eu faço uma especificação técnica para instalação. A especificação técnica que eu falo é dos equipamentos e serviços de instalação, nessas comunidades isoladas. Processo de aquisição de equipamento e contratação de serviços, tem um prazo grande, vocês vão ver no cronograma depois, como o professor comentou, a gente conta com o processo de licitação, não é uma compra tão simples, não é algo que a concessionária compra de forma corriqueira, então tem um processo diferente de tratamento na hora da compra. Desenvolvimento do sistema de monitoramento e contorno do sistema híbrido, instalação, comissionamento e operação da prova de conceito. A partir daí, a planta está instalada e está gerando. A partir de então, a gente começa a fazer, levantar os dados que essa planta está fornecendo, que vai servir de subsídio para alimentar todos os estudos regulatórios, ver se os aspectos ambientais realmente que a gente levantou como premissa nas especificações foram cumpridos, ou seja, se eu estou queimando menos combustível, se a minha quantidade de gás emitido está menor depois dessa instalação. Os dados também vão ajudar a levantar os subsídios para plano de negócio e avaliação econômica, saber o quanto que eu fiz uma, vocês vão ver depois, uma estimativa inicial aqui um pouco grosseira de retorno de investimento desse projeto. Eu acho que o projeto com a instalação real nessas comunidades isoladas de difícil acesso vão nos dar um cenário totalmente diferente do que eu previ no início desse projeto, tenho certeza disso. também vai dar subsídios para o RondMap para a tecnologia de implantação dessa tecnologia tanto de acumuladores como do sistema, se vai ser a primeira ou a segunda opção, que tipo de conversores eu tenho que ter para esse tipo de solução, se vale a pena colocar até quanto de painéis, se o sistema não fica instável com a entrada dos painéis fotovoltaicos, esse tipo de estudo também vai estar nesse RondMap. Um relatório final para transferência de tecnologia que serve como capacitação para a concessionária e essas etapas estão aqui. Tem uma etapa de coordenação do projeto durante todo o ano que é a etapa 6 desse S que se repete em todos os 4 anos do projeto. O estado da arte, a estrutura, teste laboratorial, especificação técnica e análise regulatória ano 1. Segundo ano, volta a ter análise regulatória, continua tendo testes laboratoriais, começa um processo de aquisição depois do primeiro ano, desenvolvimento do sistema de monitoramento e controle também, começa no segundo ano, e instalação em campo da prova de conceito. Continua com testes laboratoriais ainda no terceiro ano, a gente se baseia nos prazos desse teste com as normas vigentes para ensaio dessas baterias, são longos mesmo porque a gente vai ensaiar a vida útil também. É importante salientar que para a especificação, para a compra da tecnologia, a gente faz testes laboratoriais preliminares, não são os testes laboratoriais completos, senão não teria como fazer esse projeto em quatro anos porque os testes laboratoriais realmente demoram bastante, principalmente por causa dos ensaios de perda de capacidade de vida útil das baterias. Então, os primeiros testes laboratoriais dos primeiros anos são a pré-análise. Essa pré-análise nos traz as respostas daquelas que a gente acredita que são as melhores baterias para a instalação. Pode acontecer de no final dos testes laboratoriais a gente chegar à conclusão que deveria ter estudado ou instalado outra tecnologia de bateria, a gente não está livre disso, porque os testes iniciais não contemplam todas as capacidades ou todas as possibilidades que a gente pode encontrar em uma instalação como essa. A gente espera acertar, mas se afirmar que garante isso a gente vai estar mentindo. Funcionamento da prova de conceito a partir do terceiro ano, depois do comissionamento, levantamento de aspectos ambientais daí já com a planta em andamento, são dados que a gente vai levantar da qualidade da queima desse diesel e da quantidade de CO2 que eu estou emitindo para o sistema. Consigo já começar a fazer planos de negócio e avaliação econômica do terceiro ano. Aqui são coincidentes com o funcionamento da planta, eu vou ter subsídios de dados, de medidas de funcionamento para também compor esse plano de negócio. O roadmap a gente achou prudente já ter os dados de geração com mais tempo para começá-lo e também ter o plano de negócio terminado e a coordenação do projeto no ano 3 também. No ano 4 e último, tem ainda todo o acompanhamento do funcionamento de coleta de dados dessa prova de conceito, terminam os levantamentos de aspectos ambientais nesse caso, esperamos que, corroborando com as nossas análises iniciais e apresentando que a gente teve a melhor escolha de bateria mesmo, termina a etapa do roadmap de tecnologia para a fabricação nacional, no relatório final, workshops e transferência de tecnologia para a concessionária. Resultados. A gente vai ter uma prova de conceito em alguma localidade do Amazonas que a gente não tem definido qual é ainda. Vai ter a implantação dessa solução híbrida com tecnologia avançada de bateria e sistema fotovoltaico agrupado com o intuito, mais uma vez, de melhorar a eficiência de geração. A gente vai ter um sistema de monitoramento desenvolvido no projeto para esse sistema. Esse sistema de monitoramento vai determinar qual é a forma de operação mais eficiente. ele vai ter diferentes setups de operação para diferentes momentos do dia, para diferentes momentos da semana, sazonalidade do ano. A gente não sabe exatamente o que vai abranger tudo, só sabe que vai ter mais de um setup. Não dá para ter um modo de operação apenas e esperar que ele seja eficiente para 365 dias do ano. Você tem que ter uma série de possibilidades para esse sistema se tornar mais eficiente e o nosso, a gente espera e vai trabalhar para isso que o sistema de monitoramento traga isso. O sistema de monitoramento e controle, desculpa. A gente vai ter um estudo comparativo com os testes laboratoriais entre as diferentes tecnologias para essa aplicação bem específica. Como a gente vai ter dados de campo vindos das medições das primeiras etapas, a gente vai focar os nossos ensaios de laboratoriais para tentar estressar as baterias com aquele regime de funcionamento que a gente levantou em campo. E a gente vai comparar essas tecnologias para ver aquela que se adequa melhor, inclusive por três anos de teste, o que vai dar um bom estudo de vida útil, inclusive. Avaliação dos novos custos, a Amazonas Energia já tem mapeado hoje quais são seus custos de operação e manutenção para cada uma dessas usinas. A gente espera criar novos custos e que esses novos custos sejam bem menores que os anteriores. Estudo de viabilidade técnico-econômica e financeira da solução, avaliações de possíveis modelos de negócios que promovam a inserção desse tipo de sistema no mercado nacional. Isso vai ser replicado com certeza se tiver sucesso em várias outras concessionárias que atendam também a região norte ou regiões que tenham sistemas isolados com diesel ainda. Elaboração de um roadmap tecnológico que é uma das exigências da chamada para desenvolvimento da cadeia de produção nacional. Levantamento dos impactos ambientais nesse projeto eu volto a ressaltar isso tem um caráter bem importante ele é decisivo na hora de especificação e também no levantamento final dos resultados a gente obteve sucesso ou não com a nossa solução. Estudo da extensão da solução proposta para outras localidades como eu falei como o Raul mostrou na apresentação dele no mapa é muito grande ainda a quantidade de comunidades isoladas que são atendidas por diesel e eu acho que vão ficar atendidas assim por um bom tempo. Que bom que elas são atendidas assim e não estão no escuro ainda então a gente tem que achar uma solução para que elas fiquem mais eficientes. vai ter um plano de descomissionamento no final da instalação a vida útil a gente espera que seja longa a gente espera a vida útil desse sistema de armazenamento bem acima dos 10 anos quase 15 então a gente vai ter um plano de descomissionamento que vai ser entregue para a concessionária para no final da aplicação saber bom agora eu tenho um sistema de baterias que não funciona mais o que eu faço com ele eu troco e o que eu faço com a antiga isso é importante para a concessionária saber o que fazer com esse material e dar a destinação correta. a análise dos impactos técnicos na rede nesse caso ela perde um pouco do grau de importância porque é uma comunidade isolada e a rede é pequena mas a gente tem que fazer um estudo se a gente conseguir um melhoramento da qualidade de energia com esse sistema se a gente conseguir confiabilidade com esse sistema na solução 1 é provável que a gente consiga reduzir até os desligamentos para a manutenção dos geradores então isso é um ganho grande para a qualidade de vida dessa comunidade estudo de adequação tecnológica às condições de operação e climáticas principalmente para a região norte essas baterias são importadas infelizmente não temos fabricantes nacionais ainda e alguma coisa tem que ser readequada em questão de limite de operação para trabalhar numa região inóspita como é a região norte para baterias é boa para se viver mas não para uma bateria viver a gente tem que tentar adequar o sistema adequar o nosso sistema de montamento e controle para aumentar a vida útil e garantir a vida útil que a gente está esperando para essas baterias capacitação da equipe da Amazonas Energia no tema de armazenamento e também uma solução que eles podem usar e replicar para outras instalações dela própria a gente espera dois mestrados e dois doutorados na área de armazenamento geração híbrida e controle um desses mestrados é no CPQD outro mestrado na Universidade Federal do Pará e um doutorado na Universidade Federal do Pará também publicação desses resultados em revistas e congressos a gente espera como relevância a redução do impacto ambiental com essas novas tecnologias de baterias com menor impacto e também redução de diesel consumo de óleo diesel a gente espera que com os resultados desse projeto a gente consiga algum subsídio para alterar ou dar sugestões de alteração para normas técnicas ou para normas de especificação técnica desse tipo de instalação a concessionária ela vai seguir fazendo especificação técnica para a instalação desse tipo se ela levar em consideração as respostas que esse projeto traz ela pode trocar algum tipo de informação ou mudar alguma a forma de elaborar essas especificações e compras de novas instalações como essa a equipe do projeto do CPQD a equipe do projeto da Universidade Federal do Pará totalizando são 3 doutores 10 mestres 8 especialistas 7 profissionais com nível superior o professor João Paulo é o coordenador do projeto ele fica na Universidade Federal do Pará os custos do projeto estimados totais em torno de 8 milhões de reais o sistema que vai ser instalado as baterias que serão compradas para o laboratório com material permanente aproximadamente 2 milhões e 900 mil custos com RH serviços de terceiro material de consumo para baterias e testes de laboratório viagens de diárias e outros que são as taxas de mobilização em torno de 5 milhões do projeto o maior custo ainda é o sistema de conversão de energia e de baterias esse é um curso orçado de um fornecedor que tem uma solução mas não é a solução com o sistema de monitoramento que a gente achou viável e interessante para aplicação mas ele já tem um sistema desses e orçou para a gente ter que fazer umas pequenas adequações no produto que ele oferece mas é um valor real digamos assim não foi estimado razoabilidade de custo desse projeto a gente tem uma relação uma melhora da relação de energia entregue por litro de combustível consumido então isso é um benefício que a gente vai medir a gente estima hoje mas não sabe ainda aumento dos períodos de manutenção esse aqui é bem específico para a solução 1 eu com certeza vou reduzir a necessidade de troca de óleo esses geradores necessitam de uma troca de óleo a cada 250 horas se ele fica ligado entre o décimo e o décimo primeiro dia de funcionamento eu tenho que ir lá fazer uma manutenção de troca de óleo e filtro se eu conseguir deixar ele algum período do dia desligado eu consigo reduzir esses custos de manutenção nos geradores com a segunda solução a redução ela vai acontecer um pouco mais a longo prazo eu acredito que eu vou reduzir a necessidade de fazer a retífica desses motores hoje em torno de 3 anos eu tenho que fazer uma retífica porque eu vou trabalhar ele num ponto ótimo de operação onde a máquina primária trabalha melhor um sistema de temperatura melhor e não ocorre o famoso espelhamento de camisa que é quando o gerador fornece carga para baixas potências isso aumenta muito a necessidade de retífica desses motores os intangíveis a gente tem uma diminuição do risco ambiental do transporte de combustível eu quero dizer com isso digamos que eu tenho que trabalhar que eu tenho que levar 100 pacotes de óleo diesel para algum lugar se eu tornar o sistema mais eficiente e tiver que transportar só 90 95 eu reduzo o risco de vazamento que tem é difícil mensurar o quanto que esse risco é real mas ele existe ele está lá de alguma forma eu estou transportando menos diesel se eu estou transportando menos obviamente o risco de vazar também diminui capacitação profissional e tecnológica da equipe do projeto em termos de pesquisa e principalmente da concessionária de energia da distribuidora viabilidade técnica que são dados que eu tirei da agência nacional de petróleo então para fazer uma estimativa de quanto é o diesel lá hoje o rendimento estimado do gerador um gerador que eu peguei de uma comunidade lá fabricante Stemak ela não é a fabricante é a montadora mas as informações de catálogo que eu tirei foi de um catálogo deles aproximadamente 460 kVA o óleo lubrificante e o óleo do cárter são 38 litros 250 horas para a revisão tempo estimado da revisão são 6 horas por gerador ou seja se eu vou fazer uma revisão no gerador desse acredito que eu vou ter que deixar ele desligado por 6 horas média tem horas que é menos tem horas que é mais depende do processo que eu tenho para tirar esse diesel do cárter se eu uso gravidade por exemplo é um tempo se eu usar uma bomba para tirar é outro o custo estimado de mão de obra em torno de 80 reais com o cara lá já para fazer a manutenção os custos dos filtros de ar filtro de combustível filtro de óleo diesel filtro do cárter em torno de 500 reais por troca e um gerador funcionando 24 horas por dia com a solução se eu tiver uma 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 melhora de rendimento do gerador e se eu tiver 9 horas desligado por dia ou seja ele vai operar por 15 horas e desligar por 9 horas não quer dizer que as 9 horas serão contínuas pode ser que sejam 2 horas e meia 2 horas alguma coisa assim mas é uma estimativa que a gente fez o fornecimento diário de energia de 5.160 kWh eu consigo um rendimento sem baterias de 0,31 com baterias de 0,24 o custo de deslocamento da equipe de manutenção de mil reais custo mensal do sistema com acumuladores 169 mil o custo com acumuladores 141 mil então se eu não tiver os acumuladores meu custo aproximado é esse se eu tiver os acumuladores meu custo aproximado é esse economia mensal de 28 mil o equipamento em si para a instalação sem contar a pesquisa só o material permanente custa em torno de 1.800 mil reais a gente estima hoje um retorno em 64 meses ou seja de 5 a 6 anos a gente pode ter esse produto de retorno volta a comentar essas são estimativas algumas conservadoras eu tenho certeza que várias erradas mas o projeto ele tem uma etapa que vai responder isso isso que a gente conseguiu levantar hoje que a gente tem como resposta hoje não sei se vai chegar isso ou não mas as etapas do projeto de análise de viabilidade econômica e viabilidade técnica vão trazer essa resposta final mais apurada a gente não está considerando o risco de multa ambiental a última que teve na região amazônica por vazamento de diesel foi de 15 milhões que o Obama emitiu é difícil eu dizer se eu vou reduzir esse risco eu vou reduzir se eu vou economizar 5% de diesel ou economizar 5% de 15 milhões o projeto se paga no primeiro ano não posso fazer essa afirmação mas de qualquer forma eu reduzo o risco de acontecer uma multa como essa não sei o quanto é difícil dizer não é tão tangível assim mas ele existe ele está lá a redução de diesel essa observação é que a redução de diesel reduz a necessidade de transporte ou o transporte tão sequente também reduz o risco ambiental capacitação das entidades são os idades já apresentadas o CPQD tem uma série de projetos bateria de lítio reciclagem de baterias operar ou viabilizar projetos de instalação em locais de estrita restrição ambiental que foi o caso do projeto Reinfrando de Noronha foi bem complicado isso e foi um projeto que a gente aprendeu muito a trabalhar em regiões como essa substituição de banco de baterias para o célula combustível a gente já fez um projeto desse para a Letra Sul desenvolvimento do sistema de armazenamento de baterias de alto desempenho que é muito parecido com o sistema de controle e monitoramento só que o sistema de controle está acima desse sistema de monitoramento da célula de bateria em si capacitações da Universidade Federal do Pará são teses e dissertações eles têm inclusive com geração de energia elétrica isolada na Amazônia já tem projeto onde eles têm um conhecimento de causa era isso obrigado então obrigada doutor graus aberto as questões começar aqui Fábio está aqui SPA anel o projeto é muito bom mas eu vi uma similaridade muito grande com o projeto anterior que apesar de não ser uma competição entre os projetos peca um pouco na originalidade porque o projeto anterior apesar de não ter sido citado aquelas comunidades também tem diesel não é só fotovoltaica só fotovoltaica só fotovoltaica naquelas comunidades não tem diesel nenhum não tá então aí nesse caso aqui o estudo está em cima também além da fotovoltaica o diesel elas são totalmente complementares tá aquela proposta ela trata unicamente de mini usinas fotovoltaicas aqui ela trata de mini usinas térmicas diesel que pode ou não ter fotovoltaicas mas basicamente são geração diesel e o objetivo aqui é você eficientizar a palavra que não saía lá a utilização do motor do grupo motor gerador tá para minimizar a utilização de diesel como o Glauco colocou o motor diesel ele é eficiente quando é operado acima de 80% da capacidade e não deve ser operado abaixo de 40% porque você mata ele precocemente então aqui o objetivo é você criar uma solução de engenharia que você vai sempre operar com o motor diesel acima de 80% ou desligado sempre tá só tem operação acima de 80% do motor diesel ou desligado ou seja você eficientiza a parte de manutenção e de consumo de diesel tá e utilizando as baterias para fazer isso o fato de ter o fotovoltaico ou não dá uma flexibilidade maior no uso do sistema energético tá mas basicamente é uma aplicação de bateria com diesel só fazer um complemento Renato Guedes também da SP Anel uma parte do seu trabalho da sua pesquisa da proposta é também estudar quais baterias seriam adequadas para o sistema né se é uma área de sombreamento com que vocês propuseram um pouquinho antes aqui é que são aplicações diferentes o regime de operação de uma a bateria usada em microgeração fotovoltaica tem um regime de descarga extremamente lento deve ter 5 dias se seguir a norma anel deve ter 5 dias de capacidade de armazenamento 5 dias sem sol eu mantenho então para a quantidade de bateria que eu tenho lá instalada o regime de descarga é bem lento certo esse sistema aqui não esse sistema vai trabalhar com descargas rápidas eu vou atender a demanda da carga eu botar muita bateria eu tenho que achar até um ponto ótimo de quanto de bateria eu tenho que colocar é uma resposta que o projeto vai trazer também porque eu vou trabalhar com descargas de horas em 3, 4 horas aquele banco está descarregado se eu tiver com uma demanda alta na saída entendeu então como o regime é diferente de utilização mesmo as etapas tendo os mesmos nomes o regime de testes que eu vou aplicar é outro não é o mesmo se eu fizer o mesmo teste do projeto anterior nessa eu não vou ter a resposta que eu espero perfeito Delmo NS parabéns pela apresentação muito boa você mencionou que haveria um sistema de controle para otimizar a operação nesse sistema está previsto também a medição de determinadas grandezas das baterias de forma que eu pudesse aumentar o leque de baterias utilizadas por exemplo otimizando manutenção ou seja usar baterias mais baratas que eu pudesse equilibrar a manutenção para maximizar a vida ou seja grandezas das baterias estarão sendo monitoradas também ou apenas grandezas operativas aqui a gente tem uma solução da seguinte forma tentar responder a sua pergunta brevemente as baterias de tecnologia mais avançadas como a LIT elas te dão esse relatório se eu tiver a devida interface de comunicação eu sei o estado de carga da bateria eu sei a temperatura interna de cada célula eu sei o estado de saúde daquela bateria eu sei o quanto de energia ou até o histórico dela se eu tiver como aquisitar esses dados algumas tecnologias de bateria hoje avançada a grande maioria delas permite eu extrair esses dados e ter um sistema de monitoramento do histórico nem monitoramento leitura do histórico de comportamento dessas baterias eu sei como elas estão se comportando certo? a gente acha acredita que os ensaios laboratoriais vão tender a usar uma tecnologia de baterias como essa então eu vou ter um sistema de comunicação lá que vai ler uma porta de comunicação que esse banco de baterias tem que o Master BMS tem lá que é o que comanda todo esse banco de baterias que está abaixo dele essas informações não são informações pontuais são informações inclusive que eu vou conseguir programar a minha manutenção dessas baterias a dificuldade que essa comunicação ela é muito ainda muito específica por fabricante talvez eu não consiga ter o leque que o senhor comentou para todos a pesquisa a gente vai tentar fazer para todos lendo os dados externos mas na prova de conceito a gente vai ter que ler da bateria que a gente instalou eu não posso garantir para o senhor que se eu tirar o fabricante A e botar o B lá eu vou ter essa informação da bateria pode ser que o protocolo de comunicação seja outro e eu não consiga ter essa comunicação isso não está tão padronizado entre os fabricantes ainda então se eu falar que eu vou conseguir eu vou estar mentindo para o senhor também o que eu vou garantir é que o que vai estar lá vai estar tendo essa medição se porventura quando vier a dar manutenção a gente esperar que demore bastante eu trocar pelo mesmo modelo pelo mesmo fabricante eu vou continuar tendo essa funcionalidade ou se eu trocar por outro hoje se eu garantir eu vou estar mentindo não dá mesmo Boa tarde Gabriel Conzin da EPE eu achei o projeto bastante similar ao projeto da CELP em Fernando de Noronha lá é basicamente o mesmo problema eles tem disso e tem que limitar a fotovoltaica por causa dessa questão regulatória e tal aí eu queria fazer uma pergunta talvez seja até para a Nel se não existe a possibilidade de fazer uma parceria entre juntar os dois projetos e otimizar os recursos tem muito muito trabalho igual eu vejo assim questão de estado da arte dessa questão do roadmap tecnológico até do sistema de controle monitoramento se não poderia ser conjugados os dois projetos essa pergunta eu acho que eu não respondo meu craché é SPQD respondendo um pouco a mais sobre a parte da bateria o objetivo do projeto na verdade é você criar uma solução em que você tem a bateria não a mais barata mas o menor dimensionamento de bateria que acaba conduzindo para uma solução mais em conta que consiga fazer esse balanço de energia com o grupo gerador para manter o atendimento 24 horas do sistema otimizado em termos de consumo do diesel ou seja ali poderia colocar um banco imenso que resolveria mas o objetivo do estudo é determinar aquele valor mínimo de bateria de cada tecnologia que seria suficiente para suprir a confiabilidade do sistema é que eu não sei se você ia comentar em cima a minha dúvida praticamente já respondeu e também era um pouco comentado do Gabriel só queria aprofundar um pouco mas porque assim no limite quando você fala eficiência do diesel e dado o mérito ambiental o legal é não ter mais nenhum litro de diesel é uma provocação minha então por que não ficar com o projeto original anterior que é só para ir na fotovoltaquia com armazenamento pelo que eu entendi então acho que a questão é mais econômica porque quando você coloca esse híbrido você minimiza muito o banco de bateria então provavelmente o custo global fica muito menor essa é a grande justificativa do projeto então só confirmar isso só tem uma pergunta ali em cima Olá Igor Ribeiro Ministério de Minas e Energia a minha pergunta é muito no que o colega anterior fez se o objetivo do projeto a premissa básica que está por trás desse projeto é a questão do aumento da eficiência do grupo gerador diesel ou é um pensamento mais amplo no ponto de vista de mínimo custo de mínimo custo global e outra premissa também que foi utilizada no estudo é a questão do uso de baterias por que que vocês estão focando na questão de bateria como tecnologia como única tecnologia de armazenamento de energia para a região amazônica e não outras tecnologias existentes primeira pergunta a questão de fazer o uso por que não usar tudo fotovoltaico a gente gostaria de fazer isso é óbvio que se fosse mais vantajoso técnico e economicamente a Amazonas estaria usando já que é uma tecnologia já difundida tem anos de instalação fotovoltaica isolada ela não existe porque é difícil fazer o atendimento e garantir o atendimento dessas comunidades o tempo todo o tempo que é necessário fazer esse atendimento a um custo razoável fica muito caro certo o diesel tem todos os problemas ambientais a dificuldade de logístico mas ainda é a situação mais viável é a situação que dá a melhor condição de atendimento é o sistema mais robusto hoje a ideia do projeto realmente é mantendo aproveitar essa robustez do diesel e tentar reduzir a quantidade de diesel que eu preciso para cada kWh gerado talvez eu seja a pessoa nessa sala que mais defenda a fotovoltaica eu sou apaixonado pelo tema mas quando não dá não dá não tem jeito e lá é um caso desses ainda tem que ter a geração diesel como suporte principal da instalação certo a segunda pergunta desculpa esqueci me ajuda ah sim as baterias das soluções que a gente se deparou o principal motivo acho que é custo realmente associado à densidade energética que ela consegue ter esses locais normalmente não são locais que eu tenho muito espaço ou muita área disponível para fazer a instalação de uma outra tecnologia para um nível de potência tão baixo como esse se eu quiser trabalhar com uma outra tecnologia de armazenamento como um flywheel ou com um hidrogênio eu teria que ter um consumo muito grande para viabilizar uma instalação onde o custo dessa instalação já começa a compensar em relação a baterias para esses dois casos dessas propostas de comunidades isoladas nos parece eu espero que a gente esteja certo e a pesquisa vai responder isso que a melhor relação custo-benefício e atendimento técnico de viabilidade tecnológica ainda são as baterias para esse nível de início de potência se você quiser fazer armazenamento numa rede de transmissão de energia elétrica você pode trabalhar com hidrogênio e sala combustível pode trabalhar com energias com usinas reversíveis mas nesse contexto pequeno dessa unidade consumidora de unidades consumidoras menores de quantidade menor de demanda de energia para nós ainda parece que a melhor solução é a bateria por isso mas é uma questão tem? só deixa eu fazer uma pergunta eu vi que esses dois últimos projetos tem uma equipe de trabalho bem similar se eventualmente juntar o terceiro projeto ainda também tem como se os três projetos forem realizados como é a compatibilidade em termos de realização de jornada dedicação possivelmente se a gente tiver a sorte de aprovar os três esses projetos eu espero muito isso a gente vai ter que contratar perfis semelhantes ao que estão lá e remanejar a equipe o CPD tem um histórico grande de muitos anos trocando projetos de pesquisa para diferentes unidades para diferentes funcionários de energia tanto distribuição transmissão quanto geração e ele tem já a expertise e a capacidade para fazer a recolocação rápida e encontrar essas pessoas no mercado ou realocar internamente na equipe que já tem para fazer a realocação desses recursos e garantir as entregas como estão pensadas realmente a tabela ali principalmente a dois e a três está com o mesmo perfil de nomes e a universidade a universidade também uma parte da equipe é a identificação da universidade o professor José Carlos infelizmente está na primeira proposta apenas então ele está inclusive torcendo para a gente pegar essa eu acabei esquecendo de perguntar eu sei que vocês têm dois conceitos que vão testar ainda mas existe uma percepção já de qual seria a proporção entre o diesel fotovoltaico não não tenho não tenho mesmo não poderia dizer 9010 o que eu estimei ali é para ter atendimento de uma comunidade de um gerador de diesel que tem já de 400 kW de potência instalada o banco de baterias teria a capacidade de fornecer 150 kW aproximadamente isso e na solução 2 na solução 2 e 15 kW de potência de painéis mas isso foi uma estimativa pode ser que a gente consiga durante o projeto achar um outro ponto de operação para essa desde que respeitando aquele custo que a gente estimula tá bom? não, então rapidinho porque a outra equipe já está aqui é bem provável que a gente chegue na montagem de cenários em que você não tem um ponto ótimo de operação mas uma curva de operação em função da potência do grupo da sua demanda pelos consumidores então na verdade você vai ter uma curva de pontos ótimos de operação não um ponto único de operação a fotovoltaica tem uma questão de espaço disponível na instalação também que vai contar seja um limitante talvez não consigo botar 50 kW talvez então doutor Glaucio Eletrobras do Amazonas obrigada pela participação obrigado a todos se eventualmente a banca tiver alguma pergunta encaminharemos e agora a equipe da CPFL pode pode se apresentar tá posso começar bom boa tarde a todos para quem não me conhece meu nome é Valmir eu sou professor da Unicamp e o coordenador desse projeto proponente da CPFL Piratininga e o gerente da empresa é o Antônio Donadon que está sentado ali e esse projeto titula inserção técnico comercial para implementação desenvolvimento e análise de aplicações de tecnologias de armazenamento de energia na operação de redistribuição de CPFL longo né mas é o é o título aí pessoal antes de eu focar nesse projeto que eu vou apresentar agora a CPFL o grupo CPFL Energia vai fazer três apresentações seguidas ok e a ideia do grupo CPFL Energia é aproveitar essa chamada para investigar o tema armazenamento nos diferentes aplicações dentro do sistema de potência ok existe um projeto na parte de geração e transmissão que não é o que eu vou apresentar agora ok e o projeto que eu vou focar aqui que é na parte de aplicação em redes de distribuição e no usuário final então o grupo tem três projetos encadeados que a ideia é pegar de fora a fora e o setor elétrico para tentar ver os nichos de aplicações do sistema de armazenamento de energia mas o que eu vou apresentar aqui o que eu sou coordenador só participo desse projeto não participo dos demais é a aplicação na distribuição e no usuário final ok a nossa agenda aqui nós vamos começar discutindo objetivos desafios e inovação dentro do contexto de mostrar qual é a originalidade do projeto na continuação vamos falar metodologia equipe e etapas dentro do conceito de relevância e um tópico importante aqui é a integração com outros projetos já em andamento dentro do grupo na sequência aplicabilidade âmbito e potencial e aplicação dos resultados e finalmente finalizar aí com razoabilidade de custos do projeto ok vamos lá objetivos quais são os principais objetivos desse projeto desenvolver aplicação de bateria no contexto de sistemas de distribuição ok aqui não é um projeto para desenvolver uma nova bateria é nas tecnologias com maiores potenciais o que que eu posso agregar de novas aplicações em redistribuição por que que a gente quer ir nesse enfoque nós entendemos que o seguinte uma forma de eu reduzir o custo da aplicação de sistemas de armazenamento de energia que é algo elevado é o grande problema desse tema é fazendo de que forma desenvolvendo novas aplicações e novos serviços se eu crio valor para aquele equipamento eu estou fazendo ele se tornar economicamente viável então boa parte do projeto é explorar e desenvolver aplicações desses equipamentos em distribuição e como vocês vão ver ao longo da apresentação isso vai ser desde a subestação de alta tensão e média tensão vai ser um equipamento lá daqui a pouco eu vou discutir um pouco a característica dos equipamentos que nós estamos planejando instalar passando pelo limitador de média tensão passando pelo transformador de média tensão e baixa tensão e a chegar até a instalação residencial na baixa tensão então a nossa ideia é dentro do sistema de distribuição varrer todas as áreas para realmente mapear quais são os grandes potenciais de aplicação do armazenamento no sistema de distribuição já respondendo talvez uma das perguntas por que a gente escolheu bateria no primeiro momento dentro da distribuição uma das coisas importantes espaço tamanho então bateria a gente acha que vai ser uma das mais adequadas tanto em questões de maturidade tecnológica nesse momento quanto em facilidade de instalar isso numa subestação de instalar isso junto ao transformador de média tensão e baixa tensão e até no usuário final ok então esse é um dos principais objetivos sempre desenvolver aplicações para viabilizar a tecnologia na sequência uma coisa que vocês vão notar aqui também boa parte de todos os recursos e boa parte de todos os projetos que o grupo CPFL Energia tem feito existe a implementação em campo da tecnologia e é o que a gente chama aqui de conceito de Living Labs uma coisa que é importante é você vai para um laboratório fazer um experimento você não está interagindo com o usuário final então por mais que isso seja um passo além da simulação computacional você ainda tem uma dificuldade de tornar aquilo tecnologia e o conceito de Living Labs que veio muito até do pessoal TI é justamente sempre ter o usuário final envolvido na pesquisa então vamos chegar até a instalar bateria em consumidores residenciais que não são clientes CPFL mas não são parte da equipe do projeto e a outra coisa que nós vamos mostrar aqui a CPFL já vem montando esses Living Labs há 4, 5 anos com outros projetos telhados solares tanquinho mobilidade elétrica e assim por diante então acho que esses dois pontos são dois pontos muito importantes o que a gente quer fazer é desenvolver aplicações e a outra fazer essa implementação em campo no mundo real como esse projeto está relacionado com outros que nós envisionamos 4, 5 anos atrás com o grupo uma das partes importantes é fazer a integração com os demais agentes do que a gente chama de redistribuição do futuro ou das smart grids e assim por diante que são os projetos com fotovoltaica eu vou mostrar mais pra frente como é a integração ou um veículo elétrico e com um medidor inteligente então dessa forma que a gente fecharia o ciclo das principais tecnologias que tem impacto de revolucionar os sistemas de distribuição é importante também essa etapa desenvolver novos serviços por que aplicações e serviços eu separei aqui pessoal é uma linha tena a diferença aplicações é muitas vezes eu vou botar o equipamento lá e vou cumprir aquilo que a regulamentação me mandou vou fazer uma regulação de tensão vou fazer aquilo que eu tenho que já fazer e eu não estou conseguindo fazer talvez com a tecnologia atual e o que é novo serviço aqui a gente entende em discutir inclusive serviços regulados e mesmo não regulados então o que você pode vender a mais o que você pode fornecer a mais do que aquilo que já é regulado e de novo tanto serviços como aplicações a ideia é sempre viabilizar a tecnologia se eu tenho valor nessa tecnologia eu não preciso ir lá baixar o custo dela por quilowatt ou por quilowatt hora porque ela está me dando retorno então também tem uma parte bastante serviços que está relacionado com aplicações mas não necessariamente é igual no contexto de desenvolvimento lógico uma coisa importante formar profissionais especializados é um tema relativamente novo para o setor então vocês vão ver existe uma série de treinamentos tecnológicos uma série de divulgação para a sociedade uma série de formação de mestres doutores e assim por diante e também vamos tentar colaborar aí com o desenvolvimento dos modelos regulatórios e de negócio é uma tecnologia nova nem nós ninguém sabe ao certo como que a gente vai regular como que a gente vai trabalhar com o serviço dessa tecnologia a ideia é tentar propor ideias lógico sempre a palavra final é da ANEL mas a gente vai tentar propor ideias sugestões de como isso daí pode ser regulado para viabilizar a tecnologia trazendo benefício para o setor ok? esses são os principais objetivos bom alguns aqui desafios inovações e metodologias o principal desafio da minha opinião do sistema de armazenamento entre energia é custo ainda é caro ok? e como a gente quer atuar nisso a CPFL energia não é um grupo de fazer transformador fazer geradores fazer baterias então você acha que eu vou com a expertise da CPFL energia que o nosso expertise fazer uma bateria que vai ser 10 vezes mais barata mais caro não mais barata não a gente vai tentar viabilizar a tecnologia pela outra forma agregando valor então é de novo com o desenvolvimento de aplicações eu estou agregando valor combatendo aqui os elevados custos uma outra dificuldade da gente integrar esse agente no setor o ambiente de negócio a gente ainda está claro que você pode vender ou deixar de vender com essa tecnologia como por exemplo você vai convencer um consumidor a ter uma bateria em casa esse tipo de coisa então proposição de novo serviço viabilização da tecnologia e finalmente como eu já chamei a atenção também discutir a ideia é regulação e normatização via estudo de modelo e proposições de soluções então seria os desafios e as formas como a gente pretende superá-los inovações novas aplicações ok tentar ver explorar todo o leque possível de aplicações de novo desde a subestação de alta vai ter vamos ter alguns slides mais pra frente explicando isso desde aplicações lá na subestação de alta tensão até no no consumidor final então trabalhar bastante nisso como controlar como operar como monitorar como utilizar esses equipamentos a implementação do laboratório vivo em campo integrado com os demais agentes aí da rede elétrica do futuro eu tenho acho que dois slides explicando daqui um pouco mais em detalhe e acho que aqui com a maioria dos projetos sempre vai ter alguma etapa que é esse roadmap e eu não acho que se um projeto tem outro não deve ter porque aquilo que a gente ainda não sabe como utilizar é importante a gente criar essas sugestões para que o setor tenha condições de discutir metodologias como nós vamos fazer esses envolvimentos em duas frentes pessoal os laboratórios vivos com as instalações em campo e testando aquelas melhores aplicações neles e via simulação computacional por que a gente tem simulação computacional pessoal? por duas coisas não adianta eu achar que eu vou no laboratório vivo aqui em campo e testar todas as boas ideias porque algumas talvez não sejam tão boas e me custou muito eu ficar testando isso em campo eu posso antecipar que essa solução não é tão adequada via simulação e ele encaixa só aquelas que eu realmente quero gastar mais energia quero gastar mais recursos para testar em campo essa é a maior coisa e a outra coisa importante todos os dados todos os resultados todas as medições em campo vão ser utilizados para melhorar ainda mais esses modelos de simulação computacional que no longo prazo podem ser extrapolados para novas aplicações novas análises e assim por diante então a metodologia é basicamente simulação computacional e implementação no mundo real bom vamos começar com relevância aqui vai estar até um pouco mais das etapas e tudo mais uma das coisas que eu acho que esse projeto tem um pouco de diferencial ele está num contexto que nós começamos a discutir com o grupo CPFL Energia 4, 5 anos atrás e é um contexto que nós pretendemos continuar desenvolvendo para os próximos 5 anos no mínimo e com impacto em pelo menos 10, 15 anos à frente ok nós selecionamos aquilo que nós queremos no sistema de distribuição ou seja ser mais renovável ser mais eficiente empregar energias alternativas acho que isso todo mundo quer que o setor se torne dessa forma vimos quais são os agentes que permite que isso acontece então por exemplo a fotovoltaica nesse aspecto existe dois projetos no grupo tanquinho que é um projeto que encerrou que é uma usina de 1 mega numa subestação de alta tensão então uma usina concentrada um outro projeto que está em andamento que são telhados solares nós também estamos instalando 1 mega na baixa tensão toda na mesma região da CPFL no mesmo alimentador eu vou mostrar que tem casos que eu tenho um transformador de 75 kVA e do lado de baixo nós temos 75 kW de pico de fotovoltaica então você está simulando aquele mundo lá frente de uma altíssima penetração de fotovoltaica então os projetos ligados aí com geração solar o projeto mobilidade elétrica que é outro agente importante embora no Brasil ainda não seja uma realidade mas eu sempre falo isso como uma empresa igual a BMW decide que a partir de 2020 todos os carros dela nenhum vai ser mais 100% só combustão você tem que levar a sério a partir de 2030 você não pode fabricar a carro a combustão na Alemanha então são tecnologias que vão acontecer e a gente acha que são coisas complementares então tem o projeto mobilidade essa parte não é P&D que é a instalação dos medidores eletrônicos de comunicação no ambiente da Paulista por exemplo 100% todos os consumidores já são o tipo A já tem o smart meet com comunicação direcional e assim por diante e existe um plano de instalar pelo menos mais dois mil anos de medidores que vai gerar uma quantidade de dados e informações ainda maior um outro projeto que também nós temos lá é você fazer o monitoramento de geração das instalações residenciais é justamente utilizando apenas o metidor da entrada dar subsídios para o consumidor saber como ele realmente usa energia quanto que é ar-condicionado quanto que é geladeira e assim por diante porque não existe como você chamar alguém para ser eficiente você não sabe como ele usa energia no celular no seu plano de internet você sabe como você faz isso porque você sabe se você faz muito interurbano se você liga muito para o exterior se você usa muito mais dados então são projetos que já estão em andamento e o que falta para fechar o ciclo é justamente esse projeto de bateria que eu estou apresentando aqui para vocês coisa importante isso é o que nós queremos a parte de baixo são os que viabilizam isso ok se eu quero um consumidor mais participativo eu tenho que dar mais informação para ele eu preciso do medidor inteligente se eu quero ter mais geração fotovoltaica e mais veículos elétricos o que eu vou ter? mais intermitência e mais incertezas eu preciso de uma rede mais flexível então com isso nós fecharíamos o ciclo aí do que a gente começou a envisionar quatro, cinco anos atrás ok bom quantas aplicações aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempo se não quantas aplicações como eu falei nós vamos fazer investigar aplicações de grande porte grande porte no contexto da distribuição ok então numa subestação de alta tensão média tensão e até talvez no alimentador de média médio porte que seria na conexão do transformador de média baixa tensão e finalmente pequeno porte na instalação do consumidor residencial vamos passar por esses aqui o de grande porte a nossa ideia é ter um sistema alguns números aqui pessoal nós vamos ter que estudar ao longo do projeto inclusive o dólar varia o custo da tecnologia varia a gente começou a formatar esse projeto há cerca de um ano e meio atrás mesmo antes da chamada nós já estávamos formatando esse projeto então a gente tem alguns números grossos que nós vamos dar uma refinada no primeiro ano mas é para dar uma ordem de grandeza aqui seria um cara de 500 kW a 1000 kW para ser instalado numa subestação de alta tensão média tensão e para explorar alguns tipos de aplicações como integração de geração solar intermitente a gente pode levar por exemplo essa instalação onde está tanquinho algo desse tipo que é fotovoltaica integração de eletropostos de recarga rápida regulação de tensão e frequência por que eu pus frequência aqui porque no Brasil ainda não é um problema tão grande sobretudo no estado de São Paulo a regulação de frequência como talvez numa Inglaterra seja mas a regulação de tensão sim melhoria da confiabilidade qualidade de energia postergação de obras e redução das perdas isso daqui são as aplicações que nós vamos investigar como eu alcanço esses resultados usando esse tipo de tecnologia produtos sistema implementado o Living Lab integrado ao SCADA da CPFL metodologia de controle e operação com análise técnica e econômica das aplicações e serviços envolvidos estudos de monitoramento antes e após conexão e da eficácia das aplicações envolvidas o importante que todos aqueles projetos geram uma quantidade de dados enorme de medição pessoal e sempre antes de fazer o projeto e depois que daí a gente realmente pode comprovar o que aconteceu estudo de viabilidade de sistema móvel por que que é estudo de viabilidade se a gente conseguir ter um sistema móvel dentro dos recursos alocados no projeto a gente poderia desde colocar substações diferentes ou até levar esse cara para ser aplicado no meio do alimentador de média tensão só que tem um custo elevado na parte do escada controle e tudo mais se você for comprar uma tecnologia móvel então a gente tem que ver se será viável mas no mínimo estudos nós faremos e esse projeto está relacionado aí com o projeto telhado solares um mega de geração na baixa tensão num alimentador da CVFL com a usina tanquinho inclusive esse alimentador e a usina tanquinho estão 6, 7 km de distância apenas estão na mesma região vou mostrar um mapa daqui a pouco e mobilidade elétrica nós temos nessa região postos de recarga rápida semi rápida e lenta então teria a interação com esses projetos média tensão baixa tensão o que a gente está chamando de médio porte um cara na faixa de 75 kW para colocar junto ao transformador de 75 kVA e aqui basicamente provavelmente vai ser num transformador que do lado de baixo nós estamos colocando 75 kW pico de geração então seria 100% de penetração de geração fotovoltaica e numa outra situação em que eu tenho recarga rápida do lado de baixo que seria a integração e a interação com esses dois elementos e de novo aplicações melhoria de qualidade de energia na presença de fotovoltaicos e veículos elétricos melhoria da confiabilidade nós vamos tentar fazer o ilhamento intencional desse transformador 75 kW ele atende um condomínio então é uma região que a gente vai provavelmente ter melhores condições de chamar a participação do consumidor e fazer teste de alinhamento intencional e assim por diante melhoria do fator de utilização do transformador tentar fazer a curva de carga do transformador ser o mais eu não acho uma palavra em português o mais flat possível para que eu está utilizando ao máximo os meus investimentos e aumento da capacidade de integração de fotovoltaicos e veículos elétricos toda vez que eu vou colocando esses caras esses agentes na redistribuição eu tenho que ir lá e atualizar a rede porque existem limites talvez eu tenha da bateria esses limites crescerão naturalmente produto esse sistema também vai estar integrado à escada da CPFL as metodologias de controle e operação da tecnologia com análise técnica e econômica são as aplicações em serviço os estudos de monitoramento antes e após a conexão e eficácia de cada uma da aplicação e esse projeto está muito relacionado a telhados solares e mobilidade elétrica como eu disse do lado de baixo eu vou ter ou uma grande quantidade de fotovoltaica ou vou ter os dois não vai ser nem o E ou eletroposto de recarga rápida ok e finalmente chegando no de pequeno porte de 5 a 10 instalações na faixa de 2 a 5 kW que nós vamos nas residências que fazem parte do projeto de telhados solares em que eles já tem os fotovoltaicos e colocar essa bateria lá para ver como a gente pode integrar os dois levando os melhores benefícios ao sistema então seria utilização de novo como opção de elemento tensional uma casa separada uma residência separada da rede a utilização na composição tarifária ótima aproveitamento de geração solar para redução de pico de consumo aumenta a capacidade de integração de PV basicamente tentar não injetar tanto ao meio dia que esses alimentadores são residenciais a um momento de baixa carga e injetar mais energia no final do dia que é o momento de pico desse tipo de circuito ok produtos sistema implementado com monitoramento remoto isso não necessariamente integrado ao escada porque daí o custo cresce muito mas no mínimo terá um site que as pessoas podem entrar pegar todos os dados tudo que está sendo medido e assim por diante como a gente tem já nos outros projetos as metodologias de controle e operação como sempre e os estudos de monitoramento antes e após e aqui nós estamos de novo integrando com telhados solares mobilidade elétrica e finalmente apareceu também o projeto lá de monitoramento você vai ver que uma residência pelo menos vai ter tudo desde o medidor eletrônico com monitoramento desmembramento da conta de energia o veículo elétrico e a geração fotovoltaica todos juntos e finalmente o que seria a última etapa dos grandes objetivos específicos ou etapas é realizar todos os estudos de integração das diferentes tecnologias dentro da distribuição de alta tensão até baixa tensão a integração com os demais projetos e assim por diante regulação normatização aqui a parte em criar documentos criar subsídios criar conhecimentos para que o setor consiga utilizar de forma mais adequada esse tipo de tecnologia e por isso tem relação com todos os demais projetos e aqui estão os produtos o roadmap tecnológico e econômico guia com novos padrões de operação planejamento da rede lembrando que aqui não é só com a bateria é com tudo a bateria o veículo elétrico a fotovoltaica e o medidor o medidor só tem mais cinco? nossa ok a metodologia ela vai um ano é basicamente os estudos os monitoramentos de onde nós vamos instalar um ano instalando todos aqueles equipamentos ok e um ano vendo como aquilo lá se comportou então um ano vamos chamar assim de pré-estudos análise um ano de instalação um ano de análise do comportamento e finalmente a finalização do projeto com a integração com os demais projetos ok e tendo sempre a gestão transferência de conhecimento e os workshops um projeto de 48 meses alguns slides então eu vou passar rápido aqui a equipe Unicamp Lactec CPFL vocês podem ver que é uma equipe com uma grande quantidade de doutores mestres pesquisadores a grande maioria com experiência internacional aplicabilidade bom verificação e aplicabilidade e funcionalidade nós vamos estar instalando isso em campo se isso não for o jeito que você verifica aplicabilidade essa é a forma mais adequada então nós vamos ter os livros labs vamos saber como realmente isso funciona interagindo com os agentes simulações e modelos computacionais que poderão ser validados com o que a gente fez em campo e extrapolar novas ideias aplicabilidade diária como nós estamos envolvendo as CPFL e instalando isso nas redes de CPFL também acho que já prontamente as tecnologias vão poder ser empregadas no ponto de vista de engenharia e a abrangência importante aqui é que a gente está fechando todo o setor de distribuição desde a alta tensão na distribuição até a baixa tensão na distribuição resultados quantitativos previstos pelo menos cinco mestres três doutores e três pós-doutorandos existe oito etapas de captação tecnológicas que é uma coisa que a gente faz muito dentro dos nossos projetos ter os treinamentos três etapas de captação profissional que é a cargo do Lactec aqui também treinando os profissionais todo ano tem um workshop para passar resultados para as demais empresas para a mídia para as demais pessoas envolvidas na nossa comunidade publicação em revistas e artigos e possibilidades de software de registro de software e patentes com as aplicações pode ficar tranquilo está acabando pessoal tem poucos slides aqui mesmo quantitativos aqui era para ser mais qualitativos mas está quantitativos o projeto piloto que acho que é uma coisa importante as metodologias novas dores avaliação e proposta do modelo regulatório uma outra coisa importante é a internacionalização esse projeto tem um apoio estratégico aí do professor Bala Vincatechi no Centro for Urban Energy em Toronto no Canadá na realidade desde dezembro eu fui credenciado como Distinguished Professor lá nesse laboratório a gente desenvolve o maior projeto de armazenamento de energia do Canadá é um projeto que envolve 15 universidades e 26 empresas cocionários e agências do governo e como eu fui credenciado como Distinguished Professor eu tenho realmente acesso a todos os dados todas as medições todas as informações e a ideia é tentar aprender um país com o outro porque o mundo é um pouco diferente razoabilidade de custo vou pular uma parte mas esse eu vou falar importante praticamente todos a maior parte dos recursos é relacionado com a implementação dos laboratórios vivos 70% de todos os recursos são as instalações em campo lembrando que envolve engenharia desde alta tensão até baixa tensão sistema de supervisionamento sistema de controle monitoramento os hardwares e assim por diante então do ponto de vista de razoabilidade eu acho que está bem bem adequado para um projeto 70% dos recursos serem relacionados com as instalações dos laboratórios vivos o estudo de viabilidade econômica a gente fez algumas premissas acho que isso daí está um documento vocês podem depois olhar com mais detalhes e finalmente um último slide que eu gostaria de mostrar onde que nós estamos fazendo tudo isso pessoal quantos minutos? dois, três? um e meio aqui é Barão Geraldo aqui é uma rede de subtransmissão aqui é a subestação Tanquinho onde vai estar onde está o fato voltárico concentrada aqui é uma subestação importante lá na região porque ela atende o parque tecnológico aqui por exemplo o laboratório de Lucíncroton lá em Barão Geraldo Barão Geraldo é um distrito de Campinas para quem não é da região aqui está a Universidade de Campinas aqui é um alimentador de média tensão que é o que a gente escolheu para fazer quase todas as instalações e para vocês terem uma noção a distância daqui até aqui é uns sete, oito quilômetros tudo muito próximo e a gente vem montando essas ideias a tempo com o tanquinho na alta tensão aqui uma usina de um mega com o projeto telhados nesse alimentador BGA10 nós estamos colocando mais um mega na baixa tensão então a quantidade de comparação que eu vou ter de um mega na baixa tensão e um mega concentrado o que isso pode trazer de resultados do ponto de vista de políticas energéticas para o governo na minha opinião é altíssimo a eficiência do concentrado com a eficiência do distribuído nessa região nós também temos parte do projeto de mobilidade elétrica a Unicamp mesmo tem um posto de recarga tem um veículo que ela utiliza incomodado aqui com a CPFL alguns dos projetos que a gente está falando de monitoramento utilizando um editor eletrônico as casas selecionadas também estão nesse alimentador ok e a ideia é chegar e instalar tudo o resto aqui também esse projeto fecharia a integração e teria desde o pequeno porte na baixa tensão médio porte transformador de média baixa e o de grande porte se ele for móvel a gente ao longo do projeto vai tentar instalar diferentes pontos se não for viável economicamente no primeiro momento ele deve ficar nessa subestação aqui porque a gente entende que ele vai ter mais impacto em integrar um mega na baixa tensão do que um mega na alta tensão pelo menos uma residência terá todas as tecnologias ok isso é o que a gente tem e está caminhando agora e não acaba aqui nós já estamos em discussão para participar do projeto estratégico de eficiência energética que está lançado aqui pela ANEL e a ideia é ter o que? mais um mega na Unicamp de geração daí você teria um mega concentrado de solar um mega concentrado em uma subestação de alta tensão um mega distribuído na baixa tensão 230 consumidores e um mega num cliente que não é cativo ok porque lembrando que quando eu ponho um mega aqui a CPFL não tem controle sobre esse cara então a gente conseguiria ver o que são aplicações dessas gerações da bateria essas coisas em diferentes ambientes desde o ambiente mais da condicionária mesmo lá na subestação até do consumidor final e mesmo nos clientes de grande porte acho que eu consegui o 30 minutos dela ela me falou que são 25 mas tudo bem obrigada doutor Zeck eles agradecemos pela apresentação vou abrir as perguntas 15 minutos para a banca de avaliação lembrando outra vez se apresenta nome e instituição antes de começar eu queria eu acho que eu não ouvi em alto e bom tom qual o valor do estimado projeto isso foi o que eu acabei de pular desculpa onde aparece aqui em dois slides aparece mas eu não chamei o é um projeto de 33 milhões de reais sendo 70% dele em implementação em campo é 32 alguma coisa aqui 32.4 milhões ok mas 70% desses recursos são e aqui já talvez essa pergunta vai surgir a maioria das aplicações é turnkey ok isso daí não está só o hardware mas está a parte de comunicação parte de monitoramento serviços de instalação e assim por diante que seria esse 70% aí do recurso do projeto é que você me assustou aqueles 5 minutos eu esqueci do valor aqui é perguntas aqui desculpa olhando olha o Glaucio ali o pessoal do CPQD não vale perguntar concorrente eu fiquei quietinho na sua ali que eu cheguei no final Igor Ribeiro Ministério de Minas e Energia primeiro parabenizar pelo projeto achei excelente mesmo e queria que você discorresse mais sobre dois pontos primeiro se existe alguma contrapartida financeira no projeto e também sobre análise de impacto ambiental que eu achei que você focou um pouco pouco nisso perfeito esse projeto nós vamos usar a mesma tática que nós usamos no projeto telhado solares os recursos que nós separamos é para dar condições de fazer o projeto sem nenhuma contrapartida ok para a gente não ter que parar ao meio mas na sequência nós já estamos fazendo isso conversando com os vendedores de soluções para que eles paguem parte disso porque querendo ou não eles é uma vitrine para eles isso aconteceu por exemplo no projeto telhado solares os 200 e poucos panéis a gente separou recursos para instalar todos mas no final os consumidores que estão recebendo eles estão dando contrapartida só que na hora que eu elaboro o projeto eu não consigo chegar no consumidor e falar você vai me devolver eu não consigo no fabricante eu não mostrei que eu realmente vou instalar e falar quanto você vai me dar de retorno mas nós estamos em discussão a ideia é que a maioria dos fabricantes que entrarem entre com uma contrapartida porque eles querem ingressar essa tecnologia no Brasil e acho que ali dentro desse laboratório dentro de um chamariz como é a cidade de Campinas e agora fui meio barrista cidade de São Paulo ali então a gente vai atrás dessas contrapartidas sim as etapas são 84 etapas eu não mostrei todas as etapas aqui mas uma é de impacto ambiental só que não será feito por nós da Unicamp a minha equipe é muito mais técnica na parte elétrica será feito pelo pessoal do Lactec tem ensaios em laboratórios tem muitas mais etapas que não deu para mostrar aqui tinha que saber tem um dos relatórios só sobre impacto sócio ambiental só complementando usando o exemplo do telhado o que a gente tem feito toda vez que a instalação é feita num cliente de baixa tensão residencial ou um pequeno comércio que tenha fins lucrativos é exigido uma contrapartida dele então por exemplo no projeto de telhado solares as únicas unidades consumidoras ficaram isentas de contrapartida foram instituições sem fins lucrativos então algumas instituições de caridade a fundação síndrome de Down por exemplo foi instalado os painéis solares mas não foi cobrado uma contrapartida deles então uma premissa nossa quando envolve algum cliente com fins lucrativos esse custo reduza mas a gente prefere apresentar ali inteiro pra vocês porque sabe olha é isso que nós vamos tentar montar e daí vamos tentar reduzir os custos depois de iniciar o projeto não, ok mas acho que eu deveria responder em português porque vá em frente por favor ok então Phil Taylor Newcastle University so I guess the first thing to say is I think the fact that you're taking a kind of systems approach to this is excellent and that you're looking at storage in the round and what it can do in amongst all the interventions that a distribution company can make so I think that's really really good and really important but it does present one challenge which is when you're running trials like this you've often got two or three or more options to solve any problem or move a constraint up so how in the way that you run this project will you be able to work out what the optimum mix of flexibility technologies services initiatives is so you know how much to do with demand response how much to do with storage how much to do with reinforcement or clever tap change control or whatever it might be how how are you going to construct your trials to work out that optimum mix okay thank you for the question I'm going to answer in portuguese because of the audience one one das etapas de longo prazo na simulação computacional, no primeiro ano nós vamos encontrar os melhores lugares para instalar esses equipamentos e tirar o melhor possível de retorno em aprendizado e conhecimento. Mas uma das etapas que existe lá é justamente rodar modelos de otimização, incluindo desde demanda... agora ficou difícil, português com igreja junto desde controle pelo lado da demanda, demanda-response então existe toda uma parte de fazer isso dentro do modelo de otimização, considerando postergação de reforços maximização dos retornos para a concessionária, maximização dos retornos para os consumidores e assim por diante. Então existe inclusive o Donadon, que é o gerente dentro da empresa, ele vai estar durante o projeto em tempo integral, participando desse engenheiro da SPFL em tempo integral ele já tem o mestrado, o doutorado dele inteiro é somente relacionado e como otimizar tudo isso só que dentro do projeto algumas coisas não vão ser otimizadas porque eu tenho que colocar em campo e começar a aprender, porque nós não temos esse conhecimento ainda no Brasil mas ali dentro existe toda uma parte de otimização onde é adequado instalar, não instalar e como utilizá-lo. Com certeza isso é importante Boa tarde, Marco Aurelio Daniel Eu queria uma opinião eu vou ser mais provocativo para o pessoal exatamente da SPFL eu trabalho com geração distribuída e aqui nós recebemos muitos distribuidoras tem sempre um ponto crítico em relação a geração distribuída quando eu vi bateria na casa do consumidor eu falei ótimo, é tudo que a distribuidora não quer queria que ela comentasse um pouquinho o que são 5 a 10 é só uma cosquinha é só para vocês estudarem mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais a visão de vocês você colocar a bateria na casa do consumidor a tendência do consumidor cada vez sair da distribuidora ou de vez em quando só vai lá, consumir um pouquinho e obviamente isso com a estrutura tarifária vigente hoje não é muito atrativa para a distribuidora eu queria provocando posso eu talvez começar a responder porque eu estou integrado com a SPFL eu me sinto um membro da SPFL e daí eu usar e complemento então assim, eu queria entender a visão de vocês além da questão de estudar mas uma visão um pouquinho a mais é isso que vocês querem? o que vocês estão esperando? o que eu levo para a SPFL e aí que eu acho que eu convenci boa parte desses investimentos é o seguinte o sistema vai mudar a SPFL querendo ou não a fotovoltaica vai acontecer com a SPFL querendo ou não a bateria vai acontecer com a SPFL querendo ou não o veículo e assim por diante e eles tem a opção de ficar reclamando ou de entrar no mercado e a SPFL na minha opinião é um grupo grande o suficiente para eles começarem talvez perder dinheiro no negócio deles regulado mas recuperar talvez do negócio não regulado criando empresas de serviços e assim por diante então uma coisa que eu tento não é a opinião oficial da SPFL é a que eu tento levar para eles falar olha se vocês não fizerem nada vocês vão perder recursos o modelo regulatório é que vai mudar em algum momento porque as coisas são dinâmicas falei vocês tem a possibilidade de ficar aqui parado esperando e chorando ou agora vou vender menos energia ou eu vou recuperar isso vendendo fotovoltaica manutenção e assim por diante ou eu vou recuperar isso vendendo serviços para consumidores residenciais shopping centers e assim por diante então é isso que eu tento levar muito a eles aquilo vai acontecer se a SPFL quiser ou não e ela tem que se preparar para isso e como ela vai se recuperar isso é o que eu tento passar muito aí para a SPFL acho que é a opinião mais ou menos do Zaire também fica à vontade Zaire é só estão me apresentando eu sou o Felipe Zaire a trabalhar na SPFL na área de inovação e aí acho que complementando um pouco da resposta acho que desde os projetos anteriores que foram citados aqui acho que principalmente projetos de telhados solares a gente em teoria também está fazendo um projeto de geração distribuída que pode existir alguma até ao redor do mundo acho que a gente vê uma resistência maior até das utilities ainda no Brasil um mercado ainda incipiente mas acho que através dos projetos de P&D a gente tenta ter pelo menos três abordagens principais dentro dos projetos a primeira é a questão técnica isso é super importante para nós nós somos uma distribuidora nós precisamos prestar um serviço de qualidade e temos uma preocupação com a introdução de novas tecnologias quando a gente vê geração distribuída veículo elétrico a questão de armazenamento tudo isso aumenta a complexidade da rede a gente quer testar é um teste pequeno mas é importante para capacitar inclusive as nossas equipes então tentar simular o que talvez no futuro seja o desafio que a gente vai olhar então acho que do ponto de vista técnico é super importante ter o projeto de P&D do ponto de vista de modelo de negócio ou seja eventualmente você tem uma perda na regulação atual ou você não está 100% protegido acho que no Brasil hoje a situação ainda não é existe talvez uma ameaça futura existe o que a gente tem feito até através dentro dos próprios projetos de P&D conseguir levantar subsídios até para estar aqui discutindo com a própria agência ou com outros órgãos do governo EPE ONS ministério e assim por diante inclusive em todos os nossos projetos uma das vertentes das entregas é prospectar formas de aprimoramento regulatório então a gente em geral por exemplo no projeto de telhados também só para citar mas no projeto de tanquinho a gente também já teve isso a gente em geral tem pelo menos uma entidade ou um serviço de terceiros ali pontual que é focado na questão regulatória então por exemplo no telhados a gente tem a Diamond como um parceiro que faz uma entrega interessante sobre o modelo relacionado à geração distribuída e aí um terceiro aspecto que é isso que o Valmir comentou também que é eventualmente existem possibilidades de criação de novas linhas de negócio também acho que na geração distribuída muitos dos grupos de energia hoje participam e através dos projetos de P&D a gente bem ou mal acaba também conhecendo melhor esse mercado e gerando muita informação que acaba servindo para todos entenderem como que os clientes recebem esse mapeamento recebem essas novas tecnologias que tipo de perfil de consumidor está interessado e acho que em relação ao armazenamento é a mesma coisa então acho que esses três elementos tem o lado técnico tem o lado de negócio tem o lado regulatório e acho que acima de tudo como o Valmir falou se colocar do lado progressista ou seja olhar para a frente das coisas e não olhar para trás e tentar se assegurar ali num modelo que sempre existiu então acho que principalmente nós na área de inovação dentro da empresa temos que ser esse vetor de provocar a empresa e através do projeto de PID acho que é uma boa alternativa para inserir esse conhecimento e capacitar a empresa também e só sendo provocativo o professor Sempé também como eu não sou do CPFL lógico que tem uma parte da CPFL que apoia a gente e tem uma parte que fala pô, vocês estão jogando contra a gente mas estamos lutando para vai acontecer tem que estar preparado para isso só tem mais 30 segundos tem mais alguma questão para esse projeto da CPFL que a provocação do CPFL pode continuar mais uma hora eu agradeço a apresentação obrigado eu trouxe uma pastinha chamada eu trouxe uma pastinha eu trouxe uma pastinha eu trouxe uma pastinha bom, primeiramente boa tarde a todos meu nome é Felipe Zaya trabalho na área de inovação lá na CPFL primeiramente agradecer a oportunidade de vir aqui apresentar esse projeto acho que a gente a primeira coisa que a gente gostaria de reforçar é o nosso compromisso com a chamada a gente já de algum tempo vem pedindo essa chamada já tem esse projeto que o Valmir apresentou que é o que a gente há mais tempo vem trabalhando e o projeto que eu vou apresentar agora e o próximo são projetos que a gente formatou ao longo do período dessa chamada e a ideia é exatamente como o Valmir comentou atacar todo o setor elétrico e ter pelo menos um projeto para cada um dos segmentos que compõem o setor agradecer também a presença do professor Miguel que é o nosso coordenador aqui membro da USP lá da Poli e junto com a equipe dele também trabalhou bastante com a gente para desenvolver o projeto e formatá-lo e aí vai estar com a gente também no desenvolvimento desse projeto como a gente mostrou a gente tentou formatar projetos que atacassem os três segmentos geração, transmissão e distribuição do setor elétrico e especificamente esse que eu vou falar ele é um projeto menos abrangente ele é mais específico e pontual em um tipo de utilização e ele está focado bastante na questão do usuário final ele tem uma abordagem um pouquinho diferente do projeto anterior em relação ao que trata o usuário final pelo tipo de usuário e cliente que a gente vai estar abordando nesse projeto só para começar a explicar esse projeto a gente fez aqui um diagrama que mostra um pouco o que um cliente busca e quais são as expectativas que ele tem dentro do seu uso da energia e como que algumas tecnologias tentam complementar o que a rede entrega como uma uma essência do seu negócio e a concessionária participa aqui sendo esse esse padrão e essa base do fornecimento de energia para um cliente aqui a gente está contextualizando esse cliente um cliente de média atenção dentro de algum centro de um centro urbano pode ser Campinas uma região da metropolitana de Campinas ou do estado de São Paulo que ele é atendido conectado na rede ou seja e na rede ele encontra a questão da confiabilidade através de um padrão que é regulado de que fique para ele ali ele tem uma preocupação com a qualidade todos nós temos da energia que a gente recebe e isso também é uma grandeza regulada pela ANEL em relação a variação da tensão que é entregue a esse cliente obviamente todos nós como consumidores e esse cliente de média tensão também tem uma preocupação em relação ao preço e aí ele quer provavelmente o mais barato possível e provavelmente uma estabilidade em relação ao preço e talvez esse último grande esses três blocos são vamos dizer as necessidades mais tradicionais de um cliente e começa a surgir mais recentemente por toda a questão de discussão de aquecimento global sustentabilidade alguns clientes se preocupando também com a questão da sustentabilidade e de ter uma energia limpa nesse caso no Brasil a gente tem já uma matriz de modo geral bastante renovável só que acontece alguns clientes no final do dia ou eles tem uma necessidade um pouco diferenciada em relação a seja o processo produtivo ou ao tipo de desempenho que ele quer ter e de uso ali da rede e aí ele começa a procurar talvez alternativas que complementem aquela estabilidade ou aqueles serviços e padrões que são oferecidos pela rede então por exemplo é muito comum a gente ter alguns clientes que além da rede ele vai lá e instala um gerador a diesel o que ele ganha com o gerador a diesel ele ganha uma reserva adicional de um backup ou seja ele aumenta a confiabilidade dele isso é algo super importante para alguns tipos de operação comercial ou até por exemplo um hospital e assim por diante a questão de qualidade aparentemente no diesel ele não tem nenhuma alteração e na questão do preço se ele é um cliente de média tensão e ele está com uma tarifa ouro sazonal ele tem principalmente na questão do sinal da ponta isso no passado já foi mais intenso mas hoje ainda existe ele consegue ter ali uma redução e escapar um pouco daquela penalização daquele sinal econômico que é presente ali no período do dia que é configurado da ponta por outro lado na questão sustentabilidade se ele coloca um gerador a diesel ele está sendo penalizado ali na questão de emissão de CO2 outra tecnologia que está muito presente hoje é a questão do fotovoltaico o que o cliente busca confiabilidade e qualidade ele não vai obter com fotovoltaico puramente simples a questão do preço embora o payback em algumas regiões isso varia ele pode ser um pouco mais longo um pouco mais curto mas ele existe mas ele tem um prazo um pouco mais alongado talvez ele 5 ou 9 anos e o fotovoltaico tem um apelo muito grande na questão de energia limpa e sustentabilidade não tem emissão o que a gente estaria trazendo nesse projeto agregando mais uma fonte para esse sistema multifontes e aí a bateria por si só além de ela ser complementar a esses dois sistemas ela pode ajudar o desempenho desses outros dois sistemas a gente já teve aqui a gente pegou o finalzinho da apresentação de alguns projetos do convívio do diesel e da bateria mas mesmo do solar fotovoltaico ele pode trazer alguns benefícios da questão de intermitência ou de geração ao longo do dia o que a bateria traria para um cliente ela traz sim uma reserva de backup isso também é bem óbvio de entender ela traz uma questão de qualidade e uma função de estabilizador de tensão que nenhum das outras tecnologias existe disponibiliza aqui só um ponto de atenção muitos clientes já se utilizam desse tipo de tecnologia de aplicação de bateria para a estabilização de tensão a grande questão aqui é em geral ainda equipamentos muito caros e com uma tecnologia que não é a tecnologia que a gente vê hoje sendo rompida com baterias de in-old elite ou outras tecnologias mais modernas que devem baratear e aí a opção em geral do cliente é ele proteger às vezes um pedaço do processo produtivo dele então ele tem um equipamento que é um pouco mais sensível ou ele tem um no-break para um data center ali da área dele mas ele não atende o cliente como um todo e a ideia aqui é a gente ter um sistema multifonte que ele trabalha em conjunto com as outras tecnologias e complementa o sistema completo do cliente a questão do preço para baterias desse ponto de vista ela ainda é um ponto negativo ou seja ela ainda é mais caro mas a pergunta que fica aqui é qual que é a trajetória futura desse tipo de tecnologia e na questão de energia limpa ela também é uma uma tecnologia que não emite CO2 então quando a gente pensa nesse projeto a gente tem que olhar as necessidades do cliente e como que a gente atende elas e como que elas se inserem num desenho que já existe hoje para muitos clientes com essas diferentes tecnologias convivendo junto com a rede a gente vai passar por uma estrutura muito parecida com o projeto que o Valmir apresentou e o próximo também a gente tentou seguir esse mesmo padrão então o nosso objetivo é exatamente a gente avaliar que a inserção da bateria desse novo componente tecnológico num sistema multifontes que já exista dentro de algum cliente conectado à rede da CPFL e também utilizar esse conceito de simulador de prova de laboratório vivo ou seja não só fazer simulações e testes computacionais mas sim inserir ali um piloto dentro desse projeto de P&D a ideia aqui é ter como já comentei num cliente de média atenção e com isso também simular e capacitar as equipes da CPFL também para lidar com esse tipo de solução a gente tem um desafio ainda hoje que é a questão da viabilidade econômico-financeira a gente está tratando de uma tecnologia cara e a gente vai ver no final dessa apresentação a simulação que a gente tem para hoje para um caso hipotético de um cliente ainda é uma situação que as contas não se parecem muito vantajosas mas a gente trabalha aqui muito com esse horizonte e nos próximos anos a tecnologia se baratear no fundo qual que é o caráter de inovação e o que a gente pretende trazer com esse projeto é ter uma solução efetivamente de mercado que ela se aplique à realidade brasileira e se aplique aos clientes que já tem esse tipo de configuração ou seja um fotovoltaico ou um diesel instalado dentro de um centro urbano que opere talvez ali no horário de ponta ou como um backup da rede que ele já está conectado e que seja uma solução que seja plug and play ou seja ela tem que funcionar para todo o mercado brasileiro para esse tipo de condição então é desenvolver efetivamente uma solução que se aplique a uma condição que já existe hoje no nosso mercado qual que seria a nossa ideia seria então instalar um sistema de armazenamento a nossa estimativa que é fazer não um sistema muito grande até para não criar um projeto muito grande e não ter um dispêndio grande de recursos então seria um sistema de armazenamento de 0.3 mega ou 300 kW que ele seria conjugado com um gerador a diesel e uma geração solar fotovoltaica e essas duas tecnologias elas não fazem parte do desembolso do projeto ou seja a ideia é escolher um cliente que ele já tenha ou top instalar esses dois equipamentos sem que o projeto tenha que aportar esses recursos e aí obviamente fazer todos os testes do ponto de vista de operação do equipamento mas também teste de conexão com a rede monitoramento então seria de novo uma solução completa e que funcione de forma que exatamente para o cliente seja completamente transparente ou seja ele não tem que ter grandes preocupações entre se é a bateria que está fornecendo a energia naquele momento para ele ou se é o diesel ou se é o fotovoltaico ou se é a rede para o cliente tem que ser uma operação transparente e que ele não sinta essa transição entre uma tecnologia e outra a gente vai trabalhar bastante além das questões técnicas de funcionamento e monitoramento e pesquisa desse tipo de sistema também na questão financeira e técnico comercial ou seja a ideia aqui é ter uma solução que se aplique ao mercado se a gente não conseguir estudar formas de baratear ou de aplicar essa solução de uma forma que faça sentido para um cliente essa solução ela nunca vai deixar de ser um P&D ou uma aplicação de bancada que não vai sair do tamanho piloto então quando a gente olha aqui os produtos é importante sim a gente ter uma avaliação financeira bem robusta desse tipo de aplicação e considerando também a queda do custo dos equipamentos ao longo do tempo a ideia aqui é a gente ter uma inserção ou seja então criar essa solução que se adeque às necessidades do cliente através de criar no fundo um sistema um pouco mais complexo do que em geral ele existe hoje de muitos clientes terem apenas ou diesel ou só o fotovoltaico mas é uma realidade provavelmente futura que muitos desses clientes principalmente grandes centros de comércio por exemplo grandes shoppings ou alguns alguns clientes com algum tipo de especificidade de operação por exemplo um hospital ou a própria Unicamp que eles possam ter esse tipo de complexidade tendo um diesel convivendo com o solar e aí provavelmente convivendo agora com a situação da bateria além de dentro do projeto a gente acumular todo esse conhecimento e criar essa solução a ideia de trabalhar com a USP é também possibilitar a formação de pessoas dentro da graduação da USP com uma disciplina voltada para armazenamento de energia e que vai poder desfrutar bastante dessa experiência que a gente vai estar vivendo nesse projeto na construção de uma solução que usa e tem um case real de aplicação de bateria nessa inserção e além disso as coisas tradicionais que a gente tem que a gente tem trabalhado de produção de produção acadêmica e artigos técnicos científicos e também a formação de recursos humanos que a gente vai citar daqui para frente acho que a ideia é ter um projeto um pouco mais curto ou seja, um projeto não muito longo de novo a gente está tratando de uma solução mais pontual aqui não é um projeto tão abrangente a gente ter basicamente seis meses de levantamento especificação dos materiais e definição do local de aplicação dessa solução mais alguns meses de instalação e testes de comissionamento um tempo de operação coleta de dados e aí os resultados para as conclusões e apresentação e também disseminação do conhecimento que é algo muito importante e sempre presente em todos os nossos projetos então ao longo de todas essas etapas o trabalho muito próximo entre a academia e a empresa também é super importante e aqui a escolha do cliente vai fazer muita diferença porque tem que ser um cliente também que esteja disposto a topar ter ali gente circulando dentro do da utilização da sua do seu local que aceite disponibilizar os dados de operação de conta de energia etc e sendo um cliente com fins lucrativos que aceite também uma participação de contrapartida financeira para que a gente consiga equilibrar aqui as contas do projeto do ponto de vista de equipe a gente trabalha aqui em conjunto como eu disse com a USP a gente tem alguns professores já alocados e trabalhando junto com a gente na construção do projeto e a ideia é que dentro dessa equipe dentro da USP também possibilite a formação de algumas pessoas através da produção de doutorado de pós-doc mestrado e do nosso lado da empresa todo o conhecimento e o contato desse mercado e dos clientes que a gente vai prospectar e que também depois vamos ter que vamos estar ali no dia a dia e na condução do projeto e também na internalização de todo o processo da preocupação do lado da distribuidora da conexão de um tipo de sistema de híbrido e multifontes que incorpora uma nova fonte de geração que é a bateria e com certeza adiciona algum tipo de complexidade à conexão com a distribuidora do ponto de vista de aplicabilidade a gente vê a gente até buscou alguns dados e até para ter uma sensibilidade do ponto de vista de tamanho do mercado que a gente está falando aqui as estimativas que a gente viu na EPE é que esse mercado no Brasil ele gira em torno de 3 gigawatts de capacidade instalada então não é um mercado tão pequeno assim e a gente está falando aqui a gente não está falando de geração a diesel a gente está falando só geração a diesel conectada à rede e que trabalha em geral num regime de backup ou de de peak shaving para reduzir o sinal da ponta então não é um mercado tão pequeno assim de novo ele surgiu no passado quando existia um sinal talvez de ponta um pouco mais forte do que existe hoje mas ele ainda é um mercado relevante e principalmente nos grandes centros urbanos a preocupação com a confiabilidade e os sistemas de backup tem crescido muito então a tolerância de um cliente hoje ou de um comércio hoje em aceitar às vezes um deck embora ele seja em algumas concessionárias nossas por exemplo de 5 ou 6 horas no ano ele não é mais tão tolerante a esse tipo de situação então em muitos casos a gente vê até por exemplo na própria capital em São Paulo a gente vê alguns prédios que tem ali sistemas de backup por exemplo para funcionar o elevador para que as pessoas não fiquem sem alguns sistemas vitais ali para o funcionamento então esse é um mercado que de novo talvez ele não cresça na mesma velocidade que ele cresceu no passado em relação ao sinal da ponta mas em relação à questão do backup da continuidade do serviço ele ainda continua tendo muito apelo e cada vez mais vai ter e aí é super importante a gente ter uma solução de mercado talvez que não envolva a logística de diesel não envolva a questão de emissão de CO2 dentro de centros urbanos não envolve barulho e que isso seja uma situação transparente para o cliente então quando a gente pensa em aplicabilidade a gente de novo fala muito da questão do laboratório da questão de de aplicação de um caso real mas a gente vê um mercado que é bem promissor em relação do ponto de vista do que a gente já tem instalado e talvez com uma uma solução um pouco mais limpa e talvez que se apliquem algumas e adicionem algumas vantagens por exemplo a questão de qualidade de energia a gente pode até vislumbrar um mercado um pouquinho maior para esse para essa aplicação aqui só reforçar a gente hoje ainda não tem um cliente e um local selecionado para a instalação desse equipamento mas como sempre o nosso compromisso na questão de razoabilidade de custo é se caso a gente encontre e decida aplicar essa solução em algum cliente com fins lucrativos será exigido dele uma contrapartida e será feito um cálculo de razoabilidade de custo para que ele venha a arcar e não se beneficiar inteiramente só do recurso de P&D mas uma outra alternativa seria também instalar em alguma localidade que tenha essa necessidade de um sistema complementar de energia à rede e por exemplo a gente pensou aqui numa questão dos hospitais a gente tem por exemplo em Campinas alguns hospitais universitários a própria Unicamp a PUC ou mesmo hospitais municipais e estaduais disponíveis que a maioria deles contam com algum serviço de backup seja para equipamentos de alta sensibilidade ou para efetivamente manter a operação por algumas horas em situações emergenciais então o nosso leque de opções é grande e a gente vai buscar fazer esse equilíbrio caso seja uma instituição sem fins lucrativos a gente entende que podemos até tentar uma contrapartida mas não ser tão premente mas se for um cliente comercial aí sim exigir e aí essa passa a ser uma condição de continuidade do projeto em ter uma contrapartida do cliente só reforçando de novo como já falei o cliente ele precisa estar disposto também a ter um perfil que queira participar desse tipo de experimento de projeto piloto porque ele não está participando de uma solução pronta de mercado ele tem que estar disposto a ceder dado a ceder o espaço a ter um período de comissionamento que é um pouquinho diferente dentro de um projeto de P&D de coleta de dados e não simplesmente de uma instalação que vai lá constrói tem um SLA e pronto acabou a ideia obviamente é fazer uma solução que funcione mas o cliente tem que estar ciente de toda essa condição do que é um projeto de P&D o que a gente espera a gente espera ter aqui de novo criar uma solução de mercado que a gente consiga ter um aproveitamento do uso de baterias e reduzir a utilização ou eficientizar a utilização dos geradores a diesel e dos conjuntos de geração solar obviamente se capacitar e compartilhar esse conhecimento que a gente vai adquirir dentro do projeto com a comunidade científica e contribuir também para a formação de técnicos e pessoas dentro da graduação da USP em relação ao tema de armazenamento e dominar efetivamente esse tipo de aplicação que em alguns outros países a gente já vê sendo utilizado com bastante intensidade a gente sempre cita aqui a questão de fazer um roadmap de nacionalização futura dessa tecnologia e aí de novo esse aqui não é um roadmap global de baterias a gente vai fazer de novo um roadmap aplicado para essa solução esse projeto ele não é um projeto amplo ele é um projeto aplicado e bem pontual na solução que a gente está tentando fazer então até acho que a gente ouviu também uma preocupação em relação a alguns produtos que podem ser similar em relação a outros projetos nesse caso a gente está fazendo aqui uma coisa mais aplicada a esse tipo de solução só comentar um pouquinho da questão de razoabilidade de custo então a gente está falando de um projeto de um pouquinho de quase 8 milhões de reais um pouquinho menos que isso 7 milhões e meio metade desse projeto é basicamente os equipamentos que a gente vai instalar e aqui de novo não está presente uma contrapartida esse digamos seria um cenário que a gente instala esse equipamento por exemplo numa instituição sem fins lucrativos e basicamente a outra metade do projeto é o esforço de pesquisa e aí estamos reunidos aqui de novo com a USP para desenvolver todos os produtos desse projeto então é um projeto também que se divide basicamente aqui nesse caso em meio a meio em relação a equipamentos e na questão de homem-hora aqui a gente fez um exercício de simulação em relação ao retorno do que seria um projeto hoje com os custos que a gente aferiu para fazer a simulação e a orçamentação desse projeto hoje é muito difícil você convencer qualquer cliente ou qualquer pessoa a investir numa bateria para atender qualquer tipo de necessidade ou carga que ele tenha assim como a gente estuda dentro do outro projeto de mobilidade elétrica é difícil provar um caso economicamente viável na aquisição seja de um veículo elétrico ou hoje de uma bateria por outro lado a sinalização que a gente tem de evolução de preço desses equipamentos ela é muito positiva assim como a gente teve por exemplo na questão do fotovoltaico ou de eólica alguns anos voltando atrás aqui na história brasileira então o que a gente fez a gente fez duas simulações uma da simulação atual ou seja seria até com os custos que a gente está pensando nesse projeto e aí obviamente alguns custos de CAPEX de compra dos equipamentos aqui quando a gente está falando de pesquisa eventualmente a gente tem um esforço de monitoramento e de medição de grandezas um pouco maior ele acaba até às vezes encarecendo um pouquinho mais o custo do equipamento mas a gente fez uma simulação para alguns anos para frente com as curvas que a gente tem de redução do custo da bateria e também numa precificação um pouco mais rígida do que seria de um custo por tonelada de carbono emitida ou seja toda vez que você instala uma bateria você estaria reduzindo a sua emissão hoje ainda não é também um mercado estável mas desde o encontro de Paris a gente vê uma sinalização também com uma possível evolução da questão da precificação de carbono de novo isso aqui é uma simulação acho que parte e um dos produtos que a gente quer ter no projeto é efetivamente ter um estudo de viabilidade econômica financeira mais robusto porque de novo esse tipo de solução é uma solução que ela só existe se ela tiver apelo econômico porque tem que ter um cliente lá disposto a comprar essa solução ou pelo menos que seja numa instituição que olha aquilo por uma melhora da qualidade de energia ela ainda tem que ter um apelo minimamente entre os benefícios que ela vai ter e o investimento que ele faz tem que ser algo razoável e não pode ser simplesmente um prejuízo então acho que de novo a ideia aqui era apresentar esse projeto um projeto mais pontual voltado para um cliente para uma aplicação bem específica de baterias e tentar inserir ela dentro de um mercado que ele não é pequeno que ele existe e que ele hoje ainda é um mercado do ponto de vista de sustentabilidade muito sujo e muito baseado em emissão de CO2 então queria agradecer aí e estarmos à disposição para as perguntas Obrigada Felipe Obrigada pela antecipação Agora abro as questões da banca de avaliação Antônio Carlos da Anel Parabéns pela apresentação muito interessante o projeto eu acho que não cabe a gente cabe a gente até relembrar que há pouco tempo esses geradores que a gente estava utilizando para backup ou para geração de ponta tinha a visão de utilizar ele até para compensar um momento de baixa hidroelasticidade do nosso sistema então eu acho que é interessante a gente buscar de alguma forma uma tecnologia que possa substituir esse gerador na ponta porque ele é ineficiente ele é poluidor e até o diesel que ele utiliza talvez não seja da melhor qualidade um ponto que a gente mais uma vez lembrando o que aconteceu no passado acho que tem mapeado todos os consumidores ou a própria SPFL formou isso em início de 2015 todos os consumidores que teriam esse grupo diesel instalado lá junto acho que vocês devem ter isso atualizado minha pergunta é muito simples você mostrou um um VPL negativo é a taxa de retorno que você utilizou para calcular aquele VPL qual foi o percentual a gente descontou o fluxo a 8% que a gente imaginou um custo de capital aqui para quem fizesse o investimento e aqui as variações dos juros recentes tem dificultado um pouco essa discussão do que é uma taxa justa aqui mas de novo é uma simulação que a gente fez para mais para ter um número indicativo principalmente para a apresentação aqui que a gente gostaria de dar essa sinalização mais alguma pergunta é só para esclarecimento 8% é o que a gente usa na avaliação dos projetos de eficiência energética do programa regulado da ANEL se eles usavam a mesma base projeto menos polêmico polêmico o pessoal já está muito cansado começamos bem cedo hoje vamos lá um local um local é um conjunto de bateria com essa capacidade e aí logicamente assim como a gente não tem o local definido a gente ainda tem uma certa flexibilidade em relação ao tamanho acho que depende um pouco também até da disponibilidade de contrapartidas eventualmente do cliente mas até pela pela experiência que a gente tem e pela média dos clientes que acabam tendo esse tipo de grupo gerador a gente entendeu que 300 kW era um tamanho adequado até para não encarecer muito o projeto também a gente poderia ter uma abordagem aqui que a gente eventualmente pegasse um cliente e substituísse 100% do grupo gerador de diesel dele mas por enquanto a gente não está sugerindo essa abordagem até para não encarecer muito o projeto e não tornar às vezes aquele VPL ainda mais negativo então a ideia foi restringir um pouco o tamanho da aplicação mais um minuto então para a pergunta tem? ah, temos aqui os tímidos aparecem obrigado pelo tímido você é um amor viu não sei se eu vi errado mas me chamou atenção parece que o custo dos pesquisadores nesse projeto é mais que o dobro do projeto anterior que me pareceu ser bem maior mais robusto tem algum motivo específico por isso? não, acho que talvez tenha tido uma como o Valmir estava meio pressionado no tempo ele acabou passando um pouquinho mais mas no projeto anterior a gente tem dois grupos de pesquisa um que é na Unicamp que aí acho que está onde você tirou essa referência do dobro mas a gente também tem um núcleo de pesquisa no outro projeto na Lactec então o valor eu acho que na verdade é quase o contrário é quase que esse é quase metade da pesquisa do anterior é que faltou essa olhar a aba da Lactec o percentual lá o percentual de RH é muito menor é que lá a parte de RH é tão grande que dilui o RH é mais ou menos metade não, até menos ok, então pedindo para eu repetir aqui o outro projeto a parte de RH de instalação é muito elevado o custo então percentualmente o RH acaba sendo diluído nisso então o percentual para RH lá é muito menor do que nesse projeto agora como aqui o custo do hardware é um pouco maior cresce mas em valores absolutos como o Zaya já explicou lá também é maior o investimento do que aqui em RH também mas o percentual dilui porque é muito hardware lá temos mais ainda algum espaço? temos aqui deixa eu passar aqui pelo time eu falei metade mas é bem maior a proporção na outra boa tarde Gabriel Conzen da EPE você deve ter comentado isso na apresentação mas para deixar mais claro você mostrou que na análise de viabilidade se fizesse a análise agora ele não se mostra atrativo e mesmo em 2030 considerando a queda de custos e crédito de carbono isso também não se tornaria atrativo então é difícil viabilizar isso comercialmente então vocês estão enxergando qual o nicho porque o objetivo pelo que eu entendi é criar algo comercial que vocês consigam vender mas se mesmo com a perspectiva de 2030 não se mostrar atrativo como vocês pretendem viabilizar isso? na verdade aqui também a gente tem alguns benefícios que a gente optou por não precificar até por não conseguir ter uma premissa robusta então por exemplo até a gente vou plagiar um pouquinho o que foi falado no projeto aqui do CPQD existe um ganho por exemplo de eficiência dos motores a diesel que poderia estar presente aqui a gente por exemplo não precificou isso para o próprio cliente que hoje não tem um serviço de estabilização da energia por exemplo isso também tem um valor que a gente optou por também não precificar por ser um pouco difícil de precificar isso e até porque talvez aqui por exemplo principalmente quando você fala da questão do serviço de estabilização ou de qualidade de energia você dificilmente vai conseguir precificar alguma coisa relacionada a um megawatt hora você vai precificar talvez um seguro que é ah e se eu tiver uma oscilação e queimar um equipamento de ressonância magnética num hospital qual que é o custo disso e qual a probabilidade disso ocorrer então assim tem certos benefícios que eles são nesse momento um pouco mais difíceis de simular e talvez depende do cliente você entender qual que é o custo e o quanto aquilo significa para ele por exemplo um outro exemplo tem alguns alguns processos industriais que o cliente também em alguma oscilação pequena de tensão ele desliga a linha dele e ele perde ali algumas horas de setup para voltar ou perde até uma quantidade de insumos e materiais dentro da planta dele para voltar a funcionar aquilo tudo tem um custo para ele é que a gente optou por não simular isso aqui porque como eu não tenho ainda um cliente selecionado a gente poderia até fazer uma simulação mas isso provavelmente inclusive ele ia melhorar a condição do de cima ali então a gente está fazendo aqui uma avaliação e uma sensibilidade extremamente conservadora como eu disse o mercado hoje ele existe porque se você for em alguns clientes tem muito cliente que tem bateria hoje ele tem bateria de outra tecnologia tem muitos clientes que tem bateria de chumbo ácido ou alguma outra tecnologia mas de novo para parte da sua planta ou para parte da sua necessidade a ideia aqui é entender se com as novas tecnologias e o barateamento dessas novas tecnologias que dão uma durabilidade maior do equipamento talvez uma possibilidade de resposta mais rápida ou algumas condições de operação melhor do que os equipamentos que a gente tem hoje a gente consiga precificar esses benefícios e enxergar um mercado no futuro então acho que embora os números hoje não fechem a gente imagina que existe sim um mercado para o futuro porque a gente também não está nessa simulação aqui e agora capturando todos os ganhos que esse tipo de sistema pode ter mais uma questão então agradeço ao Felipe obrigada a todos uma pergunta de ordem estamos adiantados dez minutos a banca quer usar cinco minutos para levantar tomar água ou finalizamos essa é a última apresentação é a última então vamos dar finalizar mais rápido possível obrigado Não sei se eu posso começar já ou como é que funciona. Então, vou começar então primeiro com... Eu fico sempre confuso quando a gente chega nessa parte aqui, nesse lado do Brasil, que a gente tem esse horário de verão. Mas eu acho que eu posso dizer que é boa noite, né? São 20 para as 6, boa tarde. Boa tarde, gente. Sendo o último, tem um lado bom, né? Depois de mim vocês vão descansar à vontade. E tem um lado ruim, que normalmente o pessoal chega muito cansado, né? Bom, eu espero conseguir remover esse cansaço de vocês aí, conversando sobre a proposta que a gente está trazendo, a APA 3026. Inseção de sistema de armazenamento em configurações múltiplas para suporte à geração eólica. O proponente é a Rio Grande Energia, que faz parte do grupo da CPFL Energia. Como coordenador, estou eu, Pedro Rosas, pela Universidade Federal de Pernambuco. E o gerente do projeto, o engenheiro Rafael Moya, da CPFL. Bom, só comentando... Vou operar aqui. Você já deve ter visto as últimas duas apresentações. Acho que vocês verificaram que esse slide passou e repetiu-se nas últimas duas apresentações. E agora, é importante eu puxar ele novamente para mostrar uma pequena mudança de foco. Então, em nosso projeto, nós vamos sair um pouco da parte de distribuição e aplicação ao usuário final, que foi as últimas duas propostas da CPFL. E vamos focar um pouco mais na parte de geração e transmissão. Então, essa é a agenda que a gente está propondo para a apresentação. São os próximos quatro tópicos. Originalidade, relevância, aplicabilidade e aquele ponto crítico, né? Que a gente tem visto ultimamente, que as contas não fecham. Razoabilidade dos custos. Então, começando com a originalidade. Esse, eu diria que seriam os slides mais importantes para começar a nossa apresentação, que ele mostra muito bem qual é a problemática que nós queremos atingir. Esse é um estudo realizado pela EPE, final do ano passado. Uma simulação, o pessoal da EPE está aí para até reconhecer esse estudo. E que ele mostra o quanto que eu tenho de variabilidade da potência produzida em função do tamanho das centrais eólicas, ou melhor, em função do tamanho da energia eólica instalada na região. Esse gráfico, particularmente, ele me mostra a máxima variação em função da quantidade de energia eólica, eu posso dizer claramente, por uma região ou por uma sub-região. E vocês veem de 1.200 megawatts chegando a 5.000 megawatts. E no próprio estudo já tem uma previsão do que vai acontecer com 12,7 ou 13 gigawatts de energia eólica na região nordeste. E o ponto interessante é que, nesse caso, está sendo apresentado aqui, é a máxima variação de potência. Estão falando aí que uma central eólica de, vamos dizer, não uma central eólica, mas uma instalação eólica de 1.100, 1.200, vamos ter um máximo aí de 120, 130 megawatts em intervalos de 10 minutos, que é um ponto bem interessante. E para intervalos de 60 minutos, a máxima variação de 320. Vocês verificam que não é linear o comportamento. Eu tenho dois fatores importantes. O primeiro é o fator da distribuição espacial das máquinas eólicas. E o segundo, o próprio comportamento do vento. Que vai ajudando a diminuir bastante a flutuação. Além desse gráfico, tem um outro estudo, uma parte do estudo, que ele fala da variabilidade do recurso. Em intervalos de 10 minutos, se verificou que 94% das variações de potência vão estar entre mais ou menos 2% de potência, em relação a 10 minutos. E se a gente for para uma hora, a coisa aumenta um pouquinho, para mais ou menos 8% de variabilidade. E esse é um ponto interessante, que eu quero que vocês, inclusive, guardem em memória, porque ele vai ser importante lá para frente, que eu estiver apresentando a nossa aplicação. Então, o que é o projeto nosso? É aplicar um sistema de armazenamento de energia para ter uma redução, ou, digamos assim, uma melhoria na integração de geração intermitente. No nosso caso particular, a gente está pensando em trabalhar com energia eólica. Então, o que é a ideia? Estão vendo aqui um exemplo de aplicação de baterias, sistema de armazenamento, a uma pequena central eólica. Estão falando de um parque eólico de 1,3 megawatts, é pequeno. E colocado uma bateria especial, em que a função dela é a suavização total da produção de energia. Claro, esse não é bem o nosso foco nesse projeto. Nosso foco do projeto vai ser encontrar um tamanho de bateria e um local de aplicação, que ela consiga ter diversos impactos positivos para o sistema elétrico. Então, a ideia nossa é reduzir as variações de potência, a ideia é conseguir reduzir os problemas de qualidade de energia que vão ser encontrados, e, secundariamente, temos vários ganhos que nós pretendemos auferir no final do projeto, ou, pelo menos, encontrar esses ganhos. Em alguns casos, como um exemplo, nós temos pensado bastante, Existem locais, como João Câmara, em que alguns fabricantes de centrais eólicas, eu posso até dizer, notadamente, a GE, já verificou que, em uma situação específica de perca de linha, a relação de curto-circuito fica abaixo de 2,7 vezes, e você pode ter problemas de operar a central eólica. Estão falando de problemas reais da máquina. Então, em alguns locais específicos, talvez, um banco de bateria me proporcione ganhos em aumentar a potência de curto-circuito e permitir a operação no modo melhor. Então, a aplicação do nosso projeto. Então, a aplicação prática vai permitir vários resultados, e um dos pontos importantes que a gente vai ter dos resultados do projeto vão ser metodologias para dimensionamento, a capacitação técnica e profissional de equipes no Brasil para esse foco do projeto, e insumos para posicionamento do setor elétrico, ou melhor, insumos para posicionar o setor e entender aplicações adicionais para baterias. Com aplicações práticas, nós temos o estudo da aplicação e dos impactos do sistema de armazenamento de energia, com foco na regulação e suavização de potência, suporte e melhoria da qualidade de energia, e mitigação de sobrecargas em linha de transmissão. Você pode me perguntar como é que isso pode acontecer. Bom, em alguns casos eu posso aproveitar no momento em que eu não consiga transmitir energia e armazenar para aproveitar outros momentos com maior disponibilidade da linha para poder transmitir energia. Segundo tópico, promover o conhecimento prático de armazenamento de energia em grande porte. E aí vem um ponto importante, que é explorar tecnologias maduras e aí sim, depois de a gente fazer uma investigação das tecnologias que existem, a gente escolher que bateria vamos utilizar. Isso é um ponto muito crítico, apesar de muitos terem propaganda grande em cima de íons de lítio, existem outras tecnologias de baterias, baterias avançadas, baterias chumbo-carbono. E o que é que essas baterias têm? Para aplicação com energia eólica, variabilidade de potência muito alta em curto prazo, talvez a aplicação de uma bateria de íons de litro não seja a melhor. Obviamente que isso é um dos resultados do projeto, que a gente vai identificar durante a primeira etapa do projeto. Prova conceito de uso do ESS, Armazenamento de Energia, Energy Storage System, em parques eólicos, nós não temos isso no Brasil ainda, e existem alguns experimentos no mundo. Análise do impacto do armazenamento em diferentes pontos de conexão. Então, em nosso projeto, a ideia, vamos escolher uma central eólica, e o grupo CPFL é muito interessante, porque ele já tem diversas centrais eólicas no Brasil, e escolher uma grande central eólica, que eu tenha diversas condições de analisar. 1 megawatt, 5, 10, 15, 20, claro, são exemplos que eu estou dando aqui, para poder identificar o que vai acontecer e como vai operar o sistema. Resultados esperados, bom, já comentei, desenvolvimento de metodologias, que vão dar suporte no dimensionamento, escolha de configuração otimizada, e o local para instalação do armazenamento, considerando a central eólica. Planejamento da expansão do sistema elétrico. Bom, a gente verifica que é uma realidade, a gente vai começar a pensar em armazenamento e seus impactos futuros na parte de expansão do sistema elétrico. Recomendações para as normas técnicas, esse é um ponto que é muito importante hoje, em particular, quando a gente pensa em situações de impacto ambiental e questões de segurança da operação. Então, a gente que mais tem hoje em dia, você pegar um voo hoje, a primeira frase que o aeromoça vai falar para vocês, é, quem tiver um Galaxy S7, por favor, entregue-me, eu deixe aqui, porque você não pode voar com ele, por questão de segurança do voo. Então, esse é um ponto que é muito crítico para a aplicação de bateria, se nós acreditamos que é um ponto forte do nosso projeto, esse tipo de recomendações. Estudar e propor ferramentas regulatórias, e, na verdade, propor alterações e melhorias. Desenvolver análises técnico-financeiras de impacto socioambientais, econômicas, é claro, está aqui implícita, e restrições de segurança. Bom, eu acho que não só no Brasil, mas praticamente no mundo inteiro, a aplicação do sistema de armazenamento de energia, são poucos casos em que ele se paga. E eu acho que um dos pontos focos do nosso projeto, da chamada de P&D, é criar condições que ele se torne financeiramente viável, e que se torne aplicável, particularmente no Brasil. Então, é um dos fortes pontos da nossa equipe, que trabalha com isso. Capacitar e formar profissionais nos temas correlatos a armazenamento de energia. Nós estamos falando algo em torno de sete profissionais, que vão ter uma formação melhorada durante esse projeto. Pelo menos quatro doutores vão vir desse projeto. É a ideia, e alguns já até iniciaram o seu trabalho. Os desafios, obviamente, um desafio desse porte, de um projeto desse nível, a gente não pode esquecer, a primeira questão é o ineditismo. A aplicação de armazenamento de energia em parques eólicos. Aí vem licenciamento ambiental, operação, regulação. Bom, o lado bom é que, aonde nós vamos aplicar o sistema, pensando nos nossos propostos locais, são locais que a gente já tem totalmente antropomorfizado. É o nome desse. Ou seja, já tem toda uma operação humana lá, já tem toda a alteração. E são locais a erro, normalmente, locais centrais eólicas no Rio Grande do Norte, no Ceará, a gente não decidiu ainda o local. Mas são locais que, com certeza, eu acredito que é possível mitigar e a gente remediar os possíveis impactos, ou melhor, os possíveis riscos associados a licenciamento ambiental, etc. Desenvolvimento de solução viável para o mercado brasileiro, considerando a nacionalização. Isso é uma coisa que nós estamos muito preocupados. Inclusive, já tivemos contato com empresas nacionais pensando em fabricar baterias no Brasil, um grande fabricante brasileiro. avaliação dos benefícios para o sistema elétrico com foco em geração e transmissão. Análise da segurança quanto aos impactos para o sistema elétrico, meio ambiente, sociedade, etc. Então, esses são os principais desafios do projeto. Ponto forte de inovação, integração das fontes renováveis com armazenamento. E aí nós vamos focar, obviamente, no Norte e Nordeste. E aí vem um ponto importante, que aí eu puxo para o lado da energia eólica, um pouco também toda a experiência e todo o suporte que a ANEL vem dando nos últimos anos com relação a PID nessa área, que é interessante a gente conseguir ter um plus e identificar variabilidade do recurso eólico, variabilidade, ou seja, até a energia solar, a gente pode pensar no futuro, e como isso vai ter um impacto, como a gente vai definir o tamanho do armazenamento. O uso da energia de uma bateria para aumentar a garantia física, ou melhor, a garantia de energia firme das usinas eólicas. Essa é uma possibilidade que nós estamos analisando, e é claro que o resultado disso vai vir no final do projeto. Estudo de impacto da geração eólica e nas linhas de transmissão, vendo a qualidade de energia, redução de OPEX, expansão do sistema elétrico. E um detalhe, o banco de bateria que eu colocar, dependendo da programação e do sistema de controle, e conversor com os folhermos, eu posso disponibilizar 100% da potência dele durante o momento não utilizado para controle de tensão. Isso é possível, e é normal de fazer isso com baterias. E aí, obviamente, proposições regulatórias para viabilizar e maximizar benefícios do armazenamento particular com centrais eólicas. Então, a aplicação do sistema piloto de armazenamento para geração eólica e as aplicações em subestações, em transmissão e demais equipamentos, do sistema de transmissão. Então, o que é? Um estudo de tecnologias com baterias, armazenamento, para a operação, uma expressão até bonita, hoje da parte informática, todo mundo pareada com centrais eólicas. Então, esse é um ponto interessante, porque, esse projeto, nós vamos aplicar o banco de baterias, programado, e com o sistema de controle, que está realmente apropriado para utilizar com centrais eólicas. e isso vai ter impacto desde o momento inicial, quando a gente começar a definir que tamanho de bateria a gente vai utilizar e que características que essa bateria, essa tecnologia vai ser utilizada, tem que atender para poder regular a potência de uma central eólica. Prova conceito, um equipamento instalado, e aí vem um ponto importante, nós estamos falando, não foi definido, não foi batido aí no martelo, mas algo em torno de 2 megawatts com capacidade e energia para 30 minutos. E dependendo da aplicação, eu vou ter diferentes patamares de potência. A gente tem observado na literatura, por exemplo, uma bateria de 2 megawatts para operar por 30 minutos, se eu utilizar ele para regulação de frequência ou para suavização de picos, eu posso chegar facilmente com essa mesma bateria, 4,5 megawatts, instantaneamente, indefinidamente. Obviamente que para isso eu tenho que ter um sistema de conversão e retificação que permita esse tipo de trabalho. Proposição para inserção das baterias ou do sistema de armazenamento do sistema interligado nacional. Aplicações, suavização de geração de fontes intermitentes com particular foco eólica nesse projeto. Regulação de tensão e frequência, obviamente que uma bateria de 2 megawatts frente a 10 gigawatts de hidroelétrica no Nordeste, a gente vai ter cosquinha. Mas se a gente pensar no upgrade desse sistema com o tempo, como o próprio EPF fez, se a gente avaliar a maior quantidade de energia, etc, a gente vai ver que tem impactos bem interessantes. Inclusive, se a gente pensar no ramping, o ramping para energia solar tem sido muito discutido nos Estados Unidos ultimamente, não só para energia solar, como a gente se preocupa também com energia eólica. Um dos resultados do estudo da EPL fala, e o ramping, como é que vai ser quando eu tiver 12, 13 gigawatts do Nordeste? E aí você vê uma coisa interessante, que com a bateria, vamos dizer, com 2% da capacidade da central eólica que eu quero suavizar, eu consigo suavizar 94% das flutuações de potência. Isso é resultado do estudo da EPL. Claro que vai servir de input para o nosso futuro estudo, que vai incluir também estudos de meio ambiente e meteorologia para ter um bom resultado. Produtos. Tem a aplicação de aplicabilidade para a NEO, EPL, ONS e operadores de centrais eólicas que tiverem problemas de conexão. Então vamos lá. Instalação e monitoramento do sistema de armazenamento é muito importante não só instalar o equipamento, mas que a gente possa acompanhar sua operação por um tempo e a partir da operação nós vamos propor melhorias do sistema e vai ser implementado dentro do prazo do projeto e ainda vamos operar mais um pouco ele em monitoramento. Vamos ter uma metodologia para dimensionar o armazenamento, escolha do site, configuração ótima, obviamente isso no final do projeto e vamos trabalhar com isso desde o início. Metodologia para suportar o planejamento e expansão do sistema elétrico considerando armazenamento e capacitação técnica e científica. Nós prevemos diversas publicações, daqui a pouco vocês vão ver a equipe que nós temos prevista para o projeto e a formação de muitos mestres e doutores. Inclusive, muitos deles já começaram o mestrado comigo na UFPE, independente do projeto, eles vão fazer um trabalho nessa linha de armazenamento. relevância. Bom, vocês já viram muitos dados parecidos, mas eu vou tentar puxar aqui, tem muito texto, eu sei que parece um livro, mas basicamente nossa metodologia é dividida em três etapas. Eu tenho uma etapa, levantamento e aquisições, levantamento de dados, especificação e aquisição do equipamento, estão pensando em algo em torno de 14 meses, instalação e execução, claro, início e operação 17 meses, melhorias e consolidação do sistema mais 17 meses. Totalizando os 48 meses de trabalho. E aqui dentro eu coloquei alguns aspectos, mas eu acho que talvez não tenha um tempo para isso. Como é que está meu tempo? 20? Não, faz comigo não, o que é isso? Tenho 15 minutos ainda? Ah, então dá para eu ler tempo por tempo, né? Estou brincando, gente, mas a ideia basicamente que você tem aqui é justamente seguindo toda uma metodologia, apesar de parecer muito acadêmica, nós também se baseamos bastante na ideia do PMP, na ideia de tentar fazer todo o projeto seguir umas linhas muito fáceis de se acompanhar. Então a gente tem definição do escopo, estudo do estado da arte internacional, análise de experiências internacionais, e aí você tem que pensar que nós vamos trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo. Então vamos ter uma frente com a tecnologia de armazenamento, vamos ter uma frente trabalhando com questões regulatórias, questões do sistema elétrico, questões relacionadas com essa parte do arcabouço que a gente está trabalhando, e controle, operação elétrica, que seria, claro, a minha parte mais, que me sinta mais confortável de trabalhar. Então, esse é todo o primeiro momento, né? Análise de impacto, vamos ter muitas simulações, vamos tentar realizar testes de algumas amostras, e aí um dos parceiros do projeto tem um dos melhores laboratórios no Brasil para testes de baterias. então vamos pedir, claro, vamos pedir, vamos tentar ver se o fabricante nos fornece algumas amostras para testes acelerados, em câmera térmica, vamos fazer todo o análise do equipamento para ver se ele realmente vai se comportar como esperado. Aqui são os componentes, isso aí é uma dor de cabeça, eu sei, eu já tive vários projetos, experiência já coordenando outros projetos, e é uma dor de cabeça grande para todo mundo, isso aí eu tenho certeza que ninguém aqui vai dizer que é fichinha, especialmente quando a gente fala de algo em torno de 10 milhões ou 12 milhões de aquisições, então é um valor considerável. E potencial aplicação no Brasil além do que a gente está falando nesse projeto, que vai servir também de como transformar esse produto no final em um produto vendável. Segunda etapa, testes de componentes isolados, cada componente, depois instalação, comissionamento e teste de todo o sistema, uma análise pré-operacional, e do outro lado, avaliações de novos modelos de negócio. Monitoramento do equipamento por seis meses de operação, e durante esse monitoramento, campanhas de medição, campanhas de avaliação, e verificando o quão distante eu estou da operação do meu sistema, da função objetiva inicial, e verificando também se tem melhorias que eu posso aplicar ao sistema. E aí vamos seguindo, análise do arcabouço, regulatório, simulações, etc. E finalmente, melhorias e consolidação. Então na última etapa do projeto, nós vamos pegar toda a experiência que tivemos, de seis meses, etc., vamos tentar aplicar isso em melhorias do equipamento, e passar pelo menos por seis meses dele operando em sua versão final, num parque eólico. Processamento de dados, estudo crizado, dos impactos, e aí vem um ponto interessante, que no nosso foco do projeto, um dos pontos importantes, é definir qual o tamanho que eu tenho que ter do banco de bateria. E aí você vai dizer, pô, mas isso não é fácil. Não, não é fácil. Eu tenho aspectos, desde a tecnologia que eu vou utilizar, se eu vou utilizar uma tecnologia que eu não posso usar 100% dele, eu tenho que dizer qual o tamanho da bateria. E eu vou até uma questão meteorológica. Como assim meteorológica? Eu tenho lá 100 turbinas eólicas num grande parque, um parque ou um complexo, vamos dizer assim. Como é que é o comportamento da turbulência, e o quanto eu vou conseguir reduzir de variabilidade de potência pela própria instalação nas máquinas eólicas? Para depois eu pensar, ok, agora vou escolher X% para poder reduzir a flutuabilidade. E por aí vai, né? São vários pontos que vão ser muito importantes para a gente tirar desse projeto. Gestão, transferência de conhecimento e workshops ao longo de todo o projeto. Então nós temos planejado diversos workshops onde nós vamos encontrar com tantas equipes, as principais equipes do projeto, como o gerente do projeto, a CPFL, para a apresentação dos resultados. Onde eu entendo que esse vai ser um momento em que diversos setores da própria empresa serão convidados a participar e dar opinião e ajudar assim na melhor execução do projeto. Alguns produtos, então aqui eu fiz questão de juntar um... Claro que o NT não é o Novo Testamento, gente, é nota técnica, são muitos relatórios que a gente vai ter ao longo do projeto. E além dos vários relatórios que vão ter cada um a frente bem específico, como já comentei no começo, eu também teria o equipamento instalado e dos relatórios técnicos eu tenho alguns que eu marquei aqui que seria interessante eu levantar. Que vai ser aquela questão da apoio à criação de normas no Brasil com relação à segurança das pessoas de aplicação. Da apoio a uma mudança, ou melhor, apoio, uma sugestão de mudanças regulatórias que poderiam ser muito benéficas à aplicação de armazenamento. Questões realmente tecnológicas e por aí vai. Metodológicas do equipamento e tudo mais. São vários pontos que nós vamos ter. A nossa ideia é que ao final do projeto nós vamos ter um livro. Então nós vamos publicar um livro ao final do projeto com os principais elementos publicáveis do projeto. Obviamente que em alguns momentos, em algumas partes, pode ser que a CPFL tenha interesse que não seja aberta a essas informações. Ou o próprio a central eólica talvez não queira que seja aberta a algumas informações. Mas todas aquelas informações passíveis de publicação e domínio público nós vamos conjuntar tudo isso num livro que até talvez para a NEL fica mais fácil ter um bolo de publicação de todo o material junto. Teremos diversas teses, doutorados, exercitações e muitos artigos esperados. Então aplicação prática, recomendações e transferências de conhecimento ao longo dos 48 meses. E finalmente, calma, tem mais slides ainda, gente. Mas finalmente eu apresento a equipe do projeto. Então, num momento bem oportuno, somos quatro equipes bem definidas do projeto. Temos o ITEM, o ITEM é o Instituto de Tecnologia Edson Moura Mororó, fica lá no interior de Pernambuco, específico para trabalhar com baterias. Universidade Federal de Pernambuco, eu já trabalhei com projetos, inclusive tive um dos projetos com as melhores notas do grupo Neo Energia, 4,6 eu creio, vocês que deram essa nota. Muito obrigado. E eu sei que é um trabalho muito grande, a gente tem trabalhado com muita perseverança e com muita organização, que a gente sabe que isso é uma coisa muito séria, P&D. A PSR, que não vou nem falar, a PSR está aí no mercado há um bom tempo, extremamente famosa, no Brasil e fora do Brasil principalmente, com uma parte de consultoria. E a CPFL, que além de ser uma das grandes empresas de distribuição, também é uma grande empresa que trabalha na parte de geração com energias renováveis, que vai também ajudar bastante a gente nesse projeto. Eu não vou apresentar as pessoas todas, mas dentro aqui temos pessoas que vão estar bem voltadas à parte de simulação do sistema elétrico, tem pessoas que são voltadas à parte de teste, de tecnologia, então é toda uma equipe bem grande, vocês estão vendo aí, nós somos 54 profissionais, todo mundo vai tomar um susto quando vê um valor desse, mas dos 54 profissionais, 8 doutores, 17 mestres, 2 especialistas e um número bonito, 24 engenheiros, fora mais 4 técnicos, todos distribuídos entre todas as instituições. Nós temos, pelo menos, previsto nesse projeto, 4 doutores e 1 mestre. Bom, eu já tenho um aluno de mestrado iniciando, quer dizer, já vou garantir que essa nota na avaliação do final do projeto, eu vou ganhar, pelo menos, do ganho dessa parte aí, um aluno de doutorato que já iniciou os trabalhos em Recife com a gente. Aplicabilidade, então, principais aplicações para essa bateria piloto que nós queremos. Suavizar a intermitência da geração eólica, regulação de tensão e frequência e ampliar a garantia de energia firme das usinas eólicas. Aspectos essenciais, tempo de comutação e resposta, tempo de descarga e recarga da bateria, limitações de temperatura e operação, etc. Coisas que são muito importantes para a definição do tipo de bateria. Modelos e medições. Então, a gente vai ter muita parte de modelagem matemática, só que além da modelagem matemática, nós vamos ter medição tanto de características elétricas quanto de características meteorológicas dentro dos parques eólicos. E, com isso, a gente poder avaliar a questão do melhor local, o melhor tamanho da central da bateria. eu estou olhando para ver se vai vir uns 5 minutos para mim. 10? Então, vamos lá. Testes, vamos fazer testes isolados dos equipamentos, testes de integração de todos os componentes e, finalmente, o teste que é o mais arrojado de todos, que é a base interessante, que é o teste em campo. Então, é isso, estou vendo um exemplo, vocês vêm na minha teste de doutorado. Inclusive, o âmago desse projeto, eu me sinto muito confortável, porque variabilidade do recurso eólico e impacto do sistema elétrico de potência foi minha tese de doutorado. Claro que há 13 anos atrás ninguém fala isso, mas eu noto que hoje em dia isso ainda é um tema extremamente recorrente e importante. Inclusive, o modelo que eu desenvolvi, ele hoje é utilizado por muitas empresas no mundo inteiro. Foi desenvolvido na Dinamarca e hoje o pessoal na Alemanha, na Holanda e na Inglaterra, nos locais, tem utilizado o modelo que eu desenvolvi na minha tese de doutoramento, que é para o vento equivalente de centrais eólicas. Mas vamos lá. E agora vem o ponto que eu gostaria de pular, mas eu sei que eu tenho que falar para vocês, custos. Olha, não tem para onde correr, cara. Bateria é um elemento atualmente caro, então vejam bem que eu frisei bem, atualmente ele é caro. E se a gente dividir as equipes, acho que vocês já tiveram acesso a esses produtos, nós temos para equipamento, eu fiz aqui um top 3 que virou um top 4 daqui a pouco, top 5, os principais valores do projeto. Então, todo mundo vai tomar um susto, nossa bateria, estamos falando de 13,5 milhões. Você vai olhar para mim, pô, mas com um valor desse é absurdo, cara. Olha, como nós não definimos a tecnologia ainda, isso é uma estimativa de, pegamos uma bateria que eu sei que tem as características que são recomendadas para aplicação num projeto desse porte, desse tipo. E fizemos uma estimativa de importação de alguns componentes, por isso que eu tenho esse preço aí. E aí dentro estão incluindo várias despesas que depois, no momento oportuno, eu posso até explicar para vocês. 9,7 milhões para recursos humanos divididos em quatro equipes. Então, é só para vocês verem uma ideia, vocês vão ver um equipamentozinho lidar. Que raios um lidar está fazendo no projeto de bateria? Bom, o lidar é muito importante para mim para eu fazer a caracterização da turbulência na central eólica. Então, isso seria um componente muito bom com um grande apelo científico para todo o projeto se depender. Então, temos viagens, outros, mão de obra e o armazenamento em si, que a gente pode depois, caso seja necessário, quebrar. Vocês já viram muito parecidos os slides, não é? Na verdade, esse slide aqui, quem preparou foi o Celso aqui da PSR, mas eu vou tentar explicar um pouquinho, a gente tentou valorar essa bateria. Obviamente, se eu olhar a primeira parte de cima, se eu comprar a bateria importada para o exterior, simplesmente com as especificações básicas que nós temos, obviamente que não tem condições de eu sair do vermelho. Então, meu VPL vai lá, mesmo de 13 milhões e meio com todos os ganhos que a gente pode conseguir, com a variação eólica, aplicação para controle de frequência, garantia física e controle de tensão e sendo conservador, gente, nós não colocamos aqui o 100% disponibilidade do sistema para controle de tensão, eu não coloquei 100% da bateria para controle de frequência, nós tentamos fazer um valor mais ajustado possível, conseguimos chegar a uma cifra que eu conseguiria chegar a um valor presente líquido de 8,3 milhões, eu sei que isso é um valor muito grande. Fizemos algumas análises, algumas discussões com o fabricante de bateria e, numa expectativa de nacionalizar a bateria, um específico tipo de bateria ou tecnologia, esse custo já cairia facilmente, não estou falando ainda de observar o conversor de frequência, mas algo para 6 milhões de reais. E o conversor de frequência é um ponto interessante, lembra que eu falei para vocês que com a bateria de 2 megawatts para meia hora, ou seja, essa energia com 2 megawatts, eu posso operar com essa bateria até 4 mil megawatts, o que quer dizer que o meu conversor de frequência tem que ser sobredimensionado para isso. Ok? Bom, eu vou passar um pouquinho porque eu acho que o meu tempo está praticamente encerrado, mas graças a Deus eu cheguei nas considerações finais em tempo. Então, finalmente, só para fechar, é meu ponto de vista, é o ponto de vista da CPFL, da PSR, todos nós participando desse projeto, que esse projeto realmente é muito importante e tem todo um viés, tanto científico como de desenvolvimento para o nosso país. e nós temos desenvolver ferramentas que são muito importantes, compreensão, disseminação do armazenamento de baterias, o Energy Storage System, metodologia para inserção em centrais eólicas, metodologia para suportar o planejamento e, é claro, são ferramentas que serão aplicáveis ou utilizáveis, por assim dizer, para o EPE, ANEL, ONS, e demais empresas e assim também como o setor acadêmico, setor científico brasileiro. Fornecer subsídios para a evolução do aparato regulatório, claro, permitindo correta a valoração dos serviços fornecidos pelo armazenamento de energia em conjunto com baterias. Então, vamos ter um experimento com uma bateria de 2 megawatts, instalar, monitorar, isso é um ponto forte nosso, nós vamos simplesmente colocar o sistema lá e tchau, vai ser colocado e monitorado por um tempo. E importante, formação de até 7 pesquisadores com graduação, mestrado, doutorado, publicação de 14 artigos em congressos internacionais, eu vou mudar a ordem, internacionais e nacionais, elaboração de um livro com todos publicáveis do projeto. E aí, eu praticamente fecho minha apresentação, agradeço a todos a atenção e espero que tenha convencido. Anota, dá pra cima, gente. Obrigada, Rola. Então, abro o período de questões da banca, 15 minutos, esse é o nosso último projeto de hoje. Del, Moneece, muito boa apresentação. A pergunta é a respeito de metodologias ou procedimentos, porque você falou, vai ser escolhido um local onde tenha uma usina eólica e vai ser alocada, digamos assim, as baterias nesse local. Existe também algum subproduto, que eu já fiz essa pergunta antes, de forma a estabelecer metodologias para escolha de locais, por exemplo, que eu tenho energia, eu tenho armazenamento hidráulico, mas eu tenho uma quantidade muito grande de eólicas e fragiliza a questão do ponto de vista global sistêmico, ou seja, indicação de escolhas onde seria indicado a instalação de armazenamento. Poxa, adorei essa pergunta. Sim, inclusive, no momento inicial que nós estamos agora fazendo uma pré-seleção de possíveis locais considerando centrais eólicas da CPFL, um ponto que pesou muito se chama João Câmara. Obviamente que, nesse momento, é muito mais por experiência minha, trabalhar com o setor elétrico, fazendo vários estudos, mas é um ponto que é crítico nosso, é ao final do projeto a gente ter uma metodologia de dizer que local vai ser o mais apropriado para utilizar isso, essa bateria, esse armazenamento, sem falar que isso vai ter que impactar do outro lado, numa valoração disso, ou melhor, o quanto eu vou ganhar de ganhos reais para a bateria para que justifique ela. Então, sim, a ideia é que, dentro dos produtos, eu não pude mostrar todos, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, pelo menos, não está muito bom não, mas seria, nos primeiros momentos do projeto, a gente tem uma primeira versão, como escolher o local para aplicação de baterias, e aí vamos levar em consideração diversos aspectos. só Felipe Zaya, de novo, da CPFL, só complementar, acho que, a explicação do professor, até a gente tentou definir essa localização e o posicionamento das baterias, acho que a gente tem uma possibilidade de alocar uma bateria dentro de um parque eólico, acho que isso é uma aplicação, e a outra é olhar de um ponto de vista mais sistêmico, eventualmente numa ICG, ou numa instalação já de uma subestação de transmissão e de rede básica. A grande questão aqui é o seguinte, acho que a metodologia e o estudo nós vamos fazer com certeza. A opção por bateria e a proposta inicial é ficar dentro de um parque eólico em relação à questão do tamanho e do custo. Porque, eventualmente, se a gente partisse para as duas soluções ou também incluísse uma solução dentro de uma subestação, talvez a gente precisasse ter um, ou um segundo conjunto de bateria ou uma bateria um pouco maior para que a gente pudesse efetivamente estudar os impactos e aí a gente teria um custo também de projeto bem mais elevado. Mas a ideia aqui é estudar tanto o comportamento da bateria dentro de um parque, mas também o impacto dele no conjunto dos parques, que é o que a gente mostrou no primeiro slide do Estudo da UPE, quando você vai adicionando e vai olhando para o conjunto do sistema. Então, a ideia é olhar essas duas coisas. Celso, da PSR. E também a gente tem que ver como que a bateria ela responde à rede e à estrutura, aí analisando os benefícios da bateria, ou ela é um pouco mais focada para o controle de tensão, um pouco mais focada para o controle de frequência, ou a própria potência mesmo, aí sim dimensionar, especificar um ponto melhor para a utilização da bateria. Ainda tem um nicho de mercado para essa tecnologia, que é você indicar a própria eólica, ela participou de um leilão de margem e tem apenas uma determinada margem e ela quer mais do que aquilo. Então, quer dizer, ela está assegurada no mercado regulado uma margem e ela tem através do uso da bateria fora. A maioria, exatamente. Esse sinal econômico foi dado no Chile. No Chile tem uma usina térmica que viabilizou armazenamento de energia exatamente por causa disso. Tinha vendido a capacidade da usina. Mais do que podia. É, exatamente. em português, né? Tranquilo. Phil Taylor, Newcastle University. I've got a question related to understanding the value of energy storage in a situation like this and also how you're going to be able to answer those questions accurately with the real demonstrations. so it's a bit of a difficult problem I suppose because the wind farms that already exist have been sized on the basis they didn't have energy storage. So they're either not going to be constrained very often or never constrained at the moment. Is that they're not being they're not they weren't built they weren't oversized for the network because they thought they had a battery they were built to be economically viable without storage is that right? Yes. I mean otherwise somebody's made a very own economic investment then in all of these wind farms. So then if you put energy storage in you'll see some of the value but you won't see all of it because actually you would have built a bigger wind farm and then the duty and the scale of the storage device should have been bigger. So it's a little bit of a circular discussion between simulation design and physical trial. How are you going to navigate all of that? Bom, eu vou responder em português. Acho que são dois pontos importantes. O mais importante é a questão de como valorar a energia dessa bateria para o sistema. Bom, a forma como a gente teve a evolução da eólica no Brasil foi uma forma... Nós temos um crescimento muito grande atualmente. E temos locais em que nós temos encontrado problemas de operação... Me corrija, ONS? Você é do ONS, desculpa. Problemas de operação e problemas, inclusive, de limitação de operação de centrais eólicas devido a restrições da rede elétrica. Então, esse é um dos pontos que a gente pretende verificar como valorar ou como aumentar. E alguns problemas estão surgindo depois, a questão aplicadas à qualidade de energia elétrica. Então, a variabilidade, etc. Então, esse foi um ponto que nós seguimos para tentar valorar energia neste momento. Não sei se eu respondi as questões. O Zaya. Aqui, o Zaya. Acho que, para tentar responder a pergunta, acho que é necessário também entender muito, talvez, das diferenças entre o modelo regulatório brasileiro e, talvez, inglês. No Brasil, o modelo que a gente tem hoje é, os geradores entram em um leilão, eles são habilitados e ganham um leilão. O sistema tem que correr atrás depois para conectar e fazer essas usinas operarem. E, talvez, a solução que a gente tenha hoje de transmissão e a gente tem uma condição também bem diferente da que, às vezes, muitas vezes, a gente simulou que é a questão das hidrelétricas, principalmente na região nordeste, que, muitas vezes, na nossa simulação, a gente tinha água, tinha os armazenamentos e conseguia gerar dentro daquele subsistema. E, hoje, a gente está numa situação que a gente não tem as hidrelétricas e está contando muito mais com as térmicas. Então, no fundo, hoje, talvez, o que a gente está tentando entender com a bateria é, o modelo de operação que a gente tem hoje, forçado por algumas condições meteorológicas, de falta de chuva, naquele subsistema e de inserção do desenho que foi feito da questão de transmissão, talvez ele não tenha sido ótimo e, talvez, a bateria, sim, forneça uma solução mais barata, hoje, de operação do que a condição que a gente tem hoje em operação. Então, o modelo brasileiro, ele não necessariamente ele leva em conta a melhor solução quando você constrói o parque, porque o leilão, ele, até tem algumas regras, é um modelo mais combate, estou dizendo que ele não leva em conta em nenhum momento, mas, o sistema, ele vem depois para tentar atender e incluir aquela geração no sistema. Só ainda complementando, por isso que está sendo proposto aqui, a ideia é tentar, ousar, contribuir com o planejamento da expansão do sistema também. Quer comentar algo sobre isso? Porque temos outras questões. Dona Dom. Del, Moni, essa eu confirmei aqui com o Fábio, as primeiras usinas eólicas que foram inseridas aqui no sistema, eles estavam, eram um outro modelo, há décadas atrás, e havia a tentativa de atrair essas usinas eólicas. Então, era como a regulação era, nesse modelo, o sistema tinha que correr atrás e viabilizar o montante que fosse proposto e no local que fosse proposto. Os leilões mais recentes já são diferentes. Os leilões mais recentes têm leilão de margem. Então, primeiro, é feito o leilão da margem que é disponibilizado pelo sistema. Então, esse caso é claramente aplicável às antigas usinas eólicas que estavam no modelo regulatório diferentes. Não as de hoje. As de hoje é risco do empreendedor. de margem de margem Eu devo responder em português. Mas a ideia é suavizar a produção eólica, diminuindo os picos de variabilidade eólica. Uma experiência parecida que foi feita na Universidade de Sheffield, eu creio. Inclusive estava participando aqui das reuniões que a ANEL promoveu junto com a ABAC, a BRADI, é isso, minha desculpa. E qualidade de energia também é o segundo aspecto, exatamente, desculpa. Boa noite, Alexandre Ceciliano BNDES. Minha dúvida é um pouco em linha do que vocês estão debatendo agora nesse exato momento. Minha dúvida é mais do sistema interligado nacional, porque com a expansão da eólica, mais de 16 gigas contratado, já existem discussões a qual é a capacidade do Nordeste suportar a exerção de 40, 50 gigas. E aí já joga a minha dúvida. Esse tipo de iniciativa, o que ele grega de margem ou de capacidade de exploração do potencial do Nordeste, que é violento, é mais de 400 gigas, pelo que se fala. Enfim, qual seria o grande benefício desse projeto, no que se refere à penetração da fonte eólica no Nordeste do país? Esse é exatamente um dos pontos mais fortes do projeto. Não só resolver problemas que a gente tem, mas permitir o aumento. Como eu falei no começo, uma das análises que a EPE fez é dizendo, se eu tiver 13 gigawatts na região 12,7, me corrija se eu estiver errado, o que eu vou ter de impacto da eólica no sistema elétrico, inclusive um dos aspectos que foi levantado, a question mark, um ponto, mas vem cá, se eu tiver 13 gigawatts, considerando 8% de variação, ou considerando, no caso eu dizia, máxima de 15%, isso vai impactar no quê? Talvez eu tenha que ter uma máquina mais girando. Então, na verdade, a ideia é você prever um aumento do crescimento da inserção eólica na região Nordeste, vamos dizer a região Nordeste, a princípio, mas daqui a pouco vai ser aplicável ao Sul do Brasil também. Nós temos várias centrais eólicas, e a ideia é você melhorar e permitir a operação de mais energia eólica na região. Claro, com que eu consiga ficar na faixa de segurança, dentro das marchas de segurança, tanto de qualidade de energia, como também de estabilidade do sistema elétrico. Então, esse é um ponto que é interessante, que ele agrega muito nessa linha. Tanto é que um dos pontos que está lá é justamente o planejamento da operação e expansão, considerando, claro que na prática a gente não vai conseguir, mas se o modelo de 2 MB funcionar para controle de frequência, de tensão, realmente fornecer energia na hora que a rede precisa e com a velocidade que a rede precise, aí sim a gente fala, se tivesse tanto de bateria nesse ponto da rede, ou próximo desse parque aqui, teria benefício ou não? Isso é justamente um dos objetivos do estudo, é avaliar tanto na parte da eólica e depois ampliar isso para o sistema em si, para o modelo, para o sistema também. É um dos pontos. É um dos pontos. O foco, nós vamos ver, perto do, em alguns, ele não sabe exatamente o local ainda, mas é perto do parque eólico, como que a bateria reage, quais são os benefícios reais que esse tipo de bateria vai fornecer, e se a bateria for aplicada em outro ponto, com um tamanho maior, como que o sistema, quais os benefícios que ela traria para o sistema. É justamente. Só para deixar bem claro, os estudos vão ser feitos para as duas aplicações, mas o teste piloto vai ser só para uma aplicação de escala menor, e não de, então, de novo, por essa questão do custo e da razoabilidade, não ter um equipamento de armazenamento maior. Só sobre a questão da tecnologia, se, eventualmente, realmente, talvez para soluções de maior grande porte de um sistema de equalização de rede básica ou de transmissão, para grandes volumes de energia, eventualmente a bateria, efetivamente, possa não ser a melhor tecnologia, pode ser que exista alguma outra tecnologia que se aplique. De novo, como para essa aplicação a gente não vai ter um piloto, então, por isso que a gente vai até estudar e ver a literatura e entender melhores modelos para esse caso também, mas o piloto aqui vai estar focado em bateria, porque a gente tem, para esse tamanho, ele consegue resolver a situação e para suavizar a geração de um parque. O Alexandre Pernides quer complementar? E aí tem uma pergunta que seria mais uma provocação, e aí, na verdade, eu deveria ter feito antes, porque se referir a todos os projetos de armazenamento. No mundo, a gente vê discussões sobre precificação das coisas e precificação do armazenamento. Já que a gente está numa chamada de P&D que também busca ver questões regulatórias e de mercado, eu queria saber de vocês se vocês avaliam a possibilidade na parte regulatória, precificação de armazenamento. Sim, isso é uma das saídas, acho que até o Celso pode falar um pouco mais da PSR, que é a parte dele. O que a gente gostaria muito é que aquela barrinha vermelha no final, ela fique verde com um atir bem elevado, mas, realmente, ver o custo da bateria, a gente tem que ver o benefício que ela vai causar para o sistema. Então, esses benefícios que a gente quer elencar, e depois, como poderia ser precificado esse benefício, essa qualidade que a bateria está trazendo para a rede, ou para a qualidade de energia, ou para o próprio parque em si. Que daí serão para os passados, e alguns podem não ser beneficiados disso, mas os futuros, com certeza, seriam. Uma última questão. Paola, do ITEM. Só complementando o que o Zaya falou antes, exatamente no começo, no primeiro ano, tem um estudo de tecnologias, e aí vai ser feita a aprovação pela mesa da CPFL, a tecnologia a ser utilizada. A gente já vê os sistemas de baterias como uma aplicação mais sugestiva para o Brasil, mas vai caber à CPFL essa decisão, e vai caber em diversos tópicos de decisão qual será a tecnologia utilizada. O consenso é utilizar tecnologias maduras, eu acho que esse é um ponto fechado. Mas será, como final, recomendações de PSR, TEM e o FPE, para que a CPFL decida, pensando no Brasil e pensando nesse cenário de utilizar para os próximos parques eólicos, para o sistema, no futuro. Então, essa é uma preocupação muito presente nesse estudo. Tem mais alguma questão? Um minuto. Eu fico feliz de ver tanta gente aqui a essa hora ainda. Isso é muito bom, isso. E aí, só uma outra pergunta. Eu estava perguntando, você está pensando em usar o uso de trânsito, mas também, você está pensando em operar o farro abaixo do seu máximo de energia de energia para que você tenha a capacidade de rampar o o farro de energia de energia e de energia de energia usando o mecanismo de pêche, para ajudar com o smoothing, como usar o uso de trânsito. Porque você pode encontrar que há um ponto de energia entre o geral de eficiência, round-trip eficiência of the storage device and also a little bit of a trade-off of a loss of, you know, operating maybe 5% or a little bit less than the optimal power point because then that allows the wind farms to move up and down as well as using a storage system and there's some research that says that this can be overall more optimum and means that you can have a smaller storage device which, obviously, as we've all said, is expensive at the moment. I will be very honest. This is a line that I would not like to follow because it would have many impacts in various agents. Inicialmente, in the own proprietário of the central eólica when he will have to reduce his operation to be able to reach a ramping or a reserve girly spinning reserve if he needs in a case of this. So, in reality, we don't think in this line or even we don't think in this line and this is a negative point because it's a negative because it's a negative because it's a negative and the value of the energy but for a question really of impact in the operation of the electric field but I have a lot of this as a point that is very positive particularly in Germany we have been following this line for that the central eólica have a response. There's a second aspect that one of the locations of the central eólices that's to be applied são tecnologias mais antigas de máquinas da SUSLOM da indiana em que eu não teria essa flexibilidade de operar as máquinas nessa situação. São máquinas mais antigas. Alguma questão final? Não? Então podemos encerrar agradecendo Eu agradeço a todos. A todos, a toda a equipe. Agradeço todas as empresas participantes. para a banca de avaliação amanhã nós começamos um pouquinho mais cedo 8h45. Reforçando, nós estamos até o dia 15 de fevereiro para a finalização da avaliação de todos os projetos. Então, nós vamos é o mesmo endereço eletrônico P&D estratégico. Se vocês quiserem entregar a mão ao final dessa semana nós também estamos recebendo a equipe da SPE. Mas estamos até o dia 15 e eventuais se ainda tiveram alguma dúvida encaminham para a gente encaminhar as empresas proponentes. Ok? Então, obrigada. Boa tarde. Boa noite. 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 Obrigado.